CD 16 O Anel viaja para Sul Mais tarde, nesse mesmo dia, os hobbits efetuaram uma reunião em que só eles participaram, no quarto de Bilbo. Mary e Pippin ficaram indignados quando souberam que Sam se introduzira no conselho e fora escolhido para companheiro de Frodo. É muito injusto, protestou Pippin. Em vez de o expulsar e de o acorrentar, Elrond recompensou-lhe o atrevimento? Recompensou-lhe, repetiu Frodo, pois eu não consigo imaginar um castigo mais severo. Estão a falar sem pensar. Se consideram uma recompensa a condenação a participar nesta viagem sem esperança. — Ontem sonhei que a minha missão estava cumprida e poderia descansar aqui muito tempo, talvez para sempre. — Não me admira e gostaria que pudesses, realmente — redarguiu Mary. — Mas é ao Sam que estamos a invejar e não a ti. Se tens de partir, será um castigo para qualquer de nós ficar, até mesmo em Rivendell. Percorremos um longo caminho contigo e passamos juntos por alguns maus bocados. — Queremos continuar. — Era isso que eu queria dizer — afirmou Pippin. — Nós, hobbits, devemos unir-nos e assim faremos. Eu irei contigo, a não ser que me acorrentem. Tem de haver alguém inteligente no grupo. — Então tu não serás com certeza escolhido, peregrino Tuk — exclamou Gandalf, a espreitar para dentro do quarto pela janela que ficava perto do chão. — Estão todos a preocupar-se desnecessariamente, pois ainda não está nada decidido. — Ainda não está nada decidido — repetiu Pippin. — Então o que estiveram a fazer? Passaram horas fechados. — A conversar — disse Bilbo. — Conversou-se muito e toda a gente soube uma novidade de arregalar o olho. Até o velho Gandalf. Creio que aquela noticiazinha do Legolas a respeito de Gollum, até a ele o apanhou de surpresa, embora disfarçasse. — Engana-se — contestou Gandalf. — Não prestou atenção. — Eu já soubera a notícia por intermédio de Guairir. Se quer que lhe diga, os únicos que disseram coisas de arregalar verdadeiramente o olho para usar a sua expressão foram você e o Frodo. E eu fui o único que não fiquei surpreendido. — Bem, de qualquer modo não se decidiu nada além da escolha do pobre Frodo e do Sam — insistiu Bilbo. — Desde o princípio receiei que isso acontecesse, se me recusassem. — No entanto, estou convencido de que Elrond mandará um número de pessoas razoável quando chegarem as notícias. — Já começaram a partir, Gandalf? — Já — respondeu o feiticeiro. — Alguns dos batedores já partiram e amanhã partirão mais. Elrond está a mandar elfos e eles estabelecerão contato com os caminhantes e, talvez, com a gente de Tranduil, na Floresta Tenebrosa. Aragorn também partiu com os filhos de Elrond. Teremos de bater as terras circundantes num raio de muitas léguas antes de tomar qualquer iniciativa. Portanto, anima-te, Frodo. Provavelmente terás aqui uma longa estada. — Ai — suspirou Sam tristemente — esperaremos somente o tempo suficiente para o inverno chegar. — Isso não se pode remediar — afirmou Bilbo — e a culpa é, em parte, tua, Frodo, meu rapaz, por teres insistido em esperar pelo meu aniversário. — Não posso deixar de pensar que foi uma estranha maneira de o celebrar. Eu não teria escolhido esse dia para deixar entrar os vaguenses de Vila do Saco no fundo do saco. Mas contra fatos não há argumentos e a realidade agora é esta. Não podem esperar até a primavera e só podem partir quando as notícias dos batedores chegarem. — Quando o inverno começa a sentir-se e as pedras estalam na noite gélida. Quando os charcos escurecem e as árvores se despem, é duro ter de viver ao relento. — Receio, no entanto, que seja essa a sorte que os espera. — Também eu — disse Gandalf. — Não poderemos partir enquanto não descobrirmos que é feito dos cavaleiros. — Pensava que tinham sido todos destruídos pela enxurrada. Observou Merry. — Não se destroem assim espectros do anel, redarguiu de Gandalf. O poder do seu senhor está neles e só ele os mantém ou aniquilam. Esperamos que tenham ficado todos sem cavalos e sem disfarces, o que os tornará temporariamente menos perigosos. — Mas mesmo disso temos de adquirir a certeza. — Entretanto, deves tentar esquecer as tuas preocupações, Frodo. — Não sei se poderei fazer alguma coisa para te ajudar, mas deixa-me segredar-te o seguinte ao ouvido. — Alguém disse que era necessária a inteligência no grupo e tinha razão. — Acho que irei contigo. — A notícia causou uma alegria tão grande a Frodo que Gandalf se levantou do parapeito da janela onde estivera sentado, tirou o chapéu e curvou-se. — Eu disse apenas, acho que irei contigo. Por enquanto não consideres nada garantido. — Elrond terá muito a dizer neste assunto, assim como o teu amigo passo de gigante. — Isso lembra-me que preciso de falar com Elrond. Tenho de ir andando. — Quanto tempo calcula que passarei aqui? Perguntou Frodo a Bilbo quando Gandalf os deixou. — Ah, não sei. Não consigo contar os dias em Rivendell, mas acho que será muito tempo. Poderemos ter algumas boas conversas. — O que dizes a ajudar-me com o meu livro e começar o seguinte? — Já pensaste em algum fim? — Já pensei em vários, mas são todos tristes e desagradáveis — respondeu Frodo. — Oh, isso não serve — protestou Bilbo. — Os livros têm de ter fins felizes. — O que te parece este? — E assentaram todos e passaram o resto da vida juntos e felizes. — Seria bonito se acontecesse — respondeu Frodo. — Ah — exclamou Sam — e onde viverão eles? É isso que muitas vezes me pergunto. — Durante algum tempo, os hobbits continuaram a falar e a pensar na viagem passada e nos perigos que os esperavam. Mas a virtude da terra de Rivendell era tão grande que em breve o medo e a ansiedade lhes abandonaram o espírito. O futuro, bom ou mal, não foi esquecido, mas deixou de exercer qualquer poder sobre o presente. A saúde e a esperança fortaleceram-se e eles passaram a contentar-se com cada dia bom que viviam e a encontrar prazer em cada refeição e em cada palavra e canção. Assim foram correndo os dias, nascendo cada manhã luminosa e amena e chegando cada anoitecer fresco e desanuviado. Mas o outono aproximava-se depressa do fim. Lentamente, a luz dourada transformou-se em pálida prata e as folhas mais persistentes caíram das árvores nuas. Começou a soprar um vento frio das montanhas nebulosas, a leste. A lua dos caçadores crescia, redonda, no céu noturno e punha em fuga as estrelas mais pequenas. Mas no sul brilhava uma estrela vermelha. Todas as noites, quando a lua morria, a estrela brilhava cada vez mais. Frodo via-a da janela, no abismo do céu, a brilhar como um olho atento. Que coruscava por cima das árvores na orla do vale. Os hobbits estavam em casa de Elrond havia quase dois meses. Novembro passara levando consigo os últimos farrapos do outono. E corria dezembro, quando os batedores começaram a regressar. Alguns tinham viajado para o norte, para além das nascentes do Hoarwell, nos Atenmoors. Outros tinham viajado para o oeste e, com a ajuda de Aragorn e dos caminhantes, esquadrinhado as terras que ficavam muito abaixo do rio Cinzento, até Tarbad, onde a velha estrada do norte atravessava o rio junto de uma cidade em ruínas. Tinham ido muitos para leste e sul, e alguns deles atravessado as montanhas e penetrado na floresta tenebrosa, enquanto outros tinham subido o desfiladeiro na nascente do rio Alegre, descido à terra erma, percorrido os campos alegres e, finalmente, chegado à velha casa de Radagast, em Rosgobel. Mas Radagast não estava, e eles tinham regressado pela alta passagem, a que chamavam Escada do Regato Sombrio. Os filhos de Elrond, Eladam e Elhorith, foram os últimos a chegar. Tinham feito uma grande viagem, passando do Filão de Prata para uma região estranha, mas recusaram-se a falar da sua missão fosse a quem fosse, tirando Elrond. Os batedores não tinham descoberto, em lado nenhum, quaisquer sinais ou notícias dos cavaleiros ou de outros servos do inimigo. Nem as águias das montanhas nebulosas lhes tinham dado novidades. Também não tinham visto nem ouvido nada a respeito de Gollum. Mas os lobos selvagens continuavam a concentrar-se e andavam de novo a caçar muito a montante do grande rio. Três dos cavalos pretos tinham logo sido encontrados, afogados, no val inundado. Nos rochedos dos rápidos mais abaixo foram descobertos os cadáveres de mais cinco, assim como uma comprida capa preta rasgada e esfarrapada. Não se encontraram mais vestígios dos cavaleiros negros e em lado algum se sentira a sua presença. Dir-se-ia que tinham desaparecido do norte. A oito dos nove sabemos pelo menos o que aconteceu, comentou Gandalf. É temerário ter a certeza. No entanto, creio que podemos ter esperança de que os espectros do anel foram dispersados e se viram obrigados a regressar, da melhor maneira que puderam, à casa do seu amo, em Mordor, vazios e informes. Se assim foi, ainda passará algum tempo antes de poderem recomeçar a caçada. Claro que o inimigo tem outros servidores, mas mesmo esses terão de percorrer toda a distância até as fronteiras de Rivendell para poderem descobrir-nos a pista. E, se tivermos cuidado, ela será difícil de encontrar, mas é preciso que nós não a trazemos mais. Elrond mandou chamar os hobbits. Olhou gravemente para Frodo e disse Chegou o momento. Se o anel tem de partir, deve ser em breve. Os que partirem com ele não devem contar com a ajuda de guerra ou força na sua missão. Tem de penetrar no domínio do inimigo. Longe de qualquer socorro. Continua fiel à sua palavra, Frodo, de que será o portador do anel? Continuo. Irei com Sam. Então não o posso ajudar muito, nem mesmo com conselhos, declarou Elrond. Pouco consigo prever do seu caminho e não sei como executará a sua tarefa. A sombra já chegou ao seu pé das montanhas e aproxima-se cada vez mais, mesmo até os limites do rio cinzento. E tudo quanto está debaixo da sombra é negro para mim. Encontrará muitos inimigos, alguns declarados e outros disfarçados. E também poderá encontrar amigos no seu caminho quando menos o esperar. Enviarei as mensagens que puder a aqueles que conheço no vasto mundo. Mas as terras tornaram-se tão perigosas que é muito possível que algumas se extraviem ou não cheguem mais depressa do que você. Escolherei os companheiros que irão consigo na medida em que eles o queiram ou a sorte o permitam. O número deve ser reduzido, pois a sua esperança reside na rapidez e no segredo. Mesmo que eu tivesse uma hoste de elfos couraçados dos tempos antigos, de pouco serviria, a não ser para despertar a curiosidade de Mordor. O grupo do anel será constituído por nove, e os nove caminhantes terão de fazer frente aos nove cavaleiros, que são uma força do mal. Gandalf irá consigo e com o seu fiel servidor, pois esta será a grande missão de Gandalf e talvez o fim dos seus trabalhos. Quanto aos restantes, representarão os outros povos livres do mundo. Elfos, anões e homens. Legolas irá pelos elfos e Ginli, filho de Gloin, pelos anões. Estão dispostos a ir, pelo menos, até aos desfiladeiros das montanhas e talvez mais longe. Pelos homens terá Aragorn, filho de Arathorn, pois o anel de Isildur respeita-lhe de perto. Passo de gigante, exclamou Frodo. Sim, confirmou o visado a sorrir. Mais uma vez peço autorização para ser seu companheiro, Frodo. Ter-lhe-ia suplicado que me acompanhasse, respondeu-lhe o hobbit, se não pensasse que ia para Minas Tirith com Boromir. Vou, e a espada que foi partida será de novo forjada antes de eu partir para a guerra. Mas o seu caminho e o nosso caminho serão o mesmo durante muitas centenas de quilômetros. Por isso, Boromir também fará parte do grupo. É um homem valente. Falta arranjar mais dois, disse Elrond. Vou pensar no assunto e talvez arranje na minha casa algum que me pareça bom para o fim em vista. Mas assim não ficará lugar para nós, exclamou Pippin, cheio de desânimo. Não queremos ficar para trás. Queremos ir com Frodo. — Dizem isso porque não compreendem nem podem imaginar o que os espera — redarguiu Elrond. — Frodo também não — disse Gandalf a apoiar inesperadamente Pippin. Nem nenhum de nós o compreende claramente. É verdade que se estes hobbits compreendessem o perigo que nos espera, não ousariam ir. Mas mesmo assim continuariam a desejar ir, ou a desejar serem capazes de ousar, e sentir-se-iam envergonhados e infelizes. Acho, Elrond, que nesta questão seria conveniente confiar mais na sua amizade do que numa grande sabedoria. Mesmo que escolhesse para nos acompanhar um nobre elfo como Glorfindel, ele não poderia atacar a Torre Negra nem abrir o caminho para o fogo, apesar do poder que possui. — Fala gravemente, mas eu duvido — disse Elrond. — Presinto que o Shire já não está livre de perigo, e eu pensava mandar regressar estes dois como mensageiros para fazerem o que pudessem de acordo com os hábitos do seu país, para avisarem o povo do perigo que corre. De qualquer modo, considero que o mais jovem dos dois, peregrino Tuque, deve ficar. O meu coração opõe-se à sua ida. — Então, mestre Elrond, terá de me meter na prisão ou de me mandar para casa amarrado num saco. De contrário, seguirei o grupo — afirmou Pippin. — Pronto, que assim seja. — Irão — resignou-se Elrond a suspirar. — Assim, a conta de nove está completa. O grupo deve partir dentro de sete dias. — A espada de Elendil foi de novo forjada por ferreiros élficos, e na lâmina foram gravadas sete estrelas entre o crescente da lua e o sol raiado, com muitos caracteres rúnicos à volta, pois Aragorn, filho de Arathorn, ia para a guerra nas fronteiras de Mordor. A espada brilhava muito depois de novamente inteira. A luz do sol refugia, vermelha, nela, enquanto a da lua refugia friamente. O seu gume era duro e cortante, e Aragorn deu-lhe outro nome. Chamou-lhe Anduril, Flama do Ocidente. Aragorn e Gandalf passeavam juntos, ou sentavam-se a conversar do caminho e dos perigos que se lhes deparariam. E estudavam os mapas e os livros com figuras e quadros existentes em casa de Elrond. Às vezes Frodo acompanhava-os, mas preferia confiar na sua orientação e passar o máximo de tempo possível com o Bilbo. Nesses últimos dias, os hobbits reuniam-se ao anoitecer no Salão do Fogo, e, entre muitas histórias, ouviram contar, completa, a balada de Beren e Lúthien e a conquista da Grande Joia. Mas de dia, enquanto Mary e Pippin andavam por fora, Frodo e Sam encontravam-se com Bilbo no pequeno quarto deste. Então Bilbo lia-lhes passagens do seu livro, que parecia ainda muito incompleto, ou fragmentos dos seus versos, ou tomava apontamentos das aventuras de Frodo. Na manhã do último dia, Frodo ficou sozinho com o Bilbo e o velho hobbit tirou uma caixa de madeira debaixo da cama. Abriu-a e remexeu no interior. — Aqui está a tua espada, Frodo. Estava partida, como sabes, e eu tomei conta dela, para ficar em segurança. Mas esqueci-me de perguntar aos ferreiros se a podiam arranjar. Agora já não há tempo. Por isso, pensei que não te importasses de ficar com esta. Tirou da caixa uma pequena espada, numa velha e modesta bainha de couro. Depois, desembaimou-a, e a lâmina polida e bem cuidada cintilou-o de súbito, fria e refulgente. — É o ferrão! — explicou, enquanto a cravava profundamente com pouco esforço, numa viga de madeira. — Guarda-a, se quiseres. Eu não voltarei a precisar dela. Espero. Frodo aceitou-a agradecido. — Há também isto! — continuou o Bilbo e tirou da caixa um embrulho que pareceu pesado em relação ao seu tamanho. Desembrulhou diversas voltas de tecido velho e mostrou uma pequena cota de malha. Era feita de muitos anéis, apertadamente entretecidos. Tão flexível que parecia de tecido. Fria como o gelo e mais dura do que o aço. — Brilhava como prata ao luar e estava cravejada de pedras preciosas brancas. Completava um cinto de madre-pérola e cristal. — É bonita, não é? — perguntou Bilbo, aproximando-a da luz. — Bonita e útil. É a minha cota de malha dos anões que Thorin me deu. — Fui buscá-la a Mitchell Delvin antes de partir e juntei-a à minha bagagem. Trouxe comigo todas as recordações da minha viagem, exceto o anel. No entanto, não esperava ter de usar isto e, agora, não me faz falta, a não ser para a admirar, às vezes. Quase lhe não sentimos o peso quando a vestimos. — Eu pareceria... bem, acho que não me ficaria bem — protestou Frodo. — Exatamente o que eu disse também — observou Bilbo. — Mas não te importes com as aparências. Podes usá-la debaixo do vestuário exterior. Vá, tens de compartilhar este segredo comigo. Não digas a ninguém. Eu sentir-me-ei mais descansado se souber que a usas. Tenho a impressão de que resistirá até mesmo às facas dos cavaleiros negros — acrescentou Baixinho. — Está bem, aceito. Bilbo vestiu-lhe e ajustou-lhe o ferrão no rutilante cinto. Em seguida, Frodo vestiu por cima os calções, a túnica e o casaco sujos da viagem. — Pareces um simples hobbit — comentou Bilbo. — Mas agora as aparências iludem e não és o que pareces à superfície. — Felicidades! Virou-se e olhou pela janela a tentar tautear uma melodia. — Não sei agradecer-lhe como merece, Bilbo, por isto e por toda a sua passada bondade para comigo — disse Frodo. — Nem tentes — replicou o velho hobbit, que se virou e lhe deu uma palmada nas costas. — Ui, agora aleijas quando te damos uma palmada nas costas. O que importa é que os hobbits sejam unidos, sobretudo os baguenses. Em troca, só te peço que tenhas contigo o máximo cuidado possível e que no regresso tragas todas as notícias, canções antigas e histórias que descobrires. — Eu faria o possível por concluir o meu livro antes de voltares. Gostaria de escrever o segundo, se sobreviver. Calou-se, virou-se de novo para a janela e cantou docemente. Sento-me à lareira e penso em tudo quanto vi, em flores dos prados e borboletas de estios já passados, em folhas amarelas e finas teias de outono que vivi, com névoa matinal e sol prateado e vento a soprar-me no cabelo. Sento-me à lareira e penso como será o mundo quando chegar o inverno sem uma primavera que não verei. Pois há tantas coisas que eu nunca vi. Em todas as florestas, cada primavera, há um verde diferente. Sento-me à lareira e penso em gente de há muito tempo e em gente que verá um mundo que nunca conhecerei. Mas enquanto, sentado, penso em tempos que lá vão, o ouvido está atento ao regresso, de passos e as vozes à porta. Estava um dia frio e cinzento de fins de dezembro. O vento leste passava através dos ramos nus das árvores e assobiava nos pinheiros escuros dos montes. Nuvens esfarrapadas passavam a correr, negras e baixas. Quando as sombras tristes do entardecer começaram a alastrar, o grupo preparou-se para partir. Estava combinado que partiriam ao crepúsculo, pois Elrond aconselhava-os a viajar sempre que possível ao abrigo da noite, até estarem longe de Rivendell. Devem recear os muitos olhos dos servos de Sauron, dizia. Estou certo de que já chegaram ao conhecimento dele notícias do desaire dos cavaleiros, o que deve tê-lo enchido de ira. Por isso deve ter espiões apeados e voadores nas terras setentrionais. Até mesmo do céu que os cobres se devem precaver, enquanto viajarem. O grupo levou pouco material de guerra, pois a sua esperança residia no segredo e não no combate. Aragorn levava Andúrio. Mas era essa a sua única arma e vestia de verde e castanho baços como um caminhante dos ermos. Oromir levava uma espada comprida, de formato semelhante ao de Andúrio, mas de menos nobre estirpe. E munira-se de um escudo e do seu chifre de guerra. Soa forte e claro nos vales dos montes, disse. E quando soa os inimigos de Gondor que fujam. Levou o chifre aos lábios, soprou e o eco do toque saltou de rocha em rocha e todos quantos ouviram tal voz em Rivendell logo se levantaram. Devia evitar tocar esse chifre, Boromir. Recomendou-lhe Elrond, enquanto não estiver de novo nas fronteiras da sua terra ou a premente necessidade a tal o obrigar. Talvez tenha razão, admitiu Boromir. Mas tenho sempre deixado a minha trompa soar à partida e, embora depois tenhamos de caminhar na sombra, não partirei como um ladrão pela calada da noite. Kenley, o anão, era o único que usava abertamente uma curta cota de anéis de aço, pois os anões não se assustam com pesos e no cinto levavam um machado de lâmina larga. Légolas tinha um arco e uma aljava e no cinto uma comprida faca branca. Os hobbits mais novos levavam as espadas que tinham trazido da anta e Frodo levava apenas o ferrão e a cota de malhoa oculta sob o vestuário, como Bilbo recomendara. Gandalf levava o seu bastão e, singida a cinta, a espada élfica Glambring, companheira de Orcrist, que jazia agora no peito de Thorin, sob a montanha solitária. Elrond fornecera a todos roupas grossas e quentes e tinham todos casacos e capas forrados de pele. As provisões alimentares, as roupas extra, os cobertores e outras coisas necessárias foram carregadas num pônei, nem mais nem menos do que o pobre animal que tinham trazido de Bree. A estada em Rivendell operara nele uma modificação espantosa. Tornara-se lustroso e parecia possuir o vigor da juventude. Fora Sam que insistir em escolhê-lo, alegando que Bilbo, como lhe chamava, definharia se não fosse com eles. Aquele animal quase que fala, afirmou, e falaria mesmo se ficasse aqui mais tempo. Lançou-me um olhar tão claro como as palavras do Sr. Pippin. Se não me levas contigo, Sam, vou atrás de ti sozinho. Por isso, Bilbo acompanhava-os como besta de carga, embora fosse o único membro do grupo que não parecia deprimido. As despedidas tinham sido feitas no grande salão junto da lareira, e naquele momento só estavam à espera de Gandalf, que ainda não saíra de casa. Das portas abertas saía um reflexo do lume, e nas muitas janelas brilhavam luzes suaves. Bilbo, embrulhado numa capa, estava silencioso ao lado de Frodo, no degrau. Aragorn estava sentado, com a cabeça pendente para os joelhos. Só Elrond sabia exatamente o que significava para ele aquela hora. Os outros distinguiam-se como sombras cinzentas na escuridão. Sam, de pé junto do pônei, sorvia o ar e fitava melancolicamente a mancha negra onde o rio rugia, pedregoso, embaixo. O seu desejo de aventura nunca atingira um nível tão baixo. Bill, meu rapaz, disse ao pônei, não te devias ter juntado a nós. Devias ficar aqui, a comer o melhor dos fênus até a erva nova nascer. Bill agitou a cauda e não disse nada. Sam ajeitou melhor a mochila que tinha às costas e, mentalmente, passou em revista, inquieto, o que nela metera, ao mesmo tempo que perguntava a si próprio se teria esquecido alguma coisa. Levava o seu maior tesouro, o equipamento de cozinha. A caixinha de sal, de que nunca se esquecia e que enchia sempre que tinha oportunidade. Uma boa quantidade de erva de cachimbo, mas longe de ser suficiente, aposto. Pederneira e isca, meias de lã, roupa interior, vários pequenos objetos do amo de que Frodo se esquecera e que ele guardara para os apresentar triunfalmente quando fossem necessários. Passou em revista todas essas coisas. — Corda! — murmurou. — Não levo corda. E ainda ontem à noite disseste para contigo. — Sam, que dizes a um bocado de corda. Vais precisar dela, se não a levares. — Precisarei, com certeza, mas paciência. Agora não a posso arranjar. Nesse momento, Elrond saiu de casa com Gandalf e pediu ao grupo que se aproximasse. — Estas são as minhas últimas palavras — disse, em voz baixa. O portador do anel vai partir em demanda do monte da condenação. Só a ele se impõe uma responsabilidade. Não atirar o anel fora, não o entregar a nenhum servidor do inimigo e não deixar ninguém tocar-lhe, a não serem membros do grupo e do conselho, e mesmo esses só em circunstâncias de extrema necessidade. Os outros vão com ele livremente como companheiros, para o ajudarem no caminho. Podem demorar-se, voltar para trás ou seguir por outros caminhos, como o acaso permitir. — Quanto mais longe forem, menos fácil será retrocederem. No entanto, não se lhes exige nenhum juramento, nem se lhes impõe nenhuma obrigação de irem mais longe do que quiserem, pois ainda desconhecem a força dos seus corações e não podem prever o que cada um encontrará no caminho. — Desleal é aquele que se despede quando a estrada escurece — observou Guilherme. — Talvez — admitiu Elrond —, mas não jure caminhar no escuro aquele que não viu cair a noite. — Todavia, a palavra jurada pode fortalecer o coração hesitante — insistiu Guilherme. — Ou despedaçá-lo — replicou Elrond. — Não queiram prever demasiado, mas partam agora de coração decidido. — Adeus, e que as bênçãos dos elfos e dos homens e de todos os povos livres os acompanhem. — Que as estrelas lhes brilhem nos rostos. — Felicidades — exclamou Bilbo a tremer de frio — não creio que possas escrever um diário, Frodo, meu filho, mas espero um relato completo de tudo, quando voltares. — E não te demores muito. Até a volta. — Muitos outros da casa de Elrond se encontravam na sombra, a vê-los partir e a desejar-lhes boa viagem em vós suave. Não se ouviam risos, nem canções, nem música. Por fim, os membros do grupo voltaram-se e desapareceram silenciosamente na escuridão. Atravessaram a ponte e subiram lentamente os longos, íngremes e sinuosos caminhos que saíam do vale de Rivendell. Por fim, chegaram à charneca alta, onde o vento assobiava entre a urze. Depois de um derradeiro olhar à última casa acolhedora, cuja luz brilhava embaixo, continuaram a caminhada pela noite afora. No Val de Bruinen, saíram da estrada, viraram para sul e seguiram por carreiros estreitos entre as terras acidentadas. O seu objetivo era manterem esse caminho, a oeste das montanhas, durante muitos quilômetros e muitos dias. A região era muito mais acidentada e árida do que o vale verde do Grande Rio, na Terra Erma, do outro lado da serrania, e o seu avanço seria, por isso, lento. Mas eles esperavam escapar assim à vista de olhos hostis. Os espiões de Sauron raramente tinham sido vistos naquela região desértica, cujos caminhos eram pouco conhecidos, a não ser dos habitantes de Rivendell. Gandalf ia à frente, acompanhado de Aragorn, que conhecia aquela terra mesmo às escuras. Os outros seguiam-no em fila, e Legolas, cujos olhos eram penetrantes, fechava a marcha. A primeira parte da viagem foi difícil e monótona, e na mente de Frodo pouco ficou gravado dela, a não ser o vento. Durante muitos dias sem sol sopraram das montanhas de leste rajadas geladas, e parecera não haver roupa que vedasse a entrada aos seus dedos ávidos. Embora estivessem bem agasalhados, os membros do grupo raramente se sentiam quentes, quer em movimento, quer em repouso. Dormiam agitadamente no meio do dia, em qualquer cavidade da terra, ou escondidos, sob os emaranhados arbustos espinhosos que cresciam em moitas, em muitos lugares. Ao fim da tarde, o vigilante acordava-os e tomavam a refeição principal, geralmente fria e pouco apetitosa, pois era raro arriscarem-se a acender lume. À noitinha, reatavam a viagem, sempre o mais para sul que conseguiam. Ao princípio, os hobbits tiveram a impressão de que, embora caminhassem e tropeçassem até ficarem extenuados, avançavam como lesmas e nunca mais chegavam a lado nenhum. Todos os dias a terra parecia praticamente igual ao que fora na véspera. No entanto, as montanhas iam se aproximando firmemente. A sul de Rivendell, subiram ainda mais e viraram para o oeste, e no sopé da cordilheira principal, deparou-se-lhes uma região ainda mais vasta de montes inóspitos e vales fundos cheios de águas turbulentas. Os caminhos eram poucos e sinuosos, e frequentemente levavam-nos apenas à beira de algum precipício abrupto ou a pântanos traiçoeiros. Viajavam havia quinze dias, quando o tempo mudou. O vento amainou de súbito e depois rondou para sul. As nuvens velozes subiram e desfizeram-se, e o sol mostrou-se pálido e luminoso. Nasceu uma alvorada clara e fria, ao fim de uma longa e extenuante marcha noturna. Os viajantes chegaram a uma cordilheira baixa coroada por velhos azevinhos, cujos troncos verde-acinzentados pareciam ter sido talhados na própria rocha dos montes. As folhas escuras luziam e as vagas vermelhas brilhavam à luz do sol nascente. Frodo distinguiu, a sul, as formas vagas de altas montanhas que pareciam agora atravessar-se no caminho que o grupo seguia. À esquerda dessa alta cordilheira, erguiam-se três picos. O mais alto e mais próximo parecia um dente coroado de neve. A sua grande, nua e íngreme vertente setentrional ainda estava, em grande parte, mergulhada em sombras. Mas nos pontos onde os raios do sol incidiam obliquamente, viam-se reflexos vermelhos. Gandalf parou ao lado de Frodo e olhou, com a mão, em pala. Andamos bem, observou. Chegamos às fronteiras do país a que os homens chamam Holling. Muitos elfos viveram aqui em tempos mais felizes, quando se chamava Eregion. Percorremos 35 léguas em linha reta, embora os nossos pés tenham palmilhado muitos mais quilômetros. Por avante, a terra e o tempo serão mais amenos, mas talvez também mais perigosos. Perigoso ou não, um verdadeiro nascer do sol é um regalo, exclamou Frodo, ao mesmo tempo que atirava o capuz para trás e deixava a luz da manhã banhar-lhe o rosto. Mas as montanhas estão à nossa frente, observou Pippin. Devemos ter virado para leste durante a noite. Não virámos nada, respondeu Gandalf. O que acontece é que a vista alcança uma distância maior quando a luz é clara. Atrás daqueles picos, a cordilheira vira para a sudoeste. Há muitos mapas na casa de Elrond, mas suponho que nunca pensaste em consultá-los. Consultei, sim, algumas vezes, mas eu não me lembro. Frodo tem melhor cabeça para esse gênero de coisas. Eu não preciso de mapa nenhum, disse Guim, que subira com Légolas e olhava em frente com um estranho brilho nos olhos encovados. Aquela é a terra onde os nossos antepassados trabalharam, em tempos idos, e nós temos gravado a imagem daquelas montanhas em muitos objetos de metal e pedra, e em muitas canções e histórias. Erguem-se muito alto nos nossos sonhos, Baraz, Zirak e Xatur. Só as tinha visto uma vez de longe na vida real, mas conheço-as e aos seus nomes, pois debaixo delas fica a casa Dun, o Dwarodelf, a que chamam agora Cova Preta, Mória, na língua élfica. Além, ergue-se Barazimbar, o corno vermelho, o cruel Karadhas. E a seguir ficam Prateada e Cabeça Prateada, Celebdil, a Branca, e Fanoidol, a Cinzenta, a que nós chamamos Siraxígu e Bundaxotur. Ali dividem-se as montanhas nebulosas, entre cujos braços fica o vale sombrio que não podemos esquecer, Azanubizar, o vale do regato sombrio, a que os elfos chamam Nanduririon. É para o vale do regato sombrio que seguimos, disse Gandalf. Se subirmos à passagem chamada Porta do Corno Vermelho, sob o lado mais distante de Karadhas, desceremos pela escada do regato sombrio ao fundo vale dos anões. É aí que fica o Lago do Espelho, onde o rio Filão de Prata tem as suas nascentes geladas. — Escura é a água do Kelet-Zaran, disse Gimli, e frias são as nascentes do Kibiu-Nala. O meu coração estremece quando penso que posso vê-los em breve. — Que o espetáculo te dê alegria, meu bom anão, desejou Gandalf. — Mas, sintas o que sentires, nós, pelo menos, não podemos demorar-nos no vale. Temos de descer o Filão de Prata até as florestas secretas e daí ao grande rio. E depois... Calou-se. — Sim, e depois? — perguntou Mary. — Depois até o fim da viagem. — No fim, respondeu Gandalf. — Não podemos prever com muita antecedência. — Congratulemo-nos pelo fato de termos concluído a primeira etapa em segurança. Creio que descansaremos aqui, não só durante o dia de hoje, mas também esta noite. Respira-se e enrola em um ar salutar. Um país tem de ser vítima de muito mal antes de esquecer por completo os elfos, se alguma vez eles o habitaram. — Isso é verdade, concordou Legolas. — Mas os elfos desta terra eram de uma raça diferente da nossa, que somos gente da floresta. E agora as árvores e a erva não se lembram deles, só as pedras ouço lamentá-los. Profundamente nos escavaram, com beleza nos esculpiram, altas nos construíram, mas partiram. Partiram, procuraram os portos, há muito tempo. Nessa manhã, acenderam uma fogueira num buraco fundo, coberto por grandes maciços de azevinho. E o seu jantar, pequeno almoço, foi o mais alegre desde que tinham partido. Não se apressaram a deitar-se depois, visto esperarem dispor de toda a noite para dormirem e só tensionarem reatar a viagem ao anoitecer do dia seguinte. Aragorn era o único que se mostrava calado e inquieto. A certa altura, deixou o grupo e afastou-se, na direção da cordilheira. Parou à sombra de uma árvore, a olhar para sul e oeste, com a cabeça inclinada como se escutasse. Depois voltou à orla do valezinho e olhou para baixo, para os outros, que riam e conversavam. — O que é, passo de gigante? — perguntou-lhe Mary. — Que procura? Sente a falta do vento leste? — Confesso que não, mas falta realmente qualquer coisa. Estive no país de Rolim em muitas estações. Agora não vivem aqui pessoas, mas sempre aqui viveram muitas outras criaturas, em todas as épocas, sobretudo aves. — No entanto, desta vez está tudo silencioso, tudo menos vocês. Sinto-o. Não há nenhum som num raio de quilômetros à nossa volta, e as vossas vozes parecem fazer ecoar o chão. Não compreende. Gandalf levantou a cabeça com súbito interesse. — Qual calcula que seja a razão? — perguntou. — Haverá mais nesse silêncio do que a surpresa de ver quatro hobbits, para não falar dos restantes membros do grupo, onde raramente se vê ou ouve gente? — Oxalá fosse isso — respondeu Aragorn. — Mas sinto em mim um sentido de vigilância e de medo, que nunca experimentei aqui. — Então devemos ser mais cuidadosos — decidiu Gandalf. — Quando viajamos com um caminhante, devemos prestar-lhe atenção, especialmente se o caminhante é Aragorn. Temos, portanto, de deixar de falar alto. Devemos descansar sossegadamente e montar guarda. Naquele dia, a primeira guarda coube a Sam, mas Aragorn juntou-se-lhe. Os outros adormeceram. Então o silêncio aumentou a tal ponto que até Sam o sentiu. Ouvia-se perfeitamente a respiração dos que dormiam. O agitar da cauda do pônei e os movimentos ocasionais das suas patas tornaram-se sons altos. Sam ouvia as próprias articulações estalar quando se mexia. Cercava-o um silêncio de morte e cobria-os a todos um céu azul claro à medida que o sol subia, vindo de leste. Ao longe, a sul, apareceu uma mancha escura que aumentou e avançou para a norte, como o fumo soprado pelo vento. — O que é aquilo, passo de gigante? — Não parece uma nuvem? — disse Sam, baixinho, a Aragorn. O outro, que observava atentamente o céu, não respondeu. Mas o próprio Sam não tardou a poder ver o que se aproximava. Bandos de aves, a voar a grande velocidade, escreviam círculos e voltas e iam atravessando a terra toda, como se procurassem qualquer coisa. E aproximavam-se implacavelmente. — Estenda-se no chão e não se mexa, disse Aragorn, num murmúrio sibilante, ao mesmo tempo que puxava Sam para baixo, para a sombra de um avezinho, pois um regimento de aves separara-se de súbito da hóstia principal e avançava a direito para a cordilheira, a voar baixo. Sam julgou tratar-se de uma espécie de corvos grandes. Quando o sobrevoaram, numa massa tão compacta que a sombra a seguiu, escura, no solo, ouviu-se um crocito áspero. Aragorn só se levantou quando as aves desapareceram ao longe, a norte e oeste, e o céu ficou de novo limpo. Então, levantou-se de um pulo e foi acordar Gandalf. — Regimentos de corvos pretos sobrevoam a terra toda, entre as montanhas e o rio Cinzento, disse-lhe, e passaram sobre Hollen. Não são nativas daqui, são Crebaim, de Fangorn e da Dunglândia. Não sei o que fazem. Talvez haja qualquer complicação no sul da qual estejam a fugir, embora eu creia que andam a espiar a terra. — Também vislumbrei muitos milhafres a voar alto no céu. Acho que devemos partir esta noite. Hollen já não é salutar para nós. Está sob vigilância. — Nesse caso, a porta do corno vermelho também está, comentou Gandalf. Não imagino como poderemos passá-la sem sermos vistos, mas pensaremos nisso quando chegar à altura. Quando a partirmos, assim, que escurecer, receio que tenha razão. Por sorte, o nosso lume fez pouco fumo e estava quase apagado quando os Crebaim passaram, disse Aragorn. — Tem de ser apagado e não pode ser reacendido. — Mas que grandíssimo aborrecimento! exclamou Pippin, quando, ao acordar ao fim da tarde, lhe deram a notícia. Não podiam acender o lume e tinham de partir de novo à noite. Tudo por causa de um bando de corvos. E eu que estava à espera de uma boa refeição para esta noite. Qualquer coisa quente. — Podes continuar à espera? pedarguiu-lhe Gandalf. — É possível que ainda tenhas muitos banquetes inesperados. Quanto a mim, gostaria de poder fumar um cachimbo tranquilamente e de ter os pés mais quentes. No entanto, há uma coisa de que podemos ter a certeza. A temperatura aumentará à medida que avançarmos para a sul. — Não me surpreenderia se aumentasse até demais, disse Sam, baixinho, a Frodo. — Começo a pensar que já é tempo de vermos essa montanha de fogo e o fim da estrada, por assim dizer. Ao princípio, julguei que fosse aqui este corno vermelho, ou lá, como se chama, até Gui me fazer o seu discurso. A língua dos anões deve ser uma coisa de partir os queixos. Os mapas não diziam nada à mente de Sam, e, naquelas terras estranhas, todas as distâncias lhe pareciam tão imensas que não estava ao seu alcance calculá-las. O grupo permaneceu escondido durante todo esse dia. As aves negras passavam de vez em quando, mas desapareceram, rumo ao sul, quando o sol começou a avermelhar no poente. O grupo partiu ao crepúsculo e, virando um pouco para leste, seguiu na direção de Karadras, que ainda brilhava ao longe com um leve tom avermelhado, reflexo da derradeira luz do sol já ausente. Uma a uma, estrelas brancas acenderam-se no céu que escurecia pouco a pouco. Encontraram um bom caminho, guiados por Aragorn. Frodo julgou tratar-se das ruínas de uma estrada antiga, que em tempos fora larga e bem traçada, de Hollen, à passagem da montanha. A lua plena ergueu-se sobre as montanhas e emitiu uma luz pálida, sob a qual as sombras das pedras pareciam pretas. Muitas delas pareciam ter sido afeiçoadas por mãos, embora estivessem agora amontoadas e em ruínas numa terra agreste e árida. Chegara a hora fria antes do primeiro brilho do alvorecer e a lua esvaía-se. Frodo olhou para o céu. E, súbito, viu ou sentiu uma sombra passar pelas estrelas altas, o que lhe deu a impressão de que elas se apagavam um instante e logo se reacendiam. Percorreu um calafrio. — Viu alguma coisa passar lá em cima? Perguntou baixinho a Gandalf, que ia logo à sua frente. — Não, mas senti, fosse o que fosse — respondeu o feiticeiro. — Talvez não tenha sido nada. Um farrapo de nuvem. — Se fosse isso, ia depressa e não era o vento que a levava — comentou Aragorn. — Nessa noite não aconteceu mais nada. A manhã seguinte alvoreceu ainda mais luminosa do que a anterior, mas o ar estava outra vez frio. O vento rondava de novo para leste. Continuaram a caminhar durante mais duas noites, sempre a subir, mas cada vez mais lentamente, à medida que o caminho contornava os montes e as montanhas se erguiam, sempre mais perto. Na terceira manhã, Caradhras surgiu-lhes à frente, um pico imponente coroado de neve que parecia prata, mas com os lados abruptos e nus, vermelho escuros, como se manchados de sangue. O céu estava carregado e o sol fraco. Entretanto, o vento rondara para nordeste. Gandalf aspirou o ar e olhou para trás. — O inverno avança na nossa pelgada. — Disse tranquilamente a Aragorn. — Os montes longínquos, a norte, estão mais brancos do que estavam. A neve desce-lhes pelas espaldas abaixo. Esta noite subiremos na direção da porta do corno vermelho. É muito possível que sejamos vistos por vigilantes naquele carreiro estreito e que nos saía algum mal ao caminho, mas o tempo pode tornar-se pior de todos os inimigos. — O que pensa agora do seu percurso, Aragorn? Frodo ouviu as palavras do feiticeiro e compreendeu que Gandalf e Aragorn continuavam uma discussão que devia ter começado muito antes. Prestou atenção, inquieto. — Não penso nada de bom do nosso percurso, do princípio ao fim. — Como muito bem sabe, Gandalf, respondeu Aragorn. — Os perigos conhecidos e desconhecidos aumentarão à medida que avançarmos. Mas temos de avançar e não vale de nada adiar a passagem das montanhas. Mas para Sul não existem passagens nenhumas até se chegar ao desfiladeiro de Rorã. Não confio nesse caminho, depois das notícias que nos deu de Saruman. — Quem sabe que lado servem agora os comandantes militares dos senhores dos cavalos? — Sim, quem sabe. Mas há outro caminho sem ser pela passagem de Karadhas, o caminho escuro e secreto de que falamos. Mas não voltemos a falar dele, por enquanto. Peço-lhe que não diga nada aos outros, pelo menos até se tornar evidente que não existe outra alternativa. — Devemos tomar uma decisão antes de avançarmos mais, insistiu Gandalf. — Então estudemos bem o assunto na nossa mente, enquanto os outros descansam e dormem, propôs Aragorn. Ao fim da tarde, enquanto os outros terminavam o pequeno almoço, Gandalf e Aragorn afastaram-se juntos e pararam a olhar para Karadhas. Agora as suas vertentes apresentavam-se escuras e sombrias, e nuvens cinzentas envolviam-lhe a cabeça. Frodo observou-os e perguntou a si mesmo em que sentido decidiriam. Quando voltaram para junto do grupo, Gandalf falou-lhes e ele ficou a saber que tinham decidido defrontar o mau tempo e a passagem da montanha. Sentiu-se aliviado. Não fazia ideia de que seria o outro caminho escuro e secreto, mas a sua simples menção parecera encher Aragorn de pavor e, por isso, Frodo sentia-se grato por não ter sido escolhido. — A julgar por sinais que temos visto ultimamente, disse Gandalf, receio que a porta do corno vermelho possa estar vigiada. Além disso, tenho dúvidas a respeito do tempo que vem aí atrás de nós. Pode nevar. Temos de avançar com a velocidade de que formos capazes e, mesmo assim, talvez precisemos de mais de duas etapas para chegarmos ao cimo da passagem. — Hoje escurecerá cedo. Temos de partir assim que estiverem prontos, o mais depressa possível. — Acrescentarei uma palavra de conselho, se me permitem, disse Boromir. — Nasci à sombra das montanhas brancas e sei alguma coisa acerca de andanças por lugares altos. Encontraremos um frio de rachar, se não coisa pior, antes de descermos do outro lado. — Não nos ajudará nada a guardar segredo de que estamos mortalmente gelados. Quando sairmos daqui, onde ainda há algumas árvores e alguns arbustos, cada um de nós deve levar um molho de lenha tão grande quanto puder. — E o Bill também pode carregar mais um bocadinho. — Não podes, rapaz? Perguntou Sam. E o pônei olhou tristemente para ele. — Muito bem, concordou Gandalf, mas não devemos usar a lenha, a não ser que se trate de uma escolha entre acender lume e morrer. O grupo pôs-se de novo em andamento, ao princípio com boa velocidade, mas o caminho não tardou a tornar-se íngreme e difícil. O carreiro sinuoso ia subir quase desaparecer, em muitos pontos, e estava cortado por muitas árvores caídas. A noite tornou-se terrivelmente escura, com o céu coberto por grandes nuvens. Entre as rochas soprava e turbilhonava um vento cortante. Cerca da meia-noite tinham subido pouco acima do sopé das montanhas. O carreiro estreito começara, entretanto, a serpentear sob uma parede de rochas a pique, à esquerda, acima da qual os sinistros flancos de Karadhar subiam, invisíveis, na escuridão. À direita havia um abismo de trevas, com o solo a descer abruptamente para uma ravina funda. Penosamente, subiram uma encosta íngreme, em cujo topo pararam um momento. Frodo sentiu um contato macio no rosto. Estendeu o braço e viu os flocos brancos da neve pousarem-lhe na manga. Prosseguiram. Mas a neve não tardou a cair com uma abundância que enchia o ar todo. Os flocos turbilhonantes entravam nos olhos de Frodo. Os vultos escuros e curvados de Gandalf e Aragorn, que seguiam apenas um ou dois passos à frente, quase não se viam. — Isto não me está a agradar nada — disse Sam, ofegante, logo atrás de Frodo. — A neve é uma coisa muito bonita e uma bela manhã, mas eu gosto de estar na cama quando ela cai. Gostaria que esta carrada caísse em Hobbiton. A gente de lá talvez gostasse. A não ser nos pântanos altos do Farting setentrional, um grande nevão era coisa rara no Shire, e, por isso, considerado um acontecimento agradável e uma oportunidade de brincadeira. Nenhum Hobbit vivo, exceto o Bilbo, se lembrava do inverno terrível de 1311, durante o qual lobos brancos tinham atravessado o brandevinho gelado e invadido o Shire. Gandalf parou. A neve formava uma camada espessa nos seus ombros e no seu capuz, e a roda das portas já lhe chegava aos tornozelos. — Era isto que eu temia — observou. — Que diz agora, Aragorn? — Que eu temia o mesmo, mas, apesar disso, temia mais outras coisas. — Tinha conhecimento do risco da neve, embora ela raramente caía abundantemente tão para sul, a não ser no alto das montanhas. Mas nós ainda não subimos muito. Ainda estamos muito cá embaixo, onde os caminhos costumam estar transitáveis durante todo o inverno. — Pergunto a mim mesmo se isto será obra do inimigo — disse Boromir. — Na minha terra dizem que ele é capaz de governar como lhe convém as tempestades das montanhas da sombra que se erguem nas fronteiras de Mordor. Tem estranhos poderes e muitos aliados. Não há dúvida de que o seu braço cresceu muito, se é capaz de ir buscar neve ao norte para nos complicar a vida aqui, a trezentas léguas de distância — murmurou Gingli. — O seu braço cresceu, de fato, muito — confirmou Gandalf. Enquanto estiveram parados, o vento amainou e a neve diminuiu quase até parar. Retomaram a marcha, mas, mal percorridos uns duzentos metros, a tempestade voltou com fúria redobrada. O vento assobiava e a nevasca quase o cegava. A breve trecho até Boromir achou difícil prosseguir. Os hobbits, quase dobrados ao meio, iam atrás dos seus companheiros mais altos, mas tornava-se evidente que não aguentariam muito mais se a neve continuasse. Os pés de Frodo pesavam-lhe como chumbo. Pippin arrastava-se atrás e até Gingli, tão robusto quanto era possível a um anão, resmungava enquanto caminhava. O grupo parou, de súbito, como se tivessem chegado a um acordo sem precisarem de dizer quaisquer palavras. Ouviam ruídos estranhos na escuridão que os cercava. Talvez se tratasse apenas de uma ilusão causada pelo vento, nas fendas e nos buracos da parede rochosa, mas a verdade é que os sons lembravam gritos agudos e gargalhadas dementadas. Começaram a cair na encosta da montanha pedras que lhes assobiavam por cima da cabeça ou embatiam no carreiro ao lado deles. De vez em quando, ouviam um fragor surdo, como se estivessem a empurrar um grande pedregulho nas alturas ocultas por cima deles. Não podemos avançar mais esta noite, disse Boromir. Quem quiser dizer que estes ruídos são produzidos pelo vento, que diga. Para mim são vozes malditas no ar e estas pedras são-nos destinadas. — Eu digo que é o vento, declarou Aragorn. Mas isso não significa que as suas palavras sejam mentira. Há no mundo muitas coisas más e hostis que têm pouca simpatia por aqueles que se apoiam em duas pernas. Coisas essas que não estão concluiadas em Sauron, mas têm propósitos próprios. Algumas até estão neste mundo há mais tempo do que ele. — Caradhras chamava-se a Cruel e tinha má fama há já muitos anos, confirmou Guine. — Quando nestas terras ainda não se ouvia falar de Sauron. — Pouco importa quem é o inimigo, se não podemos vencer o seu ataque, observou Gandalf. — Mas que havemos de fazer? Perguntou desoladamente Pippin, que estava encostada a Merry e a Frodo e tremia de frio. — Parar onde estamos ou voltar para trás? — respondeu-lhe Gandalf. — É inútil continuar a subir. Se a memória não me falha, uma curta distância mais acima o caminho abandona o penhasco e é envereda por uma depressão larga e baixa, ao fundo de uma longa e difícil ladeira. Aí não teríamos qualquer abrigo da neve ou das pedras, ou fosse do que fosse. — E também não vale a pena voltar para trás enquanto a tempestade não amainar, declarou Aragorn. Na subida não passamos por nenhum lugar que oferecesse mais abrigo do que a parede deste penhasco sob a qual nos encontramos agora. — Abrigo? — resmungou Sam. — Se isto é abrigo, uma parede sem telhado é uma casa. O grupo juntou-se e encostou-se o mais possível ao penhasco. Este ficava voltado para sul e perto da base inclinava-se um bocadinho para fora, o que lhes deu a esperança de que lhes proporcionasse alguma proteção do vento norte e das pedras que caíam. Mas rajadas redemoinhantes assobiavam a volta deles por todos os lados, e a neve continuava a cair em nuvens cada vez mais densas. Aconchegaram-se uns aos outros, de costas contra a parede. Bill, o pônei, estava paciente, mas tristemente parado diante dos hobbits e protegia-os um pouco. Mas a neve não tardou a ultrapassar-lhe os jarretes e continuou a subir. Se não tivessem companheiros mais altos do que eles, os hobbits não tardariam a ficar soterrados. Invadiu Frodo uma grande sonolência e sentiu-se mergulhar muito depressa num sonho quente e vago. Pensou que uma fogueira lhe aquecia os dedos dos pés e ouviu, vinda das sombras do outro lado da lareira, a voz de Bilbo. — Não tenho muita confiança no teu diário. Levões, em 12 de janeiro, não tinhas necessidade de voltar para trás para comunicar isso. — Mas eu precisava de descansar e dormir, Bilbo, respondeu Frodo com um grande esforço, e nesse momento sentiu-se sacudido e acordou penosamente. Boromir levantara-o do chão de um ninho de neve. — Isto vai ser a morte dos Hauflings, Gandalf, disse Boromir. É inútil ficarmos aqui parados até a neve chegar acima das nossas cabeças. Temos de fazer qualquer coisa para nos salvarmos. — Dele existe, respondeu Gandalf, enquanto remexia na sua mochila e tirava um frasco forrado de couro. — Só um golo para cada um de nós. É muito precioso. É Mirvo, o cordial de Imladris. Foi Elrond que mudeu a despedida. Vá passando pelos outros. Assim que bebeu um golo do quente e fragrante licor, Frodo sentiu uma nova força de ânimo e, apesar da sonolência, abandonou-lhe os membros. Os outros também se sentiram reconfortados e encontraram nova esperança e vigor. Mas a neve continuava a cair. Odopiava a volta deles mais densa do que nunca e o vento também assobiava com mais força. — Que dizem a acendermos uma fogueira? Perguntou de súbito Boromir. — Parece que está quase chegado o momento de escolher entre o lume e a morte, Gandalf. — Quando a neve nos cobrir, ficaremos, sem dúvida, ocultos de todos os olhos hostis. Mas isso não nos ajudará. — Pode acender uma fogueira, se quiser, respondeu-lhe o feiticeiro. Se há alguns espiões capazes de suportar esta tempestade, então também são capazes de nos ver com fogueira ou sem ela. Mas, embora se tivessem munido de lenha e gravetos, a conselho de Boromir ultrapassava a perícia de elfo ou até de anão acender uma chama que resistisse aos remoinhos de vento ou se propagasse ao combustível molhado. Por fim, relutantemente, Gandalf deu uma ajuda. Pegou um feixe de lenha, levantou-o bem alto durante um momento e, com uma ordem, Naur an edra et amen, meteu-lhe no meio a ponta do bastão. Ato contínuo, chorraram chamas azuis e verdes e a lenha ardeu e crepitou. Se está por aí alguém a espiar, então eu, pelo menos, já me revelei. Escrevi Gandalf está aqui, em caracteres que toda a gente sabe ler de Rivendell à Foz do Anduin. Mas eles já não se importavam com espiões nem com olhos inamistosos, que jubilaram quando viram a luz do fogo. A lenha ardia alegremente e, embora a neve rechinasse a toda a volta e se formassem poças de neve derretida e lama debaixo dos seus pés, aqueceram gratamente as mãos nas chamas. Assim ficaram, inclinados, a formar um círculo à volta das pequenas labaredas crepitantes. Brilhava-lhes, nos rostos, fatigados e ansiosos, uma claridade vermelha e, atrás deles, a noite era como uma parede negra. Mas a lenha ardia depressa e a neve continuava a cair. Por fim, com a fogueira quase a extinguir-se, lançaram o último feixe. A noite está avançada, disse Aragorn. O alvorecer não deve tardar. Se houver algum alvorecer capaz de penetrar através daquelas nuvens, comentou Ginny. Boromir saiu do círculo e olhou para cima, para o negrume. — A neve está a diminuir e o vento amainou — disse. Frodo olhava, fatigado, para os flocos que continuavam a cair do negrume e se revelavam momentaneamente brancos à luz da fogueira moribunda. Durante muito tempo, porém, não viu quaisquer indícios de diminuição. Mas, de súbito, quando o sono começava de novo a invadi-lo, apercebeu-se de que o vento amainara, de fato, e os blocos se estavam a tornar maiores e menos numerosos. Muito lentamente, começou a brilhar uma luz fraca e, por fim, a neve deixou por completo de cair. À medida que aumentou, a luz revelou um mundo silencioso e amortalhado. Abaixo do seu refúgio havia corcovas, montículos e cavidades informes e brancas, sob as quais estava completamente oculto o caminho por onde tinha um píndulo. Mas as alturas, em cima, estavam encobertas por grandes nuvens, ainda pejadas com a ameaça de neve. Kili olhou para cima e abanou a cabeça. Karadras não nos perdoou. Ainda tem mais neve para nos mandar, se prosseguirmos. Quanto mais depressa voltarmos para baixo, melhor. Todos concordaram com isso, mas agora a retirada seria difícil. Poderia até ser impossível. A alguns passos, apenas, das cinzas da fogueira, a camada de neve subia acima da cabeça dos hobbits. Em certos pontos, o vento arrastará e empilhará contra o penhasco. Se Gandalf fosse à frente com uma chama forte, talvez abrisse um caminho para nós, observou Légolas. A tempestade incomodara o pouco e era o único do grupo cujo coração continuava despreocupado. Se os elfos voassem por cima das montanhas, poderiam ir buscar o sol para nos salvar, replicou Gandalf. Mas preciso de ter qualquer coisa de que me sirva. Não posso queimar neve. Bem, quando as cabeças não ajudam, talvez os corpos sirvam, como dizemos, na nossa terra, sugeriu Boromir. Os mais fortes de nós devem procurar um caminho. Olhem, embora esteja tudo coberto de neve, o carreiro, quando subimos, virou mais ou menos ali embaixo, naquela saliência rochosa. Foi ali que a neve começou a dificultar-nos a vida. Se conseguíssemos chegar àquele ponto, talvez descobríssemos que depois era mais fácil. Creio que até lá são apenas uns 200 metros. Vamos, então, forçar um caminho nós dois? Decidiu Aragorn. Aragorn era o mais alto do grupo, mas Boromir, pouco mais baixo do que ele, era de constituição mais alentada e mais pesada. Foi à frente seguido por Aragorn. Avançaram devagar e, em breve, tiveram de recorrer a todas as suas forças. Em certos pontos, a neve chegava à altura do peito e, não raro, Boromir parecia nadar ou escavar com os grandes braços em vez de andar. Légolas observou-os alguns momentos a sorrir e depois virou-se para os outros e disse Os mais fortes devem procurar um caminho. Não foi o que disseram? Mas eu digo, deixem o camponês manobrar o arado, mas escolham uma lontra para nadar e, para correr com leveza sobre erva ou folhas ou sobre neve, escolham um elfo. E, sem dizer mais nada, saltou agilmente para a frente. Frodo reparou então pela primeira vez, embora o soubesse, havia há muito tempo, que o elfo não usava botas e sim sapatos leves, como sempre. E seus pés quase não deixavam marca na neve. Até à vista, disse Légolas a Gandalf. Vou buscar o sol. E, veloz como um corredor sobre areia firme, desatou a correr, ultrapassou os dois homens que se debatiam com a neve, acenou-lhes com as mãos e não tardou a desaparecer na curva da saliência rochosa. Os restantes esperaram, aconchegados uns aos outros, até Boromir e Aragorn ficarem reduzidos a manchas negras na brancura da neve. Por fim, deixaram também de se ver. O tempo arrastava-se. As nuvens desceram e recomeçaram a cair alguns flocos de neve. Passou talvez uma hora, embora parecesse muito mais, até que finalmente viram Légolas voltar. Ao mesmo tempo, Boromir e Aragorn reapareceram na curva, muito atrás dele, e começaram a subir penosamente. — Bem — gritou Légolas enquanto corria — não trouxe o sol. Anda a passear nos campos azuis do sul e uma grinaldazinha de neve neste cabeça do corno vermelho não o incomoda nada, mas trouxe um raio de boa esperança para aqueles que estão condenados a andar a pé. A maior acumulação de neve arrastada pelo vento encontra-se logo a seguir à curva e os nossos homens fortes quase lá ficaram sepultados. Desesperaram, coitados, até ao voltar e os informar de que a acumulação era pouco mais larga do que uma parede. Do outro lado, subitamente, a neve diminui e, mais abaixo, não é mais do que um fino cobertor para arrefecer os dedos dos pés de um hobbit. — Ah, eu bem dizia — exclamou Ging. — Não se tratou de nenhuma tempestade de neve normal e, sim, da má vontade de Karadras. Não gosta de elfos nem de anões e essa aglomeração de que falou destinou-se a cortar-nos a fuga. — Felizmente, o seu Karadras esqueceu-se de que estão homens com vocês, declarou Boromir, que chegou neste momento, e homens fortes também, se me é permitido dizê-lo, embora neste momento talvez fizessem mais jeito homens mais fracos, mas com paz. — Mesmo assim, abrimos uma passagem através da acumulação de neve na curva, coisa pela qual se devem sentir gratos todos aqueles que não podem correr tão lestos como os elfos. — Mas como vamos lá chegar, mesmo com a passagem aberta na acumulação de neve? — Perguntou Pippin, que deu assim voz ao pensamento de todos os hobbits presentes. — Tenham esperança, respondeu Boromir. — Estou cansado, mas ainda me resta alguma força. — E a Aragorn também. — Nós transportaremos a gente pequena. Os outros, certamente, saberão arranjar-se para nos seguir. — Vamos, mestre peregrino. Começarei por si. Levantou o hobbit e disse-lhe — Agarre-se ao meu pescoço, que precisarei dos braços livres. Começou a avançar e Aragorn seguiu-o, com Merry. Pippin maravilhou-se com a força de Boromir ao ver o caminho que ele já tinha aberto sem outra ferramenta além dos grandes membros. Mesmo naquele momento, e apesar de carregado, ia alargando a passagem para os que viriam atrás, afastando a neve à medida que andava. Por fim, chegaram à grande acumulação, que se atravessava no caminho da montanha como uma parede inesperada e abrupta, com o cume aguçado como se tivesse sido afeiçoado com facas. Tinha mais de duas vezes a altura de Boromir, mas no meio fora aberta uma passagem que subia e descia como uma ponte. — Merry e Pippin foram depositados do lado oposto, onde esperaram, com Légolas, que os restantes chegassem. Passado um bocado, Boromir voltou a carregar Sam. Atrás dele, no caminho estreito, mas já bem batido, apareceu Gandalf a conduzir Bill com Guinle empoleirado entre a bagagem. No fim, chegou Aragorn a carregar Frodo e transpuseram a passagem. Mas, mal Frodo pôs os pés no chão, ouviu-se como que um trovão e veio por ali abaixo uma quantidade de pedras e neve solta. Os salpicos da neve deixaram meio cegos os membros do grupo, que se tinham encostado, encolhidos, ao penhasco. Quando o ar clareou de novo, verificaram que o caminho estava bloqueado atrás deles. — Basta, basta! — gritou Guinle. — Estamos a ir-nos embora o mais depressa que podemos. Efetivamente, com aquela última demonstração, a maldade da montanha pareceu esgotar-se, como se Caradhras tivesse adquirido a certeza de que os invasores tinham sido expulsos e não se atreveriam a voltar. A ameaça da neve dissipou-se. As nuvens começaram a separar-se e a luz tornou-se mais forte. Como Légolas dissera, verificaram que a neve formava uma camada cada vez menos espessa à medida que desciam, de modo que até os hobbits podiam seguir pelos seus meios. Pouco depois encontraram-se todos, de novo, na projeção rochosa plana do cimo da encosta íngreme, onde tinham sentido cair os primeiros flocos de neve, na noite anterior. A manhã já ia muito avançada. Daquele ponto alto, olharam para trás, para o ocidente, sobre as terras mais baixas. Muito ao longe, na zona agreste que ficava na base da montanha, distinguiram o valezinho por onde tinham começado a subir a passagem da montanha. Frodo sentia as pernas douridas. Estava enregelado até aos ossos e esfomeado. A cabeça andou-lhe a roda só de pensar na longa e penosa marcha pela encosta abaixo. Viu pontos negros à frente dos olhos. Esfregou-os, mas os pontos permaneceram. Ao longe, por baixo dele, mas ainda muito alto sobre os contrafortes mais baixos, pontos escuros descreviam círculos no ar. — Outra vez as aves! — exclamou Aragorn, a apontar para baixo. — Contra isso não há agora nada a fazer! — declarou Gandalf. — Quer sejam boas, quer más, ou quer não tenham, mesmo, nada a ver conosco, temos de descer imediatamente. Não podemos esperar que caia outra noite, nem mesmo neste ponto da montanha. Soprou atrás deles um vento frio. Quando viraram as costas à porta do corno vermelho e começaram a descer à encosta, cansados e aos tropeções, Karadhas derrotara-os. CD 17 Uma caminhada nas trevas Anoitecia, e a luz cinzenta esvaía-se de novo rapidamente quando pararam para passarem a noite. Estavam muito cansados. O crepúsculo denso velava as montanhas e soprava um vento frio. Gandalf distribuiu-lhes mais um golo do Mirvor de Rivendell, e depois de comerem alguma coisa, convocou uma reunião. — Claro que não podemos prosseguir esta noite — começou. O ataque da porta do corno vermelho fatigou-nos e temos de descansar aqui um bocado. — E depois, para onde vamos? — perguntou Frodo. — Continuamos a ter a nossa frente, a nossa viagem e a nossa missão — respondeu Gandalf. — Não temos outro remédio que não seja prosseguir ou regressar a Rivendell. O rosto de Pippin alegrou-se visivelmente com a simples menção do regresso a Rivendell. Mary e Sam levantaram a cabeça, esperançados. Mas Aragorn e Boromir mantiveram-se impassíveis. Frodo parecia perturbado. — Quem me dera estar lá — murmurou —, mas como poderei regressar sem desonra, a não ser que não exista realmente nenhum outro caminho e já estejamos derrotados. — Tens razão, Frodo — concordou Gandalf. — Regressar é admitir a derrota e ter de enfrentar a derrota pior que virá. Se voltarmos agora para trás, o anel terá de lá ficar, pois não poderemos partir de novo. Então, mais cedo ou mais tarde, Rivendell será sitiada e, após breve e doloroso período, destruída. Os espectros do anel são inimigos cruéis, mas por enquanto não passam de sombras do poder e do terror que possuirão se o anel soberano voltar à mão do seu senhor. — Nesse caso, teremos de prosseguir, se existe um caminho — disse Frodo, a suspirar. Sen mergulhou numa apatia triste. — Existe um caminho que podemos tentar — confirmou Gandalf. — Pensei desde o princípio, desde o primeiro momento em que considerei a possibilidade desta viagem. Pensei — dizia — que devíamos experimentá-lo. Não se trata, porém, de um caminho agradável e eu nunca falei dele ao grupo. Aragorn era contra ele, pelo menos enquanto não se tentasse a passagem das montanhas. — Se é um caminho pior do que a porta do corno vermelho, deve ser muito mal mesmo — comentou Merry. — Mas acho melhor que nos diga tudo, para ficarmos já a saber o pior. A estrada de que falo leva às minas de Moria. Ginly foi o único que levantou a cabeça, com uma espécie de fogo amodorrado nos olhos. Todos os outros ficaram apavorados ao ouvir aquele nome, que até para os hobbits constituía uma legenda de vago terror. — O caminho poderá conduzir a Moria? — Mas como poderemos ter esperança de que nos conduzirá através de Moria? — perguntou Aragorn, taciturno. — É um monte de mau agouro — disse Boromir. — Tampouco vejo necessidade de lá ir. Se não podemos atravessar as montanhas, viajemos para sul até chegarmos ao desfiladeiro de Horan, onde os homens são amigos do meu povo, pela mesma estrada que eu percorri quando vim. Ou então podemos passar por lá e atravessar o Isen para Langstrand e Lebenin, de modo a chegarmos a Gondor pelas regiões próximas do mar. — As coisas mudaram desde que viajou para norte, Boromir — lembrou-lhe Gandalf. — Não ouviu o que eu disse a respeito de Saruman? — Com ele, poderei ajustar contas pessoais antes de tudo acabar, mas o anel não deve passar próximo de Isengard, se for possível evitá-lo, seja como for. O desfiladeiro de Horan está fechado para nós enquanto acompanharmos o portador do anel. Quanto ao caminho mais longo, não temos tempo. Poderíamos levar um ano a fazer semelhante viagem e passaríamos por muitas terras desertas e desabrigadas, mas que nem mesmo assim seriam seguras. Tanto Saruman como o inimigo têm os olhos vigilantes postos nelas. Quando viajou para norte, Boromir não passou aos olhos do inimigo de apenas um viajante desgarrado, vindo do sul e com pouca importância para ele, cujo espírito estava absorto na perseguição do anel. Mas se regressasse agora como membro do grupo do anel, estaria em perigo enquanto permanecesse conosco. O perigo aumentará a cada légua que avançarmos para sul sob o céu nu. Desde a nossa tentativa na passagem da montanha, temo que a nossa luta se tenha tornado mais desesperada. Agora vejo pouca esperança de sermos bem-sucedidos, a não ser que desapareçamos depressa durante algum tempo e apaguemos o nosso rastro. Por isso, aconselho que não sigamos nem pelas montanhas nem à roda delas, mas, sim, por baixo delas. Trata-se pelo menos do caminho que o inimigo menos esperará que tomemos. Mas nós não sabemos o que ele espera, observou Boromir. É possível que esteja a vigiar todos os caminhos, prováveis e improváveis. Nesse caso, entrar em Mória seria penetrar numa armadilha pouco menos perigosa do que bater às portas da própria Torre Negra. O nome de Mória é Negro. — Fala do que não sabe, quando compara Mória à fortaleza de Sauron, redarguiu Gandalf. De todos, sou o único que já esteve nas masmorras do Senhor das Trevas, e mesmo assim só na sua mansão mais antiga e menos importante de Dol Guldur. Aqueles que transpõem as portas de Varad-dur não regressam. Eu, porém, não os conduziria à Mória se não houvesse esperança nenhuma de sair de lá. É verdade que, se lá estiverem orques, isso poderá ser mal para nós. Mas a maioria dos orques das montanhas nebulosas foram desbaratados ou destruídos na batalha dos cinco exércitos. As águias informaram que se está a fazer nova concentração de orques vindos de longe, mas existe a esperança de que Mória ainda esteja livre. Existe até a probabilidade de lá se encontrarem anões e de encontrarmos, em qualquer funda câmara dos seus antepassados, Balin, filho de Fundin. Seja qual for o resultado, porém, temos de trilhar o caminho que a necessidade impõe. — Eu trilharei esse caminho consigo, Gandalf — afirmou Ginny. — Irei e verei as câmaras de Durin, seja o que for que lá nos possa esperar, se conseguir encontrar as portas que estão fechadas, Gandalf. — Muito bem, Ginny — exclamou o feiticeiro. — Encoraja-me. Procuraremos juntos as portas ocultas. — Nas ruínas dos anões, uma cabeça de anão será mais difícil de confundir do que as de elfos, homens ou hobbits. Mas não será a primeira vez que estarei em Mória. Procurei lá, durante muito tempo, Crain, filho de Thor, depois de ele desaparecer. Entrei, atravessei-a e saí vivo. — Eu também transpus uma vez a porta do regato sombrio — disse Aragorn serenamente. — Mas, embora tenha igualmente saído vivo, a recordação continua a ser muito má. Não desejo entrar em Mória uma segunda vez. — E eu não desejo entrar nenhuma — afirmou Pippin. — Nem eu — resmungou Sam. — Claro que não — concordou Gandalf. — Quem desejaria semelhante coisa? — Mas a questão é — quem me acompanhará se eu lá os conduzir? — Eu — respondeu imediatamente Guinle. — Eu — disse também Aragorn sombriamente. — Você seguiu-me na neve quase até a catástrofe e não proferiu uma única palavra de censura. Agora segui-lo-ei eu. — Se esta última advertência o não demover. — Não é no anel nem em nós que estou agora a pensar. É em si, Gandalf. — E recomendo-lhe, se transpuser as portas de Mória, acautele-se. — Eu não irei — declarou Boromir. — A não ser que o voto de todo o grupo seja contra mim. — Que dizem Légolas e a gente pequena? Devemos ouvir certamente a voz do portador do anel, não? — Eu não desejo ir a Mória — disse Légolas. Os hobbits permaneceram calados. Sam olhou para Frodo, que falou finalmente. — Eu não desejo ir, mas também não desejo recusar o conselho de Gandalf. Peço que não se proceda a nenhuma votação enquanto não dormirmos. Gandalf obterá votos mais facilmente à luz da manhã do que nesta escuridão fria, como o vento uivo. Perante tais palavras, ficaram todos pensativos e silenciosos. Ouviam o vento a assobiar entre as árvores e as rochas, assim como uma espécie de uivo e lamento em seu redor, nos espaços vazios da noite. De súbito, Aragorn levantou-se de repelão. — Como o vento uiva — gritou. — Está a uivar com vozes de lobos. Os wargs vieram para o oeste das montanhas. — Nesse caso, precisamos de esperar até de manhã — perguntou Gandalf. — Como eu disse, a caçada começou. Mesmo que sobrevivamos até ao avorecer, quem desejará agora viajar para sul de noite com lobos selvagens no encalço? — A que distância fica Mória? — perguntou Boromir. — Havia uma porta a sudoeste de Caradras. Uns vinte e cinco quilômetros como o corvo voa, em linha reta, e talvez uns trinta e poucos como o lobo corvo — respondeu Gandalf soturnamente. — Nesse caso, partamos assim que houver luz de manhã, se pudermos — sugeriu Boromir. — O lobo que ouvimos é pior do que o orque que receamos. — Sem dúvida — concordou Aragorn, ao mesmo tempo que soltava a espada da bainha. — Mas onde o warg uiva, ronda também o orque. — Estou arrependido de não ter seguido o conselho de Elrond — disse Pippin, baixinho, a Sam. — Afinal, não presto. Não há em mim características bastantes da raça de Bandobras, o touro Bramidor. Aqueles uivos gelam-me o sangue. Não me lembro de alguma vez me ter sentido tão mal. — O meu coração também me caiu aos pés, Sr. Pippin — respondeu Sam. — Mas ainda nos não comeram, e estão aqui conosco alguns indivíduos fortes e tesos. Seja qual for a sorte que está reservada ao velho Gandalf, aposto que não é a barriga de um lobo. Para se defenderem durante a noite, os membros do grupo subiram ao cume do cabeça sob o qual se tinham abrigado. Coroava-o com um maciço de árvores velhas e torcidas, à volta das quais havia um círculo quebrado de grandes pedras. Acenderam uma fogueira no meio do círculo, pois não havia a mínima esperança de que a escuridão e o silêncio evitassem que as alcateias caçadoras lhes descobrissem o rastro. Sentaram-se à roda da fogueira, e os que não estavam de guarda dormitaram, intranquilos. O pobre do Bill, coitado, tremia e suava, parado. Os uivos dos lobos ouviam-se agora a toda a volta, hora mais perto, hora mais longe. Na calada da noite, muitos olhos brilhantes espreitaram por cima da orla do cabeça. Alguns avançaram quase até ao círculo de pedras. Numa das aberturas do círculo surgiu, imóvel, a olhá-los, o vulto escuro de um grande lobo. Emitiu um uivo arrepiante, como se fosse um comandante a chamar a sua tropa para o ataque. Gandalf levantou-se e avançou de bastão erguido. — Ouve, sabujo de Sauron, Gandalf está aqui! — gritou. — Foge, se prezas a pele imunda. Estorrico-te da cauda ao focinho, se entras neste círculo. O lobo rosnou e lançou-se na direção deles com um grande salto. No mesmo instante, ouviu-se uma vibração forte. Légolas esticara o arco. Soou um grito horrível e o vulto que saltava baqueou. A flecha élfica atravessara-lhe a garganta. Os olhos que os tinham espreitado extinguiram-se instantaneamente. Gandalf e Aragorn avançaram, mas o monte estava deserto. As alcateias caçadoras haviam partido. Em redor deles, a escuridão tornou-se silenciosa e ao murmúrio do vento deixou de se misturar qualquer grito. A noite ia adiantada e, a oeste, a lua em fase minguante descia, a brilhar espasmodicamente através das nuvens que se iam separando umas das outras. De súbito, Frodo acordou, sobressaltado. Sem qualquer aviso, soou à volta do acampamento uma tempestade de uivos assanhados e ferozes. Uma grande hoste de wargs reunira-se silenciosamente e preparava-se para os atacar por todos os lados, simultaneamente. — Atirem combustível para o lume! — gritou Gandalf aos hobbits. — Desembainhem as espadas e coloquem-se costas com costas. À luz das labaredas produzidas pela nova lenha lançada à fogueira, Frodo viu muitos vultos cinzentos saltarem por cima do círculo de pedras. Seguiram-se mais e mais. Aragorn cravou a espada com ímpeto na garganta de um grande lobo-chefe. Com um movimento veloz, Boromir decepou a cabeça a outro. Ao lado deles, com as robustas pernas afastadas, Guim lhe brandia o seu machado de anão. O arco de Légolas parecia cantar de tanto vibrar. De súbito, Gandalf pareceu tornar-se maior à luz trêmula da fogueira. Ergueu-se imponente e ameaçador como o monumento de pedra de algum rei antigo no monte. Depois inclinou-se, pegou num ramo aceso e avançou ao encontro dos lobos que recuaram. Gandalf atirou muito alto o ramo incandescente, que brilhou de repente com uma incandescência branca, como um relâmpago. Depois ouviu-se a voz do feiticeiro troar como um trovão. Nauam edraite amen Naur dan i nguar hot Ouviu-se um estrondo e uma crepitação, e a árvore por cima do feiticeiro explodiu numa flor de chama ofuscante. O fogo saltou de copa de árvore em copa de árvore, até todo o monte ficar coroado de luz que cegava. As espadas e as facas dos defensores brilhavam e refugiam. A última seta de Légolas incendiou-se no ar em voo e mergulhou em brasa no coração de um grande lobo comandante. Todos os outros fugiram. Lentamente, o fogo apagou-se até ficarem só cinzas a cair e sem telhas. Um fumo acre subia em espiral dos cotos das árvores incendiadas e afastou-se escuro do monte quando a primeira luz da manhã brilhou fracamente no céu. Os inimigos tinham sido derrotados e não voltariam. — O que lhe disse eu, Sr. Pippin? Perguntou Sam, enquanto embainhava a espada. Os lobos não o apanharão. Foi um espetáculo de truz. Quase me chamuscou o cabelo. Quando a luz da manhã brilhou em toda a plenitude, não viram sinais dos lobos e procuraram em vão os corpos dos mortos. Os únicos vestígios da luta travada eram as árvores calcinadas e as setas de légolas caídas no cume do cabeço. Estavam todas intactas, exceto uma de que só restava a ponta. — Era o que eu receava — disse Gandalf. Não se tratou de lobos comuns à procura de comida num lugar deserto. Comamos depressa e partamos. Nesse dia, o tempo mudou de novo. Quase como se obedecesse a ordens de qualquer poder para o qual a neve já não tinha nenhuma utilidade, visto eles terem abandonado a passagem da montanha, um poder que precisava agora de claridade, para que as coisas que se movessem no solo pudessem ser vistas de longe. O vento que rondara de norte para noroeste durante a noite amainou. As nuvens desapareceram, levadas para sul, e o céu ficou limpo, alto e azul. Quando o grupo parou na encosta do monte, pronto para partir, um sol pálido iluminou os cumes das montanhas. — Temos de chegar às portas antes do pôr do sol, pois, de contrário, receio que nunca as alcançaremos — disse Gandalf. — Não é longe, mas o nosso caminho pode ser sinuoso, uma vez que Aragorn não nos saberá guiar. Ele raramente passou por esta região, e, quanto a mim, só uma única ocasião me encontrei à sombra da muralha ocidental de Moria, mas foi há muito tempo. — É para ali — indicou — apontar para a sueste, na direção onde as vertentes das montanhas desciam abruptamente para as sombras a seus pés. Ao longe distinguia-se vagamente uma série de penhascos nus, e, no meio deles, mais alta do que o restante, uma grande muralha cinzenta. Quando saímos da passagem da montanha, conduziu-os na direção sul, e não de regresso ao nosso ponto de partida, como alguns talvez tenham notado. Ainda bem que o fiz, pois agora temos de percorrer menos uns tantos quilômetros, e bem precisamos de nos apressar. Vamos! Não sei o que deva desejar, que Gandalf encontre o que procura, ou que, quando chegarmos ao penhasco, verifiquemos que as portas se perderam para sempre. Observou Boromir tristemente. Qualquer escolha me parece má, e o mais provável é que sejamos apanhados entre os lobos e a muralha. Conduza-nos! Guilh encaminhava à frente e ao lado do feiticeiro. Tão ansioso estava por chegar a Mória. Juntos conduziam de novo o grupo na direção das montanhas. A única estrada antiga do ocidente para Mória seguira ao longo do curso de um rio, o Círanon, que partia da base dos penhascos, perto do local onde se tinham erguido as portas. Mas ou Gandalf se perdera, ou a disposição do terreno se modificara em anos recentes, pois ele encontrou o rio não onde esperara, mas sim alguns quilômetros para sul, a partir do ponto onde tinham iniciado a marcha. A manhã aproximava-se do meio-dia e o grupo continuava a percorrer, hesitante e aos tropeções, uma região árida, de pedras vermelhas. Em parte, algumas vislumbravam um brilhar de água ou ouviam o som dela. Era tudo ermo e seco. Os corações desfaleceram. Não viam nenhum ser vivo, nem sequer uma ave no céu. Mas o que a noite traria, se os surpreendesse naquela terra perdida, era coisa em que nenhum deles desejava pensar. De súbito, Kinley, que se distanciara, virou-se e chamou-os. Estava no cimo de um cabeça e apontava para a direita. Os outros apressaram-se e viram, embaixo, um canal fundo e estreito. Estava vazio e silencioso e praticamente não corria nenhum fio de água entre as pedras manchadas de castanho e vermelho do seu leito. Mas do lado mais próximo havia um caminho em muito mau estado, que ziguezagueava pelo meio dos muros em ruínas e das pedras do pavimento de uma estrada antiga. — Cá está ele, finalmente! — exclamou Gandalf. — É aqui que corre o regato. — Círanon, o regato da porta, como lhe chamavam. Não faço, porém, ideia do que terá acontecido à água, que costumava correr veloz e ruidosa. Venham! Temos de nos apressar. Estamos atrasados. Os viajantes estavam cansados e tinham os pés doridos, mas, ao longo de muitos quilômetros, continuaram a palmilhar obstinadamente o caminho sinuoso e irregular. Ao meio-dia, o sol iniciou a viagem para o ocidente. Depois de uma breve paragem e uma refeição apressada, prosseguiram. À frente deles, as montanhas franziam o senho, mas, como o caminho seguia por uma vala funda, eles só lhes viam os contrafortes mais altos e os distantes picos do lado leste. Por fim, chegaram a uma curva pronunciada. A estrada, que até ali fora virando para sul, entre a margem do canal e uma ladeira íngreme, do lado esquerdo, virou e seguiu de novo para leste. Quando contornaram a curva, deparou-se-lhes um penhasco baixo, com umas cinco braças de altura e um topo irregular e denteado. Por ele, corria um fio de água através de uma fenda larga, que parecia ter sido escavada por uma queda de água outrora abundante e forte. — Não restam dúvidas de que as coisas mudaram! — exclamou Gandalf. — Mas não há engano possível quanto ao lugar. — Isto é tudo quanto reta da catarata da escada. Se a memória me não atraiçoa, havia um lanço de degraus cortados na rocha, ao lado da catarata, mas a estrada principal seguia para a esquerda e subia, com várias voltas, até o terreno plano lá de cima. Costumava haver um vale pouco fundo a seguir a catarata e que ia direto às muralhas de Mória, e o Círanon corria por ela fora, com a estrada ao lado. Vamos ver como estão agora as coisas. — Encontraram os degraus de pedra sem dificuldade e Guinness subiu-os rapidamente, seguido por Gandalf e Frodo. Quando chegaram ao cimo, verificaram que não podiam avançar mais por esse lado, e revelou-se-lhes a razão por que o regato da porta secara. Atrás deles, o sol no poente enchia o frio céu ocidental de ouro cintilante. À sua frente, estendia-se um lago escuro e parado, em cuja superfície carrancuda se não refletiam nem o céu nem o poente. O Círanon tinha sido represado e enchia o vale todo. Para lá da água ominosa, erguiam-se grandes penhascos, cujas faces pareciam severas e pálidas à luz esvaecente, definitivamente inexpugnáveis. Frodo não conseguiu descobrir na pedra carrancuda o mínimo sinal de porta ou entrada, sequer uma fissura ou uma fenda. — Lá estão as muralhas de Mória, disse Gandalf a apontar através da água. E ali se ergueu a porta em tempos idos, a porta élfica, no fim da estrada de Hollen, pela qual viemos. Mas este caminho está bloqueado. Suponho que nenhum membro do grupo deseja atravessar a nado esta água sinistra ao fim do dia. Tem um aspecto insalubre. — Temos de descobrir um caminho à volta do lado norte, sugeriu Gingli. A primeira coisa que o grupo deve fazer é subir pelo caminho principal e ver aonde os leva. — Mesmo que não houvesse o lago, não conseguiríamos que o pônei da bagagem subisse esta escada. — De qualquer modo, não podemos levar o pobre animal para dentro das minas, observou Gandalf. A estrada debaixo das montanhas é escura e tem extensões estreitas e íngremes que ele não poderá passar, mesmo que nós possamos. — Coitado do velho Bill! exclamou Frodo. — Não tinha pensado nisso. — E coitado do Sam também! — O que irá ele dizer? — Tenho pena, confessou Gandalf. — O Bill tem sido um companheiro útil e contraria o meu coração abandoná-lo agora. Se tivesse feito a minha vontade, teremos viajado mais leves e sem trazer nenhum animal, e muito menos este, de que o Sam tanto gosta. Receei desde o princípio que seríamos obrigados a ir por aqui. O dia aproximava-se do termo e brilhavam estrelas frias no céu muito alto por cima do crepúsculo, quando o grupo, com toda a velocidade de que era capaz, trepou pelas encostas e chegou à margem do lago. No sentido da largura não parecia ter mais de quatrocentos metros a seiscentos metros no ponto mais largo. Até onde se estendia para sul, porém, eram-lhes impossível ver àquela luz. Mas o seu lado norte não tinha mais de oitocentos metros a partir do ponto onde se encontravam, e entre os espinhaços pedregosos que fechavam o vale e a beira d'água, havia uma faixa de terreno. Reataram apressadamente a marcha, pois ainda tinham de percorrer dois quilômetros ou três quilômetros antes de chegarem ao ponto da margem oposta que Gandalf tinha em vista. E, depois disso, o feiticeiro ainda teria de encontrar as portas. Quando chegaram ao extremo mais setentrional do lago, deparou-se-lhes uma enseada estreita, que lhes barrou o caminho. A água era verde e estagnada, e estendia-se como um braço viscoso na direção dos montes circundantes. Gingli avançou, destemido, e verificou que, na beira, a água era pouco fundo. Chegava, se tanto, aos tornozelos. Seguiram atrás dele em fila a escolher o caminho com cuidado, pois debaixo das poças cheias de vegetação havia pedras escorregadias, e o piso era traiçoeiro. Frodo estremeceu, repugnado, ao sentir o contato da água escura e estagnada com os seus pés. Quando Sam, o último do grupo, conduzia Bill para terreno seco, do lado oposto, ouviu-se um ruído suave, uma espécie de silvo seguido por um flop, como se um peixe tivesse perturbado a superfície parada da água. Viraram-se todos rapidamente, e viram pequenas ondas, orladas de sombra negra, grandes anéis que alargavam para o exterior, de um ponto distante do lago. Ouviu-se uma espécie de borbulhar, e depois voltou o silêncio. O crepúsculo adensou-se, e nuvens velaram as últimas cintilações do poente. Gandalf estugou muito o passo, e os outros seguiram-no o mais depressa que puderam. Chegaram à faixa de terra seca entre o lago e os penhascos. Era estreita, em alguns pontos mal chegando a doze metros de largura, e estava cheia de rochas e pedras caídas. Mas conseguiram encontrar um caminho rente aos penhascos, e prosseguiram, mantendo-se o mais afastados possível da água escura. Cerca de um quilômetro e meio a sul, ao longo da margem, encontraram azevinhos. Rebentos e ramos mortos apodreciam na água baixa, ao que parecia restos de antigos maciços de árvores, ou de uma vedação que outrora ladeara a estrada, através do vale inundado. Mas logo por baixo do penhasco ainda existiam, fortes e vivos, dois azevinhos altos, os maiores azevinhos que Frodo já vira ou imaginara. As suas grandes raízes estendiam-se da muralha para a água. Vistos de longe, do alto da escada, tinham parecido meros arbustos, mas agora eram imponentes, rígidos, escuros e silenciosos. Projetavam-lhes aos pés carregadas sombras noturnas e lembravam colunas de sentinela ao fundo da estrada. — Bem, cá estamos, finalmente! — exclamou Gandalf. — Aqui terminava o caminho élfico que partia de Hollen. O azevinho era o símbolo do povo dessa terra, que o plantou aqui para assinalar o fim do seu domínio, pois a porta ocidental foi feita principalmente para seu uso, nas suas transações com os senhores de Mólia. Foram épocas mais felizes essas, em que ainda havia estreita amizade, de vez em quando, entre pessoas de raças diferentes, até mesmo entre anões e elfos. — Não foi por culpa dos anões que a amizade morreu? — declarou Gimli. — Nunca ouvi dizer que tivesse sido por culpa dos elfos — contestou Légolas. — Pois eu ouvi dizer ambas as coisas — interveio Gandalf — e não vou dar nenhuma opinião agora. Mas peço aos dois, a Légolas e a Gimli, que sejam pelo menos amigos e me ajudem. Preciso de ambos. — As portas estão fechadas e ocultas, e quanto mais depressa as encontrarmos, melhor. A noite está próxima. Voltou-se para os outros e acrescentou. — Querem fazer o favor de se preparar individualmente para entrar nas minas enquanto eu procuro? Infelizmente, acho que chegou o momento de nos despedirmos do nosso bom animal de carga. Terão de prescindir de muitas das coisas que trouxeram como proteção contra o mau tempo. — Não precisarão delas aqui dentro, nem, assim o espero, quando sairmos e continuarmos a viajar para o sul. Cada um de nós terá de transportar uma parte do que o pônei carregou, sobretudo no capítulo de alimentos e odres de água. — Mas não pode deixar o pobre Bill nesse lugar deserto, Sr. Gandalf — protestou Sam, furioso e angustiado. — Não o permitirei. Pronto. Depois de ele ter percorrido uma distância tão grande e tudo mais. — Lamento, Sam — respondeu o feiticeiro. — Mas quando a porta se abrir, não creio que consigas arrastar o teu Bill lá para dentro, para os enormes e densas trevas de Mória. Tens de escolher entre Bill e o teu amo. — Ele seguiria o Sr. Frodo para a caverna de um dragão, se eu o conduzisse — afirmou Sam. — Seria um assassínio abandoná-lo com todos esses lobos por aí a solto. — Espero que não, espero que não seja um assassínio — disse Gandalf, enquanto punha a mão na cabeça do pônei e lhe falava em voz baixa. — Vai com palavras de proteção e orientação. — És um animal inteligente e aprendeste muito em Rivendell. Dirige-te para lugares onde possas encontrar erva, pois assim chegarás com o tempo à casa de Elrond, ou aonde quer que desejas chegar. — Pronto, Sam. Ele terá exatamente tantas probabilidades de escapar aos lobos e chegar à casa como o nosso. — Sam ficou parado, carrancudo, junto do pônei e não respondeu. Bill, como se compreendesse bem o que se estava a passar, chegou-se para ele e encostou o focinho ao ouvido de Sam. Este desfez-se em lágrimas e atabalhoadamente tirou a carga toda de cima do animal e atirou-a ao chão. Os outros fizeram um monte de tudo quanto poderiam deixar e repartiram o restante. Feito isso, voltaram-se para Gandalf, que, pelo seu lado, parecia não ter feito nada. Estava de pé entre os dois azevinhos, a olhar para a face lisa do penhasco, como se quisesse abrir-lhe um buraco com os olhos. Ginny não parava, a bater aqui e ali na pedra com o machado. Légolas comprimia-se contra a rocha, como se escutasse. — Bem, nós já estamos todos prontos — observou Mary —, mas onde estão as portas? Não vejo qualquer sinal delas. — As portas dos anões não são feitas para serem vistas, quando fechadas — respondeu Liguinho. — São invisíveis e nem os seus próprios donos conseguem encontrá-las ou abri-las, se perdem o segredo. — Mas esta porta não foi feita para constituir um segredo somente conhecido pelos anões — disse Gandalf —, como se despertasse subitamente e virou-se para eles. A não ser que as coisas tenham mudado por completo, olhos que saibam o que procurar poderão descobrir os sinais. Aproximou-se mais da muralha. Exatamente entre as sombras dos azevinhos, havia um espaço liso pelo qual passou as mãos de lado para lado enquanto murmurava baixinho algumas palavras. Depois recuou de novo. — Olhem — ordenou — agora vem alguma coisa? O luar brilhava na face cinzenta da rocha, mas, mesmo assim, durante algum tempo, eles não conseguiram ver mais nada. Depois, lentamente, apareceram linhas tênues na superfície por onde as mãos do feiticeiro tinham passado. Linhas que pareciam finas, feias, de prata, açucar a pedra. Ao princípio, dirseiam pálidos fios de teia de aranha, tão finos que só brilhavam interruptamente nos pontos onde o luar incidia. Mas, pouco a pouco, foram se tornando mais grossos e nítidos, até se poder adivinhar o seu desenho. Em cima, tão alto quanto Gandalf conseguia chegar, havia um arco de letras entrelaçadas, de tipo élfico. Embaixo, embora em certos pontos as linhas estivessem apagadas ou quebradas, viam-se os contornos de uma bigorna e um martelo, encimados por uma coroa com sete estrelas. Abaixo desses desenhos, havia duas árvores, cada uma com crescentes de lua, e no meio da porta brilhava mais nitidamente do que tudo o resto, uma estrela com muitos raios. — São os emblemas de Durin — exclamou Ginny — e a árvore dos elfos superiores — acrescentou Legolas — e a estrela da casa de Feanor — aduciu Gandalf. — Foram gravados com Itildin, que só reflete a luz das estrelas e o luar, e dorme até ser tocado por alguém que diga palavras há muito esquecidas na terra. Média. Há muito tempo que os ouvira e tive de pensar profundamente para as recordar. — O que está aí escrito? — perguntou Frodo a tentar decifrar a inscrição do arco. — Julgava conhecer as letras élficas, mas não consigo ler essas. — As palavras estão escritas na língua élfica, do ocidente e da terra média, nos tempos antigos — respondeu Gandalf. — Mas não dizem nada de importância para nós. Dizem apenas — Portas de Durin, senhor de Mória. — Fala, amigo, e entra. — E embaixo está escrito em letras pequenas e quase apagadas. — Eu, Narvi, Filas. Celebrimbor de Hollin desenhou estes símbolos. — O que significa? — Fala, amigo, e entra. — perguntou Merry. — Isso é evidente — declarou Gingli. — Se és amigo — diz a palavra de senha — e as portas abrir-se-ão e poderás entrar. — Sim — admitiu Gandalf. — É provável que estas portas sejam governadas por palavras. — Certas portas dos anões só se abrem em ocasiões especiais ou a determinadas pessoas. — E algumas delas ainda têm fechaduras e chaves que têm de ser utilizadas quando se conhecem as ocasiões e as palavras necessárias. — Mas estas portas não têm chave. — No tempo de Durin não eram secretas. — Geralmente estavam abertas, com guardas aqui sentadas. — Mas se estavam fechadas, quem soubesse a palavra-chave poderia dizê-la e entrar. — Pelo menos é assim que está escrito, não é, Gingli? — É — confirmou o anão. — Mas que palavra era? — Está esquecido. — Narvi e a sua arte, assim como todos os outros artífices do seu gênero, desapareceram da terra. — Mas você não sabe a palavra, Gandalf? — Perguntou Boromir, surpreendido. — Não — respondeu o feiticeiro. Os outros pareceram consternados. Só Aragorn, que o conhecia bem, continuou calado e impassível. — Então de que valeu trazer-nos a este maldito lugar? — Gritou Boromir, a olhar com um entremecimento para a água escura. — Disse-nos que uma vez atravessou as minas. — Como foi isso possível, se não sabia como entrar? — A resposta à sua primeira pergunta, Boromir, respondeu o feiticeiro, — é que não sei a palavra, por enquanto. Mas em breve veremos. — E, acrescentou com uma cintilação nos olhos semi-ocultos pela sombra das sobrancelhas irzutas, — Quanto aos meus atos, pode perguntar para que servem quando se verificar que foram inúteis. — A respeito da sua outra pergunta, duvida das minhas palavras? — Ou não lhe resta a ponta de inciso? — Eu não entrei por este lado. Vim do leste. — Se quer saber, posso lhe dizer que estas portas abrem para o exterior. Do interior, abrem-se empurrando-as com as mãos. Do exterior, nada as fará mover-se, a não ser as palavras de comando. Não é possível forçá-las para dentro. — O que vai fazer, então? Perguntou Pippin, sem se deixar atemorizar pelas irzutas e franzidas sobrancelhas do feiticeiro. — Bater nas portas com a tua cabeça, peregrino Tuque, redarguiu-lhe Gandalf. Mas se isso as não derrubar e me forem concedidas umas tréguas, sem perguntas idiotas, procurarei as palavras-chave. Em tempos, soube todos os encantamentos em todas as línguas dos elfos, dos homens ou dos orques usados para tais fins. Ainda me lembro de uma das centenas deles sem ter de cansar o cérebro, mas creio que bastarão algumas tentativas, poucas, e não terei de recorrer ao guin-lhe para que me diga palavras da língua secreta dos anões que eles não ensinam a ninguém. As palavras-chave eram élficas, como o que está escrito no arco. Isso parece certo. Aproximou-se de novo da rocha e tocou ao de leve com o bastão na estrela de prata que se encontrava no meio, debaixo do símbolo da bigorna e do martelo. Disse em voz autoritária, As linhas de prata desvaneceram-se, mas a pedra cinzenta não se mexeu. Repetiu muitas vezes as mesmas palavras por ordem diferente ou modificou-as. Depois, experimentou outros encantamentos, um após outro, falando hora depressa e alto, hora suave e lentamente. Depois, disse muitas palavras isoladas da língua élfica. Não aconteceu nada. O penhasco continuava a erguer-se na noite. Iam se acendendo no céu inúmeras estrelas. Soprava um vento frio e as portas continuavam fechadas. Gandalf aproximou-se de novo e, de braços erguidos, falou em tom autoritário e de cólera crescente. — Edro! Edro! — gritou e bateu com o bastão na rocha. — Abram-se! Abram-se! — ordenou. E, em seguida, pronunciou a mesma ordem em todas as línguas que alguma vez tinham sido faladas no ocidente da Terra-média. Depois, atirou o bastão para o chão e sentou-se calado. Nesse momento, o vento levou-lhe aos ouvidos atentos, de muito longe, o uivo de lobos. Bill, o pônei, estremeceu amedrontado e Sam correu para seu lado e falou-lhe baixinho. — Não o deixe fugir! — recomendou Boromir. — Parece que ainda vamos precisar dele, se os lobos não nos encontrarem. — Como detesto este charco imundo! Baixou-se, apanhou uma grande pedra e atirou-a com força para a água escura. A pedra desapareceu, com um splash, abafado. Mas, no mesmo instante, ouviu-se um silvo e um borbulhar. Formaram-se grandes anéis ondulados na superfície da água, para lá do ponto onde a pedra caíra, anéis que avançaram lentamente na direção da base do penhasco. — Para que fez isso, Boromir? — perguntou Frodo. — Também detesto este lugar e tenho medo, embora não saiba de quê. Não é de lobos nem da escuridão atrás das portas. É de qualquer outra coisa. Tenho medo do lago. Não o perturbe. — Quem me dera que nós pudéssemos ir embora? — desabafou Merry. — Por que não faz o Gandalf qualquer coisa depressa? — perguntou Pippin. Gandalf não lhes prestava atenção. Continuava sentado de cabeça inclinada, desesperado ou, então, a pensar ansiosamente. Ouviu-se de novo o lúgubre uivo dos lobos. As ondas circulares da água aumentaram e aproximaram-se mais. Algumas já lambiam a margem. O feiticeiro levantou-se com uma impetuosidade que a todo surpreendeu. Ria-se. — Já sei — gritou. — Claro, claro. Absurdamente simples como quase todas as charadas quando descobrimos a solução. Pegou no bastão, parou diante da rocha e disse em voz clara. — Melon. A estrela brilhou momentaneamente e voltou a desvanecer-se. Depois, silenciosamente, recortou-se uma porta, embora antes não se tivesse visto nenhuma fresta, nenhum gonzo. Devagar, dividiu-se ao meio e foi se abrindo para fora, centímetro a centímetro, até as duas meias portas ficarem encostadas à parede. Através da entrada, via-se uma escada sombria e íngreme, para lá de cujos primeiros degraus a escuridão era mais carregada do que a noite. O grupo olhou, maravilhado. — Afinal, eu estava enganado — disse Gandalf. E Guim-lhe também. De todos, foi Mary quem esteve mais perto de acertar. A palavra-chave esteve sempre inscrita no arco. A tradução deveria ter sido — Diz, amigo, e entra. Bastou-me dizer a palavra amigo em élfico e as portas abriram-se. Muito simples. Demasiado simples para um erudito em coisas antigas, nestes tempos de desconfiança. Os tempos antigos eram mais felizes. Mas vamos. — Avançou e apoiou o pé no primeiro degrau. Mas nesse momento aconteceram diversas coisas. Frodo sentiu qualquer coisa prender-lhe o tornozelo e caiu a gritar. Bill, o pônei, relinchou de medo. Voltou-se e fugiu pela margem do lago fora, até se perder na escuridão. Sam fez menção de correr atrás dele. Mas depois ouviu o grito de Frodo e voltou para trás a chorar e a praguejar. Os outros viraram-se, de repente, e viram a água do lago a fervilhar, como se uma multidão de serpentes viesse a nadar, do extremo sul para ali. Rastejara para fora da água um tentáculo comprido e sinuoso, verde claro, luminoso e úmido. A sua extremidade munida de dedos segurava o pé de Frodo e puxava-o para a água. De joelhos, Sam atacava-o com uma faca. O tentáculo largou Frodo e Sam puxou-o a gritar que o ajudassem. Vinte outros tentáculos começavam a sair, ondulantes. A água escura fervia e sentia-se um cheiro pestilencial. — Para a porta! Subam a escada! Depressa! — gritou Gandalf, que voltava para trás. Arrancando-os ao horror que parecia tê-los pregado a todos, menos a Sam, ao chão, empurrou-os para a frente. Mesmo a tempo, Sam e Frodo tinham subido alguns degraus e Gandalf mal começara a subir também quando os tentáculos tactiantes atravessaram a serpentear a estreita faixa de terra e tocaram na rocha da muralha e nas portas. Um penetrou mesmo no vão da porta a brilhar à luz das estrelas. Gandalf virou-se e parou. Se estava a pensar na palavra que fecharia as portas do lado de dentro, perdeu o seu tempo. Muitos tentáculos enrolados agarraram as portas de ambos os lados e com uma força horrível empurraram-nas. As portas bateram, fechadas, com um estrondo ensurdecedor e desapareceu toda a luz. Através da sólida rocha ouviu-se um ruído surdo de qualquer coisa que estava a ser despedaçada e arremessada. Sam, agarrado ao braço de Frodo, deixou-se cair num degrau, na escuridão de Breu. Pobre Beu, disse em voz sufocada. Pobre Beu, lobos e serpentes, mas as serpentes foram demasiado para ele. Tive de escolher, Sr. Frodo. Tive de vir consigo. Ouviram Gandalf descer os degraus e bater com o bastão nas portas. A pedra estremeceu e a escada tremeu, mas as portas não se abriram. — Sim, senhor! — exclamou o feiticeiro. — Agora a passagem está bloqueada atrás de nós e só há uma saída, do outro lado das montanhas. Receio, pelos sons que ouvi, que tenham sido empilhados pedregulhos e as árvores arrancadas e atiradas contra as portas, atravessadas. É pena, pois as árvores eram bonitas e estavam ali há muito tempo. — Senti que estava perto algo horrível a partir do momento em que pus os pés na água, disse Frodo. — Que era? Ou eram muitas coisas e não só uma? — Não sei — respondeu-lhe Gandalf. Mas os braços eram todos orientados com o mesmo objetivo. Qualquer coisa saiu sorrateiramente ou foi expulsa das águas negras debaixo das montanhas. Há coisas mais velhas e repugnantes do que orques nos lugares fundos do mundo. Não deu voz ao seu pensamento de que, fosse o que fosse que habitava no lago, escolhera Frodo para a vítima entre todos os do grupo. Boromir resmungou entre dentes, mas o espaço e a pedra aumentaram o som e a sua voz pôde ser ouvida por todos, num murmúrio rouco. — Nos lugares fundos do mundo, e para lá vamos nós, contra minha vontade. Quem nos guiará agora neste negrume? — Eu — respondeu-lhe Gandalf — e Guim lhe caminhará comigo. Sigam o meu bastão. O feiticeiro passou para a frente, subiu os grandes degraus e levantou o bastão, em cuja ponta brilhou uma tênue radiância. A escada larga estava em bom estado. Contaram duzentos degraus, largos e baixos, e no cimo encontraram um corredor arqueado, de chão nivelado e que se prolongava no escuro. — Sentemo-nos a descansar e a comer qualquer coisa, aqui no patamar, uma vez que não encontramos uma sala de jantar — propôs Frodo que começava a libertar-se do terror dos tentáculos que o tinham agarrado, e se sentia, de repente, esfomeado. A proposta foi bem acolhida por todos. — Sentaram-se nos degraus de cima, vultos vagos na escuridão. Depois de comerem, Gandalf deu a cada um mais um golo do Mirvor, de Rivendell. — Infelizmente não durará muito — observou. — Mas acho que nos faz falta agora, depois do horror lá de fora. — E, a não ser que tenhamos muita sorte, vamos precisar do que resta antes de vermos o outro lado. Sejam igualmente parcimoniosos no consumo de água. Há muitos regatos e poços nas minas, mas não se lhes deve tocar. Talvez não tenhamos oportunidade de encher os nossos odres e as nossas garrafas antes de descermos ao vale do regato sombrio. — Quanto tempo nos levará isso? Perguntou Frodo. — Não sei — respondeu o feiticeiro. — Depende de muitas coisas. Mas seguindo a direito, sem encontrarmos problemas nem nos perderemos, creio que levaremos três ou quatro jornadas. — Não são menos de 65 quilômetros da porta ocidental à porta oriental em linha reta e o caminho pode não ser muito reto. Após um breve descanso, retomaram a marcha. Estavam todos ansiosos por sair dali o mais depressa possível e, por isso, apesar de cansados, mostraram-se dispostos a continuar a andar diversas horas mais. Gandalf ia à frente, como antes. Com a mão esquerda segurava o bastão, cuja luz fraca mal mostrava o chão à frente dos seus pés e, com a direita, empunhava a espada. Glandling. Gimli ia atrás dele e os seus olhos brilhavam na penumbra, quando virava a cabeça de lado para lado. Atrás do anão seguia Frodo, que desembainhara Ferrão, a sua curta espada. As lâminas de Ferrão e de Glandling não projetavam nenhuma luminosidade e isso constituía um certo conforto. Obra de ferreiros élficos dos tempos antigos, aquelas espadas irradiavam uma luz fria se se encontravam orcs perto. Atrás de Frodo ia Sam e, atrás dele, Legolas, os jovens hobbits e Boromir. Nas trevas da retaguarda, severo e silencioso, caminhava Aragorn. O corredor virou diversas vezes e depois começou a descer. Desceu ininterruptamente ao longo de uma grande extensão e depois voltou a ser nivelado. O ar tornou-se quente e sufocante, mas não era impuro e, às vezes, eles sentiam no rosto correntes de ar mais fresco, vindas de aberturas semi-adivinhadas nas paredes. Havia muitas. À luz pálida do bastão do feiticeiro, Frodo vislumbrou escadas e arcadas, assim como outros corredores e túneis, ou a subir ou a descer muito, ou com aberturas negras que nada diziam de ambos os lados. Causava confusão e era escusado tentar lembrar-se da sua localização. Inly ajudava Gandalf muito pouco, a não ser com a sua firme coragem. Pelo menos não o perturbava, como a muitos dos outros, a simples escuridão em si. O feiticeiro consultava-o frequentemente em pontos onde a escolha do caminho oferecia dúvidas, mas a última palavra era sempre de Gandalf. As minas de Moria eram vastas e de uma complexidade que ultrapassava a imaginação de Gingli, filho de Glóin, apesar de ele ser um anão da raça da montanha. A Gandalf pouco ajudavam agora as recordações vagas de uma viagem feita havia muito tempo, mas mesmo nas trevas e a despeito de todas as curvas e voltas do caminho, ele sabia para onde desejava ir e não hesitava, desde que houvesse uma via que conduzisse à sua meta. — Não tenham medo — disse Aragorn. Estavam a fazer uma pausa mais demorada do que era habitual, e Gandalf e Gingli falavam baixinho um com o outro. Os demais estavam reunidos atrás a esperar ansiosamente. Não tenham medo. Fiz muitas viagens com ele, embora nenhuma tão escura, e em Rivendell contam-se histórias de grandes proezas suas, maiores do que as testemunhadas por mim. Ele não se perderá, se houver algum caminho para encontrar. Trouxe-nos aqui, apesar dos nossos receios, e tirar-nos-á de cá, seja qual for o preço que tiver de pagar. É mais certo ele encontrar o caminho para casa numa noite escura do que os gatos da rainha Berutiel. Era bom para o grupo ter um guia assim. Não dispunham de combustível nem de qualquer outro meio de fazer archotes. Na precipitação desesperada à entrada, tinham deixado ficar muitas coisas, mas sem luz de pressa teriam encontrado problemas. Não havia somente muitos caminhos entre os quais tinham de escolher. Havia também, em muitos lugares, buracos, alçapões e poços escuros ao lado do caminho pelo qual os seus passos ecoavam. Havia fissuras e fendas nas paredes e no chão, e de vez em quando abria-se um mesmo à frente dos seus pés. A mais larga tinha mais de dois metros, transversalmente, e Pippin precisou de muito tempo para encontrar a coragem necessária para saltar por cima do horrível buraco. Vinha de baixo o barulho de água revolta, como se uma grande roda de moinho estivesse a girar lá no fundo. — Corda! — pensou Sam. — Eu sabia que precisaria dela se não a trouxesse. À medida que tais perigos se foram tornando mais frequentes, a marcha tornou-se também mais lenta. Já tinham a sensação de estar a caminhar interminavelmente. Havia tempos infinitos para as raízes das montanhas. Estavam mais do que fatigados, mas, apesar disso, o pensamento de pararem em qualquer lado não lhes proporcionava nenhum conforto. O ânimo de Frodo aumentara durante algum tempo, depois de ter escapado ao perigo dos tentáculos e a seguir a ter comido e bebido o golo cordial, mas em seguida voltara a apoderar-se dele uma inquietação profunda que tocava as raias do pavor. Embora em Rivendell o tivessem sarado da facada que recebera, essa sinistra ferida não deixara de produzir os seus efeitos. Os seus sentidos tinham se tornado mais apurados e mais conscientes da presença de coisas que não se viam. Um sinal de mudança de que cedo se a percebera fora o fato de conseguir ver mais nas trevas do que qualquer dos seus companheiros, com exceção, talvez, de Gandalf. E, de qualquer modo, era ele o portador do anel. Trazia-o ao pescoço, suspenso de um fio, e às vezes parecia-lhe que pesava muito. Tinha a certeza de que havia perigo à frente, a esperá-los, e perigo atrás, a segui-los. Mas não disse nada. Apertou com mais força o punho da espada e continuou a andar teimosamente. Atrás dele, os companheiros raramente falavam. E quando falavam, era em sussurros apressados. O único som que se ouvia era o dos próprios passos. O bater surdo e firme das botas de anão de Guimbe, o passo pesado de Boromir, o passo leve de Légolas, o ruído suave, quase inaudível dos pés dos hobbits, e, à retaguarda, a passada firme, lenta e longa, de Aragorn. Quando paravam um momento, não ouviam absolutamente nada, a não ser, ocasionalmente, o correr ou o gotejar leves de água invisível. No entanto, Pronto começou a ouvir, ou a imaginar que ouvia, algo mais, algo parecido com o pisar tênue de macios pés descalços. Nunca era suficientemente alto, nem suficientemente perto, para ele ter a certeza de que ouvia, realmente. Mas uma vez iniciado, nunca mais acabava, enquanto o grupo caminhava. Não se tratava, porém, de nenhum eco, pois, quando eles paravam, só se ouviam um bocadinho mais, e depois parava também. Tinham entrado nas minas depois de anoitecer. Caminhavam a via já várias horas, apenas com breves intervalos, quando Gandalf encontrou o primeiro obstáculo sério. Diante dele apareceu um arco largo e escuro, que dava para três corredores. Todos eles seguiam na mesma direção geral, para leste. Mas o da esquerda descia muito, enquanto o da direita subia, e o do meio parecia seguir em frente, liso e plano, mas muito estreito. Não conservo recordação absolutamente nenhuma deste lugar, confessou Gandalf, parado, hesitante, debaixo do arco. Levantou o bastão, na esperança de encontrar quaisquer sinais ou inscrições susceptíveis de o ajudar na escolha, mas não viu nada. Estou demasiado fatigado para decidir, disse a abanar a cabeça, e calculo que estejam todos tão fatigados como eu, ou mais. O melhor seria pararmos aqui durante o que resta da noite. Compreendem o que quero dizer? Aqui está sempre escuro, mas lá fora a lua avança para o ocidente e o meio da noite já passou. Coitado do velho Bill, lamentou-se Sam. Onde estará? Oxalá os lobos ainda o não tenham apanhado. À esquerda do grande arco, encontraram uma porta de pedra. Estava semi-cerrada, mas abriu-se facilmente, quando a empurraram devagar. Do outro lado, parecia haver uma câmara espaçosa, aberta na rocha. Esperem, esperem, gritou Gandalf, quando Merry e Pippin avançaram, contentes por terem encontrado um lugar onde poderiam descansar com, pelo menos, maior sensação de abrigo do que no devassado corredor. Esperem, ainda não sabem o que há lá dentro. Eu entro primeiro. Entrou cautelosamente e os outros seguiram no enfila. Vem, disse a apontar com o bastão para o meio da sala. A seus pés abria-se um grande buraco redondo, como a boca de um poço. Na borda, havia correntes partidas e ferrujentas que desciam para o buraco negro, assim como fragmentos de pedra espalhados perto. Um de vocês podia ter caído e a esta hora ainda estaria a perguntar a si mesmo quando bateria no fundo, disse Aragorn a Merry. Enquanto tiverem um guia, deixem-no entrar primeiro. Parece ter sido uma casa da guarda, feita para a vigilância dos três corredores, opinou Guinho. É evidente que o buraco era um poço para uso dos guardas com uma tampa de pedra, mas a pedra partiu-se e todos nós temos de ter muito cuidado no escuro. Pippin sentia-se curiosamente atraído pelo poço. Enquanto os outros desenrolavam cobertores e preparavam camas encostadas às paredes o mais afastadas possível do buraco do chão, ele aproximou-se e espreitou para baixo. Sentiu bater-lhe na cara um ar frio que subia de profundezas invisíveis. Obedecendo a um impulso súbito, procurou uma pedra solta e deixou-a cair. O coração bateu-lhe muitas vezes antes de ouvir algum som. Depois, muito lá embaixo, como se a pedra tivesse caído numa caverna de água muito funda, soou um plunk muito distante, mas que o poço oco ampliou e repetiu. — O que foi isto? gritou Gandalf. Ficou aliviado quando Pippin confessou o que fizera, mas ao mesmo tempo irritou-se e o hobbit viu-lhe os olhos coruscar quando ralhou. — Tu que idiota! Isto é uma viagem séria e não um passeio de hobbits. Da próxima vez, atira-te a ti para deixares de nos aborrecer. Agora está quieto. Durante vários minutos não se ouviu mais nada, mas depois subiram das profundezas leves pancadas. Tom-tap, tap-tom. Paravam e quando o eco morria repetiam-se. Tap-tum, tom-tap, tap-tap-tum. Lembravam inquietantemente sinais de qualquer espécie. No entanto, passados momentos, terminaram e não voltaram a ouvir-se. Era o som de um martelo ou então nunca ouvi nenhum, comentou Guimli. Sim, e não me agrada, disse Gandalf. Pode não ter nada a ver com a estúpida pedra do peregrino, mas também é provável que tenha perturbado qualquer coisa que teria sido melhor deixar sossegada. Por favor, não voltem a fazer nada de semelhante. Esperemos que consigamos descansar um pouco sem mais aborrecimentos. Tu, Pippin, és o primeiro a ficar de guarda, como recompensa, ordenou zangado enquanto se enrolava num cobertor. Pippin sentou-se tristemente junto da porta na escuridão de breu. De vez em quando, porém, virava-se para trás, com medo que saísse do poço alguma coisa desconhecida. Gostaria de poder tapar o buraco quanto mais não fosse com um cobertor, mas não se atrevia a mexer-se nem a aproximar-se, apesar de Gandalf parecer adormecido. A verdade, porém, é que Gandalf estava acordado, embora silencioso e imóvel. Esforçava-se por despertar todas as recordações da sua anterior passagem pelas minas e refletia ansiosamente na decisão que deveria tomar a seguir. Um falso movimento agora poderia ser catastrófico. Passada uma hora, levantou-se e foi ter com Pippin. — Vai para um canto e dorme, meu rapaz, disse-lhe em voz bondosa. Suponho que queres dormir e, como eu não consigo pregar olho, posso muito bem ficar de sentinela. — Sei muito bem qual é o meu mal, pensou enquanto se sentava junto da porta. — Preciso de fumar. Não fumo desde amanhã antes do nevão. A última coisa que Pippin viu quando o sono se apoderou dele foi o vulto negro do velho feiticeiro enroscado no chão a proteger entre os joelhos uma sendália incandescente que segurava com as mãos descarnadas. A centelha revelou-lhe por instantes o nariz pronunciado e a baforada de fumo. Foi Gandalf que os acordou a todos. Vigiara sozinho durante cerca de seis horas e deixara os outros descansar. E, durante a vigília, decidi-me, declarou, o caminho do meio não me agrada e não gosto do cheiro do caminho da esquerda. Eu não seja guia se não vem lá de baixo um cheiro pestilencial. irei pelo da direita. Já é tempo de começarmos de novo a subir. Caminharam durante oito negras horas sem contar com duas breves paragens e não se lhes deparou nenhum perigo. Não ouviram nada e não viram nada além da tênue claridade da luz do bastão do feiticeiro a subir e a descer à sua frente como um fogo fátuo. O corredor que tinham escolhido serpenteava sempre e subir. Tanto quanto podiam calcular descrevia grandes curvas ascendentes e, à medida que subia, tornava-se mais alto e mais largo. Agora não viam quaisquer aberturas para outras galerias ou outros túneis de qualquer dos lados e o chão era plano e também não apresentava buracos nem fendas. Era evidente que tinham escolhido o que em tempos fora uma estrada importante. Por isso, progrediram mais depressa do que na jornada anterior. Desse modo, avançaram uns 25 quilômetros, medidos em linha reta para leste, embora, na realidade, devessem ter percorrido mais de 30 quilômetros. À medida que a estrada subia, o ânimo de Frodo fortalecia-se um pouco. No entanto, ainda se sentia oprimido e às vezes ainda ouvia ou julgava ouvir muito atrás deles e, independentemente do ruído dos seus passos, outros passos que o seguiam e não eram um eco dos deles. Tinham caminhado tanto quanto os hobbits podiam suportar sem descansar e começavam todos a pensar num lugar onde pudessem dormir quando, de súbito, as paredes da esquerda e da direita desapareceram. Dir-se-ia que tinham entrado através de qualquer portal arqueado, um espaço negro e vazio. Havia uma grande corrente de ar mais quente atrás deles e, à sua frente, sentiam a escuridão fria na cara. Pararam e reuniram-se, inquietos. Gandalf parecia satisfeito, porém. Escolhi o caminho certo, afirmou. Estamos a chegar finalmente às zonas habitáveis e creio que não estamos muito longe do lado oriental, mas, ou me engano, ou encontramos-nos num ponto alto, muito mais alto do que a porta do regato sombrio. Pela sensação do ar, devemos estar num grande salão. vou arriscar um bocadinho de luz a sério. Levantou o bastão e, durante um breve instante, brilhou como que a claridade de um relâmpago. Agitaram-se grandes sombras e, pelo espaço de um segundo, viram um enorme teto por cima das suas cabeças, sustentado por muitas e fortes colunas talhadas em pedra. Diante deles e de cada lado, estendia-se um vasto salão vazio, cujas paredes pretas, polidas e lisas como vidro, cintilavam e refugiam. Viram três outras entradas, três arcos negros, um mesmo à sua frente para leste e um de cada lado, e depois a luz extinguiu-se. Não me arrisco a mais por agora, disse Gandalf. Dantes, havia grandes janelas na encosta da montanha e chaminés que levavam para o exterior, para a luz, nas zonas superiores das minas. Creio que chegamos aí, mas é noite lá fora. Outra vez e só de manhã nos poderemos certificar. Se estou certo, amanhã veremos realmente a alvorada espreitar cá para dentro. Entretanto, acho melhor não irmos mais longe. Descansemos, se pudermos. as coisas correram bem até agora e a maior parte da estrada escura está percorrida. Mas ainda não chegamos ao fim e a distância a descer é grande, até as portas que abrem para o mundo. Os viajantes passaram a noite no grande salão que parecia uma caverna, todos encolhidos a um canto para se protegerem da corrente de ar. Parecia haver um fluxo constante de ar frio através do arco do lado oriental. A toda a volta deles pairava a escuridão vazia e imensa e não podiam deixar de se sentir oprimidos pelo isolamento e pela vastidão dos salões escavados e das escadas e dos corredores que se interligavam interminavelmente. As mais loucas invenções que as histórias sinistras tinham jamais sugerido aos hobbits ficavam longe do verdadeiro pavor e espanto que Mória inspirava. deve ter estado aqui em certa altura uma grandíssima multidão de anões observou Sam e todos eles mais atarefados do que castores durante 500 anos para conseguirem fazer isto tudo e na sua maior parte em rocha dura. Para que fizeram tudo isto? Com certeza não viviam nestes buracos escuros pois não? Isto não são buracos corrigiu guindo isto é o grande reino e a cidade de Dwarrow Delph e antigamente não era escuro mas sim cheio de luz e esplendor como as nossas canções ainda recordam. Levantou-se e parado nas trevas começou a cantar numa voz profunda cujos ecos subiam para o teto. O mundo era criança às montanhas verdes não se via ainda mancha alguma na lua nem palavras identificavam rio ou pedra quando Duren despertou e caminhou só. Deu nomes aos montes e vales que o não tinham bebeu de fontes nunca provadas inclinou-se olhou para o lago do espelho e viu uma coroa de estrelas aparecer como pedras preciosas num fio de prata por cima da sombra da sua cabeça. O mundo era claro altas as montanhas em antigos tempos antes da queda de poderosos reis em Nargothrond e Gondolin reis que passaram agora para além dos mares ocidentais o mundo era claro no tempo de Duren. Rei foi em trono esculpido em salões de pedra de muitas colunas com teto dourado e chão de prata e letras rúnicas de poder na porta. A luz do sol das estrelas e da lua em refugentes candeeiros de cristal sem que avelassem nuvens ou sombra da noite neles brilhava sempre bela e viva. Neles o martelo da bigorna batia o cinzel fendia e o gravador escrevia neles se forjava a lâmina e revestia o punho o mineiro minava e o pedreiro construía neles bérilo pérola e pálida upala e metal forjado como rede de pesca fivela corcelete machado e espada e reluzentes lanças se entesouravam. Infatigável era então a gente de Durin debaixo das montanhas a música despertava os arpistas arpeavam os menestréis cantavam e as portas troavam as trompas o mundo é cinzento as montanhas velhas a forja está fria como cinza nenhuma arpa arpeja nenhum martelo bate as trevas moram nos salões de Durin a sombra jaz sobre o seu túmulo e moria em Khazad-dum mas as estrelas submersas ainda aparecem no negro e parado lago do espelho já faz a sua coroa na água funda até Durin despertar de novo gosto disso exclamou Sam gostaria de aprender e moria em Khazad-dum quando penso nesses candeeiros todos a escuridão ainda me parece maior ainda aqui há montes de pedras preciosas e ouro Guine permaneceu calado cantara a sua canção e não diria mais nada montes de pedras preciosas repetiu Gandalf não os orques pilharam moria muitas vezes não resta nada nos salões superiores e desde que os anões fugiram ninguém se atreve a procurar as chaminés e alcançar os tesouros escondidos nos lugares fundos estão imersos em água ou numa sombra de medo para que querem então os anões voltar perguntou Sam por causa do Mitril respondeu Gandalf a riqueza de moria não estava no ouro e nas pedras preciosas os brinquedos dos anões nem no ferro ou seu servo é verdade que encontraram essas coisas aqui especialmente o ferro mas não precisavam deminar para as obter pois podiam ter todas as coisas que desejavam pelo tráfico só que e em nenhum outro lugar do mundo havia a prata de moria ou prata verdadeira como alguns lhe chamavam Mitril é o nome élfico os anões dão-lhe um nome que não revelam valia dez vezes mais do que o ouro e agora não tem preço encontra-se pouco acima do solo e nem os orques se atrevem a escavar aqui para encontrar os filões seguem para norte na direção de Caradhras e mergulham nas trevas os anões dizem a verdade mas assim como Mitril constituiu os alicerces da sua riqueza assim foi também a sua destruição escavaram com excessiva avidez e demasiado fundo e perturbaram aquilo de que precisamente fugiam a maldição de Durin os orques apoderaram-se de quase tudo quanto eles trouxeram a luz do dia e deram-no como tributo a Sauron que o cobiça Mitril toda a gente o desejava podia ser batido como o cobre e polido como o vidro e os anões conseguiam fazer com ele um metal leve mas mais duro que o aço temperado a sua beleza era como a da prata comum mas com a diferença de que não se manchava nem tornava baça os elfos adoravam-no e entre outras coisas faziam com ele o Itidrin estrela lua que vocês viram nas portas Bilbo tinha uma cota de anéis Dimitri que Thorin lidera que será feito dela provavelmente está a encher-se de pó na casa Maton de Michel Delving o que exclamou Ginny arrancado pelo espanto ao seu silêncio uma cota de malha de prata de Moria isso foi um presente real pois foi eu nunca lhe disse mas valia mais do que todo o Shire e tudo quanto nele havia Frodo não disse nada mas meteu a mão debaixo da túnica e tocou nos anéis da sua cota de malha sentiu-se apatetado só de pensar que andava com o preço do Shire debaixo do casaco teria Bilbo sabido estava convencido de que sim e que Bilbo sabia perfeitamente tratava-se com efeito de um presente real os seus pensamentos passaram das minas negras para Rivendell Bilbo e fundo do saco no tempo em que Bilbo ainda lá estava desejou com todo o coração encontrar-se lá de novo e nesse tempo a aparar a relva e a entreter-se com as flores sem nunca ter ouvido falar de Moria nem Dimitri nem do anel seguiu-se um silêncio profundo os outros adormeceram um por um Frodo ficou de guarda o medo apoderou-se dele como um um hálito que entrasse por portas invisíveis vindo de lugares fundos tinha as mãos frias e a testa úmida apurou o ouvido durante duas longas horas toda a sua atenção se concentrou em escutar e nada mais mas não ouviu nenhum som nem sequer o eco imaginado de passos o seu período de vigilância estava quase a terminar quando onde calculava que ficava o arco do lado ocidental chugou ver dois pálidos pontos de luz quase como olhos luminosos estremeceu a sua cabeça pendeira devo ter quase adormecido pensou ia começar a sonhar levantou se esfregou os olhos e permaneceu de pé a perscrutar a escuridão até léguas o render quando se deitou adormeceu sem demora mas pareceu-lhe que o sonho continuava ouviu murmúrios e viu os dois pálidos pontos de luz aproximarem-se devagar acordou e verificou que os outros falavam baixinho perto dele e que uma luz fraca lhe incidia na cara e muito alto por cima do arco do lado oriental descia um pálido e comprido raio de luz através de um respirador que ficava perto do teto e do outro lado do salão através do arco setentrional também brilhava uma luz fraca e distante Frodo sentou-se bons dias saudou Gandalf é de novo manhã finalmente como veem eu tinha razão estamos num ponto alto do lado oriental de Mória antes de o dia de hoje terminar devemos encontrar as portas grandes e ver as águas do lago do espelho no vale do regato sombrio à nossa frente ficarei contente com isso declarou Guinho vi Mória e é muito grande mas tornou-se escura e assustadora e não encontramos quaisquer vestígios do meu povo agora duvido que Balen alguma vez cá tenha vindo depois de tomarem o pequeno almoço Gandalf decidiu partir imediatamente estamos cansados mas descansaremos melhor quando estivermos lá fora alegou suponho que nenhum de nós deseja passar outra noite em Mória ah não certamente confirmou Boromir por onde vamos ali pelo arco oriental talvez respondeu Gandalf mas ainda não sei ao certo onde estamos a não ser que me tenha perdido por completo calculo que nos encontramos acima e a norte das portas grandes e talvez não seja fácil encontrar o caminho apropriado para lá o arco oriental será provavelmente o indicado mas antes de nos decidirmos devemos dar uma vista de olhos à nossa volta sigamos na direção daquela luz da porta norte se conseguirmos encontrar uma janela ajudará mas eu receio que a luz venha somente através de fundas chaminés o grupo passou debaixo da porta norte atrás dele encontraram-se num corredor largo à medida que avançavam a luminosidade aumentou e viram que vinha de uma porta à sua direita o vão era alto e de padieira direita e a porta de pedra ainda estava nos gonzos e meio aberta para lá dela ficava um grande aposento quadrado estava vagamente iluminado mas depois de tanto tempo às escuras pareceu ofuscantemente luminoso aos seus olhos e tiveram de pestanejar ao entrar os seus pés agitaram uma espessa camada de poeira no chão e tropeçaram em coisas espalhadas à entrada da porta e cujas formas ao princípio não conseguiram distinguir um ventilador alto e largo na parede leste iluminava o aposento o ventilador oblicuava a subir e deixava ver muito em cima um pequeno quadrado de céu azul a luz do ventilador incidia diretamente numa mesa que se encontrava no meio da sala um simples bloco oblongo com cerca de 60 centímetros de altura sobre o qual estava uma grande placa de pedra branca parece um túmulo murmurou Frodo e inclinou-se com um curioso pressentimento para ver mais de perto Gandalf colocou-se rapidamente ao seu lado na placa de pedra viam-se runas profundamente gravadas são runas de Daeron como as usadas antigamente em Mória disse o feiticeiro está aqui escrito nas línguas dos homens e dos anões Balin filho de Fundin senhor de Mória então está morto observou Frodo recei que assim fosse Ginli tapou o rosto com o capuz CD 18 A Ponte de Khazad Dûm o grupo do anel permaneceu silencioso ao lado do túmulo de Balin Frodo pensou em Bilbo e na sua longa amizade com o anão assim como na visita de Balin ao Shire havia muito tempo ali naquela sala poirenta no coração das montanhas isso parecia ter acontecido há mil anos e do outro lado do mundo mexeram-se por fim e levantaram a cabeça e começaram a procurar qualquer coisa que lhes desse alguma ideia quanto ao que acontecer a Balin ou revelasse o que era feito da sua gente havia outra porta mais pequena do outro lado do aposento debaixo do ventilador viram então que junto de ambas as portas estavam espalhados muitos ossos e entre eles espadas partidas cabeças de machados e escudos e capacetes fendidos algumas das espadas eram curvas cimitarras orques de lâmina escurecida havia muitos vãos abertos na rocha das paredes e neles viam-se grandes baús de madeiras sintados de ferro tinham sido todos arrombados e saqueados mas ao lado da tampa espatifada de um deles encontravam-se os restos de um livro fora retalhado apunhalado e parcialmente queimado e estava tão sujo de preto e com outras marcas escuras como de sangue antigo que pouco se conseguia ler Gandalf apanhou-o com todo o cuidado mas as folhas estalaram e soltaram quando o depositou em cima da laje consultou-o durante algum tempo em silêncio Frodo e Guine de pé a seu lado repararam à medida que ele virava desajeitadamente as folhas que fora escrito por diversas pessoas em runas tanto de Mória como de Daio e aqui e ali em letra élfica por fim Gandalf levantou a cabeça e disse parece ser um registro da sorte da gente de Balin suponho que começou com a sua chegada ao vale do regato sombrio quase há 30 anos as páginas parecem ter números referentes aos anos posteriores à sua chegada a primeira página está marcada um três o que significa que faltam pelo menos duas do princípio escutem expulsamos orques da porta grande e da casa a palavra seguinte está borrada e queimada e eu penso que talvez seja da guarda matamos muitos no luminoso suponho sol do vale floy foi morto por uma seta ele abateu o grande depois há uma mancha e continua floy debaixo de relva perto do lago do espelho não consigo ler a linha ou duas seguintes depois escolhemos o vigésimo primeiro salão do lado norte para nele vivermos ah não consigo ler o que mencionam um ventilador a seguir Balin instalou-se na câmara de Mazarbu a câmara dos registros disse Gui suponho que é onde agora estamos bem não consigo ler mais nada numa grande extensão confessou Gandalf a não ser ouro e machado de Durin e não sei que elmo depois Balin é agora senhor de Mória isto parece encerrar um capítulo depois de algumas estrelas a letra é outra e consigo ler a frase encontramos prata verdadeira e mais adiante as palavras bem forjada mas qualquer coisa já sei é Mítrio nas últimas duas linhas lê-se oem procurar os arsenais superiores da terceira profundidade não sei o que para ocidente uma mancha para porta de Holling Gandalf fez uma pausa e pôs algumas folhas de lado há diversas páginas do mesmo gênero escritas apressadamente e muito danificadas explicou mas pouco posso decifrar com esta luz a seguir devem faltar diversas páginas pois começam com a numeração cinco o quinto ano da colônia suponho deixe-me ver não estão muito cortadas e sujas não consigo ler talvez tenhamos mais sorte a luz do sol está aqui qualquer coisa uma letra grande e ousada na escrita élfica deve ser a letra de Ori disse Guilhe a espreitar por cima do braço do feiticeiro ele escrevia bem e depressa e usava muitas vezes a escrita élfica infelizmente tinha más notícias a registrar numa letra bonita comentou Gandalf a primeira palavra que se lê claramente é mágoa mas o resto da linha é indecifrável só se percebe que termina em tem sim deve ser ontem 10 de novembro Balin senhor de Mória caiu no vale do regato sombrio foi sozinho ver o lago do espelho um orque que alvejou de trás de uma pedra abatemos o orque mas muitos mais de leste pelo filão de prata acima o resto da página está tão manchado que não consigo perceber quase nada a não ser o que me parece trancarmos as portas e depois podemos defendê-las longamente se e a seguir talvez horrível e sofrer pobre Balin parece ter conservado o título que escolheu menos de 5 anos gostaria de saber o que aconteceu depois mas não há tempo para decifrar as últimas páginas cá está a última de todas fez uma pausa e suspirou é leitura triste murmurou parece-me que o fim deles foi cruel escutem não podemos sair não podemos sair eles tomaram a ponte e o segundo salão frar lone e nale caíram aí seguem-se quatro linhas manchadas de modo que só consigo ler partiu há cinco dias as últimas linhas dizem o lado chega a muralha na porta ocidental o vigia da água apanhou oim não podemos sair o fim aproxima-se e depois tambores tambores nas profundezas não compreendo o que isto significa a última coisa está escrita num rabisco em letras élficas eles vêm aí não há mais nada Gandalf calou-se e ficou pensativo e silencioso um terror súbito e um horror pelo aposento onde se encontravam apoderaram-se do grupo não podemos sair murmurou Guinle foi uma sorte para nós o lago ter baixado um bocado e o vigia estar a dormir do lado sul Gandalf levantou a cabeça e olhou em redor parece que eles se defenderam pela derradeira vez junto de ambas as portas mas nessa altura já não restavam muitos assim acabou a tentativa de retomar Moria foi um gesto valente mas idiota ainda não chegou o momento agora acho que temos de nos despedir de Balin filho de Fundin ele tem de permanecer aqui nos salões dos seus antepassados levaremos este livro o livro de Mazarbú e mais tarde estudá-lo com mais atenção deve ficar com ele e levá-lo a Dain se tiver essa sorte há de interessá-lo embora lhe cause profundo desgosto também e agora vamos amanhã está a passar que caminho seguiremos perguntou Boromir voltamos para o salão respondeu-lhe Gandalf mas a nossa visita a esta sala não foi em vão agora sei onde estamos esta deve ser como o Guin lhe disse a câmara de Mazarbú e o salão deve ser o vigésimo primeiro do lado norte consequentemente devemos partir pelo arco oriental do salão direitos a sul e para baixo o vigésimo primeiro salão fica creio no sétimo andar ou seja seis acima do nível das portas vamos voltemos ao salão mal Gandalf acabara de falar ouviu-se um barulho muito grande um bum rebombante que parecia vir muito de baixo e fazer tremer as pedras aos pés deles correram para a porta alarmados dum dum rebombou de novo como se mãos enormes estivessem a transformar as próprias cavernas de Mória num imenso tambor depois soou um toque uma grande trompa tocou no salão e mais longe ouviram-se outras responder de mistura com gritos ásperos ouviu-se igualmente o som de muitos passos apressados eles vem aí gritou Legolas não podemos sair disse Guilherme encurralados gritou Gandalf por que me demorei aqui estamos agora apanhados exatamente como eles antes mas eu não estava aqui então veremos o que dum dum repetiu o tambor e as paredes tremeram empurrem as portas e travem-nas ordenou Aragorn e conservem as mochilas às costas enquanto puderem talvez ainda tenhamos uma possibilidade de abrir caminho e sair não discordou Gandalf não devemos fechar-nos aqui dentro mantenham a porta leste encostada iremos por lá se tivermos uma oportunidade disso soou outro áspero toque de trompa a que se seguiram gritos agudos ouviam-se passos descer o corredor ouviu-se um tinido e um tropéu e os membros do grupo desembanharam as espadas Glandrin emitiu uma luz pálida e os gumes de ferrão brilharam Boromir encostou o ombro à porta ocidental espere um momento não a feche ainda gritou Gandalf ao mesmo tempo que saltava para o lado de Boromir e se endireitava em toda a sua estatura quem vem perturbar o repouso de Balen senhor de Mória perguntou em voz forte e alta ouviu-se um gargalhar gutural como o cair de pedras soltas num buraco no meio do clamor ergueu-se uma voz profunda numa ordem dum bum dum continuaram os tambores nas profundezas com um movimento rápido Gandalf colocou-se na abertura da porta e estendeu o bastão para a frente um clarão ofuscante iluminou a câmara e o corredor exterior o feiticeiro olhou para fora um instante e as setas assobiaram no corredor quando ele saltou para trás são orques muitos informou e alguns grandes e cruéis urques negros de mordor de momento não avançam mas está lá mais qualquer coisa um grande troll das cavernas suponho ou até mais do que um não há esperança de fuga por aquele lado a esperança de espécie nenhuma se vierem também por aquela porta lembrou Boromir ainda não se ouve nada lá fora deste lado disse Aragorn que estava parado junto da porta oriental a escutar o caminho deste lado segue a direito por uma escada abaixo é evidente que não leva de novo ao salão mas não valerá de nada fugirmos às cegas por aqui com eles a perseguirem-nos de perto não podemos bloquear a porta a chave desapareceu e a fechadura está partida além de que a porta abre para dentro primeiro temos de fazer qualquer coisa que demore o inimigo vamos fazê-los temer a câmara de Mazabu exclamou duramente a experimentar o fio da sua espada Andúrio ouviram-se passos pesados no corredor Boromir atirou-se à porta e empurrou depois travou-a com lâminas de espadas partidas e fragmentos de madeira o grupo recuou para o outro lado da câmara mas a oportunidade de fugir ainda não chegara ouviu-se uma pancada que fez estremecer a porta a qual começou a abrir-se devagar a gemer e a empurrar as cunhas para trás um enorme traço e um ombro de pele escura com escamas esverdeadas introduziram-se pela fresta crescente depois entrou à força um grande pé chato e sem dedos o silêncio era total no exterior Boromir saltou para a frente e atacou o braço com toda a sua força mas a espada mas a espada vibrou deslizou e caiu-lhe da mão trêmula a lâmina ficou com bocas de súbito e para sua própria surpresa Frodo sentiu uma cólera ardente abrazar-lhe o coração pelo chairo e saltando para o lado de Boromir baixou-se e cravou ferrão no hedion do pé soou um berro e o pé recuou bruscamente quase arrancando o ferrão do braço de Frodo da lâmina caíram pingos negros que fomegaram no chão Boromir atirou-se a porta e fechou-a de novo um para o shire gritou Aragorn a picada do hobbit é funda tem uma boa lâmina Frodo filho de Drogo ouviu-se um intrépido na porta seguido por outros sucessivos arietes e martelos atacavam-na por fim trachou-se recuou e a abertura ficou mais larga subitamente entraram setas a assobiar mas bateram na parede norte e caíram inofensivas para o chão ouviu-se um toque de trompa um arrastar de pés e saltaram orques para a câmara um após outro o grupo não pôde contá-los a refrega foi violenta mas os orques ficaram apavorados com a violência da defesa Légolas atingiu dois na garganta com as suas setas Guin lhe cortou com uma machadada as pernas de outro que saltara para cima do túmulo de Balen Boromir e Aragorn abateram muitos quando o décimo terceiro caiu os restantes fugiram a gritar esganiçadamente os defensores estavam em colones exceto Sam que tinha um arranhão ao longo da cabeça e se salvara com uma esquivada rápida mas matara o seu orque no qual cravara num ímpeto a sua lâmina das antas ardia ali nos olhos castanhos um fogo que teria feito recuar Ted amarelento se o pudesse ver é agora o momento gritou Gandalf vamos antes que o Troll volte mas precisamente quando retiravam e antes que Pippin e Merry tivessem chegado à escada um enorme capitão orque quase da altura de um homem e vestindo cota de malha preta dos pés à cabeça saltou para dentro da sala os seus subordinados amontoaram-se à entrada da porta atrás dele tinha rosto largo achatado e escuro olhos como carvões e língua vermelha e empunhava uma grande lança com o empurrão do enorme escudo de couro desviou a espada de Boromir e atirou para trás e para o chão esquivando-se ao golpe de Aragorn com a velocidade de uma serpente a atacar avançou para o grupo e apontou a lança direita a Frodo o golpe apanhou do lado direito e Frodo foi arremessado contra a parede espetado Sam soltou um grito desferiu um golpe no cabo da lança e partiu quando o orque largava o coto e empunhava a cimitarra Andúrio abateu-se-lhe no capacete brilhou um clarão como uma labareda e o capacete abriu-se o orque caiu de cabeça rachada os outros fugiram aos uivos quando Boromir e Aragorn saltaram para eles dum dum continuavam os tambores no fundo o grande fragor rebombou de novo agora gritou Gandalf é a última oportunidade vamos corram Aragorn levantou Frodo que estava caído junto da parede e dirigiu-se para a escada a empurrar Merry Pippin à sua frente os outros seguiram-nos mas Gimli teve de ser arrastado por Legolas apesar do perigo o anão parara junto do túmulo de Balin de cabeça baixa Boromir puxou a porta oriental a ranger nos gonzos tinha grandes anéis de ferro de ambos os lados mas não se podia fechar estou bem disse Frodo ofegante posso andar ponha-me no chão Aragorn quase o deixou cair tão espantado ficou pensei que estivesse morto exclamou ainda não comentou Gandalf mas não há tempo para nos espantarmos vá todos pela escada abaixo esperem uns minutos por mim lá embaixo mas se eu me demorar prossigam vão depressa e escolham caminhos que sigam para a direita e para baixo não podemos deixá-lo a tomar conta da porta sozinho protestou Aragorn façam o que eu disse ordenou Gandalf veementemente as espadas não servem para mais nada aqui vão não havia ventiladores a iluminar a passagem que estava completamente às escuras desceram a tatear um comprido lanço de escada e depois olharam para trás mas não conseguiram ver nada a não ser lá muito em cima o brilho fraco do bastão do feiticeiro que parecia continuar de guarda a porta fechada Frodo a respirar pesadamente apoiou-se em Sam que o envolveu nos braços ficaram parados a olhar pela escada escura acima Frodo julgou ouvir a voz distante de Gandalf a murmurar palavras que desciam o telhado inclinado como ecos de suspiros mas não conseguiu perceber o que dizia as paredes pareciam tremer e de vez em quando os toques de tambor soavam e repercutiam-se dum de súbito no cimo da escada brilhou um jorro de luz branca seguiu-se um fragor surdo e como que uma queda pesada os tambores tocaram desenfreadamente dum bum dum bum e depois pararam Gandalf veio de escantilhão pela escada abaixo e caiu no meio do grupo pronto acabou-se anunciou o feiticeiro enquanto se levantava fiz tudo quanto pude mas encontrei adversário a minha altura e quase fui destruído não fiquem aqui parados sigam terão de se arranjar sem luz durante um bocado fiquei muito abalado sigam sigam onde está você Guine venha à frente comigo os outros sigam-nos de perto todos seguiram-no aos tropeções a perguntar a si mesmos o que teria acontecido dum dum recomeçaram os tambores agora apareciam abafados e muito distantes mas continuavam a segui-los não se ouviam quaisquer outros sons de perseguição nem passos nem qualquer voz Gandalf não virou nem à esquerda nem à direita pois o corredor parecia seguir na direção que desejava de quando em quando havia que descer um lanço de escada cinquenta degraus ou mais para um nível inferior de momento esse era o principal perigo que corriam pois as escuras só davam pela escada quando a alcançavam e sentiam o vácuo debaixo dos pés Gandalf tateava o chão com o bastão como um cego ao fim de uma hora tinham percorrido cerca de um quilômetro e meio ou um pouco mais e descido muitos lanços de escada continuavam a não ouvir qualquer som de perseguição começavam quase a ter esperança de que escapariam Gandalf parou no fundo da sétima escada está a ficar quente exclamou ofegante agora devemos estar pelo menos ao nível das portas creio que em breve teremos de começar a procurar uma viragem para a esquerda a fim de seguirmos para leste espero que não seja longe estou muito cansado tenho de descansar aqui um bocado nem que venham atrás de nós todos os orques jamais nascidos Kim lhe agarrou num braço e ajudou a sentar-se no degrau o que aconteceu lá em cima na porta perguntou-lhe encontrou o tocador dos tambores não sei respondeu o feiticeiro mas de repente vi-me diante de qualquer coisa que nunca encontrara antes não consegui lembrar-me de mais nada que não fosse tentar dizer um encantamento que fechasse a porta sei muitos mas para fazer coisas desse gênero bem feitas é preciso tempo e mesmo assim a porta pode ser aberta pela força enquanto ali estava parado ouvia vozes de orques do outro lado e pensava que arrombariam a porta de um momento para o outro não compreendia o que diziam pois parecia estarem a falar na sua hedionda língua a única palavra que captei foi gush que significa fogo então entrou qualquer coisa na câmara sentiu-o através da porta e os próprios orques tiveram medo e ficaram silenciosos agarrei o anel de ferro da porta e então ele apercebeu-se da minha presença e do meu encantamento não faço ideia do que era mas nunca senti tamanho desafio o contra encantamento foi terrível e quase me destruiu por instantes a porta furtou-se ao meu domínio e começou a abrir-se tive de proferir uma ordem mas isso exigiu uma grande tensão e a porta fez-se em pedaços algo escuro como uma nuvem bloqueava toda a luz do interior e eu fui empurrado para trás pela escada abaixo toda a parede cedeu e creio que também o teto da câmara receio que Balen tenha ficado soterrado muito fundo e qualquer coisa mais com ele talvez não sei mas pelo menos a passagem atrás de nós ficou completamente bloqueada ah nunca nunca me senti tão esgotado mas está a passar e tu Frodo não tive tempo de to dizer mas nunca senti tão grande satisfação como quando te ouvi falar receava que Aragorn transportasse um hobbit valente mas morto e eu redargui o Frodo eu estou vivo e intacto creio sinto-me magoado e tenho dores mas não é nada de grave só posso dizer que os hobbits são feitos de um material tão duro que nunca encontrei outro igual confessou Aragorn se tenho sabido tinha falado mais docemente na estalagem de Bree aquela lançada teria traspassado um javali como um espeto bem a praz me afirmar que a mim não me traspassou embora tenha a sensação de ter sido apanhado entre um martelo e uma bigorna respondeu Frodo e calou-se custava-lhe a respirar sais ao bilbo declarou Gandalf há mais em ti do que os olhos veem como eu já disse há muito tempo Frodo ficou a pensar se a observação quereria dizer mais do que parecia reataram a caminhada pouco depois Gin lhe falou tinha olhos penetrantes no escuro creio que há uma luz em frente mas não é a luz do dia é vermelha que poderá ser gush murmurou Gandalf seria isso que eles estavam a dizer que os níveis inferiores estavam a arder de qualquer modo a nossa única alternativa é seguir para a frente em breve a luz tornou-se inconfundível e pôde ser vista por todos tremeluzia e brilhava nas paredes pelo corredor fora à frente deles agora pelo menos viam o caminho em frente descia abruptamente e um pouco mais adiante erguia-se um arco baixo pelo qual entrava a luz crescente o ar tornou-se muito quente quando chegaram ao arco Gandalf entrou e fez-lhes sinal para esperarem parou logo após a entrada e viram-lhe o rosto iluminado por um clarão vermelho recuou imediatamente muito depressa há aqui qualquer nova partida sem dúvida engendrada para nos dar as boas-vindas observou mas agora sei onde estamos chegamos à primeira profundidade o nível imediatamente abaixo das portas este é o segundo salão da antiga Amória e as portas ficam perto a seguir a extremidade oriental à esquerda a uns 400 metros atravessa-se a ponte sobe-se uma escada larga segue-se por uma estrada larga atravessa-se o primeiro salão e sai-se mas venham ver espreitaram e viram à sua frente outro salão cavernoso mais alto e muito mais comprido do que aquele onde tinham dormido encontravam-se perto da sua extremidade oriental prolongava-se para o ocidente mergulhado em trevas no meio havia uma fila dupla de colunas altas esculpidas como copas de grandes árvores cujos ramos sustentavam o teto com ornatos bifurcados de pedra os troncos eram lisos e pretos mas espelhava-se lhes aos lados uma incandescência vermelha escura no chão junto à base de duas das enormes colunas abriram-se uma grande fenda dela saía uma luz vermelho viva e de vez em quando chamas lambiam as bordas da abertura e enroscavam-se na base das colunas fiapos de fumo escuro pairavam no ar quente se tivéssemos vindo pelo caminho principal que desce das salas superiores teríamos ficado encurralados aqui disse Gandalf esperamos que o fogo esteja agora entre nós e os nossos perseguidores venham não há tempo a perder enquanto ele falava ouviram de novo o ameaçador toque de tambor dum 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 do outro lado das sombras do extremo ocidental do salão chegaram gritos e toques de trompa dum dum as colunas pareciam vibrar e as chamas estremecer vamos a última corrida incitou Gandalf se o sol brilha lá fora talvez ainda nos salvemos sigam-me virou a esquerda e correu velozmente pelo chão liso do salão a distância era maior do que parecera enquanto corriam ouviram o ruído e o eco de muitos pés que corriam também atrás deles nisto soou um grito agudo tinham-nos visto ouviu-se um tinido e um entrechoque de aço uma seta assobiou por cima da cabeça de Frodo Boromir riu-se eles não esperavam por esta disse o fogo cortou-lhes o caminho estamos do lado contrário ao que contavam olhem para a frente com atenção recomendou Gandalf a ponte fica perto e é perigosa e estreita de súbito Frodo viu a sua frente um abismo negro ao fundo do salão o chão desaparecia e descia a pique para uma profundidade desconhecida só era possível chegar à porta daquele lado através de uma estreita ponte de pedra sem parapeito nem guarda a qual abarcava o abismo num lanço arqueado de 15 metros tratava-se de um antigo dispositivo de defesa dos anões contra qualquer inimigo que porventura tomasse o primeiro salão e os corredores exteriores só a podiam atravessar em fila indiana Gandalf parou junto dela e os outros reuniram-se atrás dele vá à frente Ginn ordenou depois Pippin e Merry sempre a direito e depois subam a escada a seguir a porta caíram setas entre eles uma embateu em Frodo e ressaltou para trás outra acertou no chapéu de Gandalf e ficou lá espetada como uma pluma preta Frodo olhou para trás viu do outro lado do fogo um magote de vultos negros pareciam centenas de orques brandiam lanças e cimitarras aqui a luz das chamas dava um brilho vermelho como sangue dum 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 e bombavam os tambores cada vez mais alto dum dum Légolas virou-se e colocou uma seta na corda embora a distância fosse muito grande para o seu pequeno arco esticou mas a mão pendeu-lhe e a seta escorregou para o chão deu um grito de pavor e medo apareceram dois grandes trolls com enormes lajes que atiraram para o chão a fim de servirem de passadiço por cima do fogo mas não tinham sido os trolls que haviam apavorado o elfo as fileiras de orques tinham-se aberto e eles haviam-se encolhido e afastado como se também tivessem medo aproximava-se qualquer coisa por trás deles o que era não se via parecia uma grande sombra no meio da qual havia um vulto escuro talvez de forma humana mas maior que disse-ia a ver nela e avançar à sua frente uma força e um terror inomináveis aproximou-se da beira do fogo e a luz esvaiu-se como se uma nuvem a ocultasse depois com um impulso saltou por cima da fenda as chamas irromperam altas como que assaldá-la e enroscaram-se nela enquanto o ar se enchia de fumo negro a sua juba ondulante incendiou-se e brilhou esvoaçante atrás do vulto na mão direita empunhava uma espada que parecia uma acutilante língua de fogo na esquerda segurava um chicote de muitas pontas ai ai gemeu legolas um balrog vem aí um balrog guinli olhou de olhos arregalados a maldição de durin exclamou e deixando cair o machado cobriu o rosto com as mãos um balrog murmurou gandalf agora compreendo cambaleou e apoiou-se pesadamente ao bastão que sorte cruel e eu que já estou cansado o vulto escuro a escorrer fogo correu para eles os orques gritaram e começaram a atravessar os passadiços de pedra então Boromir ergueu o corno e soprou o desafio vibrou e ecoou alto e forte como o grito de muitas gargantas sob o teto cavernoso por momentos os orques encolheram-se e a sombra incandescente parou depois os ecos morreram tão bruscamente como uma chama assoprada por um vento sinistro e o inimigo avançou de novo passem a ponte gritou Gandalf chamando a si todas as forças fujam depressa este inimigo é superior a qualquer de vocês tenho de ser eu a defender a estreita passagem fujam Aragorn e Boromir não obedeceram a ordem e continuaram onde estavam lado a lado atrás de Gandalf do lado oposto da ponte os outros pararam sob o vão da porta do fundo do salão e voltaram-se incapazes de deixar o seu guia enfrentar o inimigo sozinho o Balrog chegou a ponte Gandalf estava parado no meio do lanço de pedra apoiado no bastão que a mão esquerda segurava mas na direita brilhava-lhe Glanbrin fria e branca o inimigo parou de novo de frente para ele e a sombra que o envolvia estendeu-se como duas imensas asas ergueu o chicote cujas pontas silvaram e estalaram saia-lhe fogo das narinas mas Gandalf manteve-se firme não podes passar disse os orques estacaram e fez-se um silêncio de morte sou um servo do fogo secreto manipulador da chama de Anor não podes passar o fogo negro não te valerá chama de Udum volta para a sombra não podes passar o Balrog não respondeu o fogo que havia nele pareceu esmorecer mas o negrume aumentou avançou devagar para a ponte e de súbito ergueu-se muito alto e abriu as asas de parede a parede mas mesmo assim Gandalf continuava a ver-se a brilhar na escuridão parecia pequeno e completamente só cinzento e dobrado como uma árvore mirrada ante o desencadear de uma tempestade da sombra e rompeu flamejante uma espada vermelha Glandrin cintilou branca em resposta ouviu-se um choque ressoante e viu-se uma língua de fogo branco o balrog o balrog recuou e a sua espada voou em fragmentos fundidos o feiticeiro cambaleou na ponte recuou um passo e mobilizou-se de novo não podes passar gritou o balrog saltou novamente para a ponte e o seu chicote girou e silvou ele não pode resistir sozinho gritou de súbito Aragorn e retrocedeu pela ponte fora a gritar Elendil estou consigo Gandalf Gondor gritou Boromir e foi atrás de Aragorn nesse momento Gandalf levantou o bastão e a gritar com força bateu na ponte a sua frente o bastão partiu-se e caiu-lhe da mão ao mesmo tempo que rompia um ofuscante lençol de chamas a ponte estalou partiu-se mesmo aos pés do balrog e a pedra sobre a qual ele se encontrava caiu estrepitosamente no abismo enquanto o restante permanecia a estremecer como uma língua de rocha projetada no vazio com um grito terrível o balrog caiu para a frente e a sua sombra mergulhou e desapareceu mas enquanto caía brandiu o chicote e as pontas enrolaram-se nos joelhos do feiticeiro e arrastaram-no para a beira do abismo Gandalf cambaleou e caiu agarrou-se intuitivamente a pedra escorregou para o fundo pujam idiotas gritou e desapareceu os fogos os fogos apagaram-se e fez-se escuridão total o grupo ficou imóvel petrificado de horror a olhar fixamente para o buraco no momento em que Aragorn e Boromir regressavam a correr o resto da ponte estalou e caiu também Aragorn arrancou o autor por com um grito venham eu o conduz ilosei agora temos de obedecer a sua última ordem sigam-me subiram desordenadamente aos tropeções a grande escada que ficava diante da porta com Aragorn a frente e Boromir na retaguarda ao cimo havia um corredor largo cheio de ecos pelo qual desataram a correr Frodo ouviu Sam chorar a seu lado e verificou que ele próprio também chorava enquanto corria dum 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 batiam os tambores agora lenta e tristemente atrás deles dum continuaram a correr a luz aumentou diante deles com grandes raios luminosos a coarem-se pelo teto correram ainda mais depressa entraram num salão vivamente iluminado pela luz do dia que entrava pelas altas janelas do lado oriental atravessaram-no velozmente transpuseram as suas enormes portas partidas e de súbito viram à sua frente as grandes portas abertas um arco de luz ofuscante havia uma guarda de orcs acocorada nas sombras atrás das altas ombreiras que se erguiam de ambos os lados mas as portas propriamente ditas estavam destroçadas e derrubadas aragorn tirou ao chão violentamente o capitão que se atravessou no seu caminho e os restantes guardas fugiram apavorados com a sua cólera o grupo passou por eles a correr sem lhes ligar importância do lado de fora das portas continuaram a correr e depois desceram aos saltos os enormes degraus gastos pelo tempo o limiar de Mória finalmente depois de perdida toda a esperança encontravam-se debaixo do céu e sentiam o vento no rosto só pararam quando estavam fora do alcance dos arcos das muralhas o vale do regato sombrio estendia-se a sua volta sob a sombra das montanhas nebulosas mas a leste a terra apresentava-se banhada de luz dourada passava apenas uma hora do meio dia o sol brilhava e as nuvens estavam altas e brancas olharam para trás o vão das portas escancarava-se escuro a sombra da montanha o som dos tambores continuava a ouvir-se mas tênue e longínquo debaixo da terra dum do interior saía fumo negro pouco denso não se via mais nada o vale em redor estava deserto dum a dor apoderou-se finalmente deles por completo e choraram durante muito tempo uns de pé e silenciosos e outros deitados no chão dum dum o bater dos tambores era cada vez mais fraco CD 19 Lothlórien ai temo que não possamos demorar-nos aqui mais tempo murmurou Aragorn e depois olhou para as montanhas e ergueu a espada adeus Gandalf gritou eu não lhe disse se transpuser as portas de Moria acautele-se ai de mim que não me enganei que esperança nos resta sem a sua presença voltou-se para o grupo e disse temos de passar sem esperança pelo menos ainda podemos ser vingados tenhamos coragem e não choremos mais venham temos uma longa estrada a percorrer e muito que fazer levantaram-se e olharam a sua volta a norte o vale subia para uma abertura de sombras entre dois grandes braços das montanhas sobre os quais se erguiam e brilhavam três picos brancos Celebdil Farnwidhal e Karadhas as montanhas de Moria do alto da abertura descia uma torrente como uma renda branca sobre uma interminável escada de cataratas baixas e na base das montanhas pairava no ar uma névoa de espuma além fica a escada do regato sombrio disse Aragorn a apontar para as cataratas se a sorte tivesse sido mais generosa teríamos descido pelo caminho profundamente escavado que existe ao lado da torrente se a sorte tivesse sido mais generosa ou Karadhas menos cruel observou Guin olhem para ela a sorrir ao sol fechou o punho sacudiu ao mais distante dos picos cobertos de neve e virou-lhe as costas a leste o braço estendido das montanhas terminava bruscamente e para lá delas era possível distinguir terras distantes vastas e difusas a sul as montanhas nebulosas prolongavam-se interminavelmente até onde a vista alcançava a menos de dois quilômetros de distância e um pouco abaixo pois ainda se encontravam num ponto alto do lado ocidental do vale havia um lago era comprido e oval com o formato de uma grande ponta de lança profundamente cravada no valezinho do norte mas a extremidade sul ficava para lá das sombras sob o céu iluminado pelo sol no entanto a sua água era escura de um azul carregado como o céu de um anoitecer claro visto de uma sala com a luz acesa a superfície não apresentava nenhuma ruga a sua volta havia um reovado macio que descia de todos os lados até as margens nuas e regulares lá está o lago do espelho o fundo Keled Zaran exclamou Guimli tristemente lembro-me de ele ter dito que possam admirar o espetáculo mas não nos poderemos demorar lá agora a longa distância terei de percorrer antes de sentir de novo alegria sou eu que tenho de me apressar e ele que tem de ficar o grupo desceu a estrada que partia das portas era acidentada e irregular e desaparecia num carreiro sinuoso entre urzes e tojos que irrompiam do meio das pedras rachadas no entanto ainda se via que havia muito tempo existir a um grande caminho pavimentado que subira aos zigzags das terras baixas do reino dos anões em alguns pontos havia ruínas de construções de pedra ao lado do carreiro e montículos de vegetação coroados por esguias bétulas ou pinheiros que suspiravam ao vento uma curva para leste se levou os perto do reuvado do lago do espelho e aí não longe da berma da estrada viram uma coluna isolada com a parte de cima partida é a pedra de Durin exclamou Ginny não posso seguir sem me afastar um momento e admirar a maravilha do vale não se demore então recomendou Aragorn a olhar para trás na direção das portas o sol morre cedo é provável que os orques não saiam antes do crepúsculo mas nós temos de estar muito longe antes de escurecer a lua está em fase minguante quase a desaparecer e esta noite será escura venha comigo Frodo convidou o anão e saiu a saltar da estrada não permitirei que passe sem ver Keled Zaran correu pela longa e verde encosta abaixo e Frodo seguiu-o devagar atraído pela água parada e azul apesar da dor e do cansaço Sam foi atrás dele Gin parou e olhou para cima ao lado da coluna estava rachada e gasta pelo tempo e já não se conseguiam ler os caracteres rúnicos quase apagados gravados nos lados esta coluna assinala o lugar onde Durin olhou pela primeira vez para o lago do espelho explicou o anão olhemos também nós uma vez antes de prosseguirmos inclinaram-se para a água escura ao princípio não viram nada mas depois pouco a pouco viram as formas das montanhas circundantes refletidas no azul carregado e os picos pareceram-lhes plumas de chamas brancas por cima delas depois seguia-se um espaço de céu no qual se afundavam como pedras preciosas cintilantes estrelas embora a luz do sol ainda brilhasse no céu que os cobria dos seus próprios corpos inclinados não se viam quaisquer reflexões ó Kaledzaran belo e maravilhoso exclamou Guine ali jaz a coroa de Durin até ele acordar adeus inclinou-se e depois virou-se subiu apressadamente a ladeira arreovada e voltou à estrada que viste perguntou Pippin a Sam mas este estava tão absorto nos seus pensamentos que não lhe respondeu a estrada virou para sul e começou a descer muito saindo de entre os braços do vale a alguma distância abaixo do lago encontraram um fundo poço de água límpida como cristal do qual caía um jorro para uma saliência de pedra para depois correr a cintilar e a gorgolejar por um íngreme canal rochoso cá está a nascente de onde parte o filão de prata disse Guine não bebam é fria como gelo não tarda a tornar-se um rio veloz e a receber água de muitas outras nascentes da montanha acrescentou Aragorn o nosso caminho acompanha-o ao longo de muitos quilômetros pois levá-los pelo caminho que Gandalf escolheu e espero chegar primeiro às florestas onde o filão de prata se lança no grande rio além olharam na direção por ele apontada e viram à sua frente o regato saltar por ali abaixo até ao fundo do vale e depois continuar a correr pelas terras mais baixas até se perder numa névoa dourada ali ficam as florestas de Lothal Orin exclamou Légolas é o mais belo de todos os lugares onde o meu povo vive não há árvores como as dessa terra pois no outono em vez de caírem as suas folhas ficam cor de ouro só quando a primavera chega e os novos rebentos verdes abrem elas caem finalmente e depois os ramos ficam carregados de flores amarelas então o chão da floresta é dourado como dourado é o seu teto e as suas colunas são de prata porque a casca das árvores é lisa e cinzenta assim o dizem ainda as nossas canções da floresta nebulosa como o meu coração se sentiria feliz se me encontrasse sob as árvores dessa floresta e fosse primavera o meu coração sentir-se-á feliz mesmo no inverno afirmou Aragorn mas ainda fica a muitos quilômetros de distância por isso aprecemos-nos durante algum tempo Frodo e Sam conseguiram acompanhar os outros mas Aragorn conduzia-os em grandes passadas e decorrido um bocado começaram a ficar para trás não tinham comido nada desde manhãzinha Sam sentia o golpe queimá-lo como fogo e a cabeça leve apesar do brilho do sol o vento parecia frio em contraste com a escuridão quente de Moria Sam teve um calafrio quanto a Frodo cada passo parecia-lhe mais penoso do que o anterior e ofegava por fim Légolas voltou-se e vendo que já tinham ficado muito para trás chamou a atenção de Aragorn os outros pararam e Aragorn voltou para trás a correr e pediu a Boromir que o acompanhasse peço desculpa Frodo exclamou muito preocupado aconteceram hoje tantas coisas e temos tanta necessidade de nos apressar que me esqueci de que estava ferido e o Sam também deviam ter falado não fizemos nada para os aliviar como deveríamos mesmo que todos os orques de Moria viessem atrás de nós vamos lá ali adiante há um lugar onde poderemos descansar um pouco e então eu verei o que posso fazer por vocês venha Boromir nós levamos pouco depois encontraram outro rio que corria do lado ocidental e juntava a sua água murmurante ao apressado filão de prata juntos mergulhavam em seguida num leito abrupto de pedra esverdeada e desciam espumejantes para um valezinho à volta dele erguiam-se pinheiros baixos e inclinados e tinha os lados íngremes e revestidos de línguas de veado e moitas de mirtilo no fundo havia um espaço plano através do qual o rio corria ruidosamente passando por cima de seixos reluzentes foi aí que descansaram já passavam quase três horas do meio dia e poucos quilômetros se tinham afastado das portas o sol começara já a sua viagem para o ocidente enquanto Ginny e os dois jovens hobbits acendiam uma fogueira de agulhas e lenha de pinheiro e arranjavam água Aragorn tratou de Sam e Frodo a ferida de Sam não era funda mas tinha mau aspecto e o rosto de Aragorn tornou-se grave ao examiná-la depois levantou a cabeça aliviado teve sorte Sam exclamou muitos têm recebido pior do que isto como paga do primeiro orque que abatem o golpe não está envenenado como acontece frequentemente as feridas feitas por lâminas orques depois de eu o tratar vai sarar bem leve-o quando o guin lhe aquecer água abriu a bolsa e tirou algumas folhas murchas estão secas e por isso perderam algumas das suas virtudes observou mas ainda aqui tem um resto das folhas de atelas que colhi perto do cume do tempo esmague uma na água limpe bem o ferimento e eu depois ligo agora é a sua vez eu estou bem respondeu Frodo a quem não agradava a ideia de lhe mexerem na roupa só precisava de comer qualquer coisa e descansar um pouco não discordou Aragorn temos de ver o que o martelo e a bigorna lhe fizeram ainda me custa a crer que esteja vivo com cuidado despiu o velho casaco e a túnica puída de Frodo e soltou uma exclamação abafada de espanto depois riu-se a cota de prata brilhava diante dos seus olhos como luz num mar ondulado despiu-lhe também cuidadosamente pegou-lhe e as pedras preciosas refugiram como estrelas o tinido dos anéis lembrava o cair de chuva num lago olhem meus amigos exclamou aqui está uma bonita pele de hobbit digna de envolver um príncipezinho élfico se se soubesse que os hobbits tinham semelhantes peles todos os caçadores da terra média se poriam a caminho do shire e todas as setas de todos os caçadores do mundo seriam inúteis acrescentou o guinhe ao olhar maravilhado para a cota de malha é uma cota de mithill mithill nunca vi nem ouvi falar de nenhuma tão bela foi desta que gandalf falou se foi subestimou-a mas foi bem dada tive muitas vezes curiosidade de saber o que tu e o bilbo faziam sempre fechados no quartinho dele observou mary abençoado seja o velho hobbit agora gosto dele mais do que nunca espero que tenhamos oportunidade de lhe contar o que se passou Frodo tinha uma equimose escurecida no flanco e no peito direitos usava debaixo da cota uma espécie de camisola de couro macio mas num ponto os anéis tinham atravessado o couro e haviam se cravado na carne o lado esquerdo de Frodo também estava dorido e tinha equimoses resultantes de ter sido arremessado contra a parede enquanto os outros preparavam a comida Aragorn banhou as equimoses com água onde pusera a macerar a telas a fragrância penetrante da planta encheu o valizinho e os que se inclinaram para a água fumegante sentiram-se refeitos e fortalecidos Frodo não tardou a sentir a dor abandoná-lo e o poder respirar melhor embora durante muitos dias ficasse com o corpo rígido e sensível ao contato Aragorn protegeu-lhe o flanco magoado com alguns chumaços de tecido macio A cota de malha é extraordinariamente leve disse vista-a de novo se pode suportá-la sinto-me contente por saber que tem semelhante proteção não a dispa nunca nem mesmo para dormir a não ser que a sorte o leve a algum lugar onde fique temporariamente ao abrigo do perigo e isso acontecerá muito raramente enquanto a sua missão durar depois de comerem prepararam-se para partir de novo apagaram a fogueira e ocultaram todos os vestígios dela em seguida saíram do valezinho e voltaram ao caminho não tinham avançado muito quando o sol se ocultou atrás dos montes ocidentais e grandes sombras começaram a descer pelas vertentes das montanhas o crepúsculo velou-lhes as bases e subiu névoa das cavidades ao longe a oriente a luz vespertina pairava sobre as terras obscurecidas de distantes planícies e florestas Sam e Frodo que tinham ficado a sentir-se mais aliviados e muito refeitos podiam andar a bom passo por isso apenas com uma paragem breve Aragorn conduziu o grupo durante quase mais três horas estava escuro a noite caíra profunda as estrelas eram muitas mas a lua em minguante só mais tarde se mostraria Ginli e Frodo iam na retaguarda a caminhar em silêncio e com passos leves atentos a qualquer som que se ouvisse na estrada atrás por fim Ginli quebrou o silêncio não se ouve nada a não ser o vento não há gnomos nas proximidades a não ser que eu esteja surdo como uma porta podemos acalentar a esperança de que os orques se tenham contentado com expulsar-nos de Mória talvez fosse esse o seu único objetivo e não tivessem mais nada a ver conosco com o anel no entanto os orques costumam perseguir os inimigos durante muitas léguas até a planície se tem de vingar a morte de algum chefe Prodo não respondeu olhou para ferrão cuja lâmina permanecia baça no entanto ele ouvira ou julgara que ouvira qualquer coisa assim que as sombras os tinham envolvido e a estrada atrás mergulhara em penumbra ouvira de novo o ruído de passos apressados ouvia-o naquele preciso momento virou-se bruscamente viu ou mais uma vez julgou ver dois minúsculos pontos de luz que se desviaram imediatamente para o lado e desapareceram que foi? perguntou o anão não sei pareceu-me ouvir passos e julguei ver uma luz como se fossem olhos tenho tido essa impressão muitas vezes desde que entramos em Mória Kim lhe parou e inclinou-se para o chão não ouço nada não ser a conversa noturna de planta e pedra declarou vamos aprecemos-nos os outros já não se veem o vento soprava frio pelo vale acima ao seu encontro à frente deles erguia-se uma grande sombra cinzenta e ouviam uma interminável restolhada de folhas como de álamos agitados pela brisa lotlorien exclamou legolas lotlorien chegamos à entrada da floresta dourada que pena ser inverno na escuridão as árvores erguiam-se altas a formar uma arcada sobre a estrada e o rio que começou subitamente a correr sob os seus ramos estendidos a fraca claridade das estrelas os troncos apresentavam-se cinzentos e as folhas trêmulas davam uma sugestão de ouro fulgo lotlorien exclamou aragorn que prazer ouvir de novo o vento das árvores ainda só estávamos a pouco mais de cinco léguas das portas mas não podemos ir mais longe esperemos que a virtude dos elfos nos proteja esta noite do perigo que vem atrás se ainda aqui vivem realmente elfos no mundo a escurecer observou Gringo há muito tempo que nenhum dos meus viaja para cá de regresso à terra de onde partimos há muitos séculos disse Légolas mas consta-nos que Lorien ainda não está deserta pois há aqui um poder secreto que afasta o mal da terra no entanto os habitantes raramente se veem e é possível que vivam agora no coração das florestas e longe da fronteira setentrional vivem realmente no coração da floresta confirmou Aragorn e suspirou como se tivesse despertado alguma recordação esta noite teremos de nos arranjar sozinhos avançaremos um pouco até ficarmos cercados por árvores e depois sairemos do caminho e procuraremos um lugar para descansar começou a andar mas Boromir ficou parado irresoluto e não o seguiu não há outro caminho perguntou que melhor caminho poderia desejar redarguiu-lhe Aragorn uma simples estrada mesmo que passasse por uma sebe de espadas respondeu Boromir por estranhos caminhos tem este grupo sido conduzido e até agora com mau fim contra minha vontade atravessamos as sombras de Mória e com isso perdemos e agora diz que temos de entrar na floresta dourada mas nós em Gondor ouvimos falar dessa terra perigosa disse que saem poucos dos que nela entram e desses poucos nenhum incólume não diga incólume se disser não mudado talvez diga a verdade contestou Aragorn mas a tradição está a enfraquecer em Gondor Boromir se na cidade dos que em tempos foram sábios agora falam mal de Lothlórien acredite no que quiser mas não existe outro caminho para nós a não ser que estivesse disposto a voltar às portas de Mória escalar as montanhas ínvias ou atravessar o grande rio anado sozinho então conduza-nos resignou-se Boromir mas é perigoso é perigoso sim belo e perigoso mas só o mal deve temê-lo ou aqueles que trazem algum mal com eles sigam-me tinham penetrado pouco mais de um quilômetro e meio na floresta quando encontraram outro rio que descia veloz das encostas arborizadas que subiam para o ocidente na direção das montanhas ouviram-no cair numa cascata a certa distância entre as sombras que ficavam à sua direita as suas águas apressadas e escuras atravessavam o caminho à frente deles e uniam-se ao filão de prata num remoinho de pegos indistintos entre as raízes das árvores cá está o ninrodel exclamou legolas os elfos das florestas fizeram muitas canções a este rio há muito tempo e nós ainda as cantamos no norte a recordar o arco-íris das suas cascatas e as flores douradas que flutuavam na sua espuma agora é tudo escuro e a ponte de ninrodel caiu banharei nele os meus pés pois disse que a água cura a fadiga afastou-se desceu o íngreme aterro da margem e entrou no rio siga-me chamou a água não é funda atravessêmo-lo podemos descansar na outra margem e talvez o som da água cair nos traga o sono e o esquecimento do desgosto desceram o aterro um por um e seguiram legolas Frodo parou um momento à beira do rio e deixou a água correr-lhe pelos pés fatigados era fria mas o seu contato causava uma sensação purificadora enquanto atravessava o rio e a água lhe subia aos joelhos pareceu-lhe que a sujidade da viagem e toda a fadiga lhe abandonavam os membros depois de o grupo todo ter atravessado sentaram-se descansaram e comeram um pouco legolas contou-lhes histórias de lotlorin que os elfos da floresta nebulosa ainda guardavam no coração e que falavam da luz do sol e das estrelas nos prados junto ao grande rio antes de o mundo se tornar cinzento por fim ficaram silenciosos ao ouvir a música da água a correr suavemente nas sombras Frodo quase imaginou que ouvia uma voz a cantar misturada com o som da água ouvem a voz de Nimrodel perguntou-lhes Légolas vou-lhes cantar uma canção da donzela Nimrodel que tinha o mesmo nome do rio junto ao qual viveu há muito tempo é uma bonita canção na nossa língua da floresta mas vou cantá-la na língua do ocidente como agora é cantada por alguns em Rivendell e começou a cantar numa voz suave que mal se ouvia entre o murmurar das folhas por cima deles houve em tempos uma donzela élfica uma cintilante estrela diurna o seu manto branco era debruado de ouro e os seus sapatos cinzentos prateados tinha uma estrela na fronte e uma luz brilhava-lhe nos cabelos como sol em ramos dourados em lórien a bela tinha longos os cabelos brancos os membros e era bela e livre transportava o vento leve como folha de tilha ao lado da cascata de Nimrodel à beira da água clara e fresca a sua voz caía como prata no cintilante rio por onde anda agora ninguém sabe se há a luz do sol se na sombra pois há muito se perdeu Nimrodel e nas montanhas se transviou o barco élfico em cinzento porto ao abrigo da montanha por ele esperou muitos dias ao lado do mar bramidor levantou-se vento em terras setentrionais à noite rugiu furibundo e levou o barco das praias élficas através da maré tumultuosa quando rompeu pálida a aurora a terra perdera-se e as cinzentas montanhas afundavam-se para lá das altas ondas que em plumas de ofuscante espuma se esvaíam Anrok olhou a costa distante agora baixa longe das vagas que amaldiçoou o barco desleal que assim o afastava de Nimrodel rei élfico era havia muito senhor de árvores e vales no tempo em que os ramos eram dourados na primavera na bela lotlorien do leme para o mar o viram saltar como seta de corda e mergulhar na água funda como gaivota em voo o vento soltava-lhe o cabelo a espuma a sua volta brilhava viam-no de longe forte e belo deslizar como um cisne mas do ocidente não chegavam novas e na margem de cá os elfos nunca mais tiveram notícias de Amrod a voz de Légolas tremeu e a canção terminou não posso cantar mais disse o que cantei foi apenas uma parte pois esqueci muito a canção é longa e triste fala da mágoa que caiu sobre Lothlórien Lórien das flores quando os anões despertaram o mal nas montanhas mas não foram os anões que fizeram o mal protestou Guimli nem eu o disse mas o mal chegou respondeu Légolas tristemente depois muitos dos elfos da estirpe de Nimrodel deixaram as suas residências e partiram e ela perdeu-se muito longe no sul nos desfiladeiros das montanhas brancas e não chegou ao barco onde Amrod seu enamorado a esperava mas na primavera quando o vento murmura nas folhas novas ainda se ouve o eco da sua voz nas cascatas que tem o nome dela e quando o vento sopra do sul a voz de Amrod vem do mar pois Nimrodel deságua no filão de prata a que os elfos chamam Celebrant e o Celebrant deságua no Anduin o grande e Anduin o grande deságua na baía de Belfalas onde os elfos de Lórien se fizeram a Avela mas nem Nimrodel nem Amrod voltaram nunca mais disse que ela tinha uma casa construída nos ramos de uma árvore que existia perto das cascatas pois tal era e talvez ainda seja o hábito dos elfos de Lórien viver nas árvores por isso lhes chamavam Galadrin o povo das árvores no coração da floresta as árvores são muito grandes o povo das florestas não habitava no solo como os anões nem construía fortes casas de pedra antes de a sombra chegar mesmo nestes tempos de agora morar nas árvores talvez seja mais seguro do que estar sentado no chão comentou Guimli ao olhar através do rio para a estrada que vinha do vale do regato sombrio e depois para cima para o teto de ramos escuros as suas palavras constituem conselho acertado Guimli disse Aragorn nós não podemos construir uma casa mas esta noite faremos como os Galadrin e procuraremos refúgio nas copas das árvores se pudermos já estamos aqui sentados perto da estrada há muito tempo do que seria sensato o grupo afastou-se do caminho e penetrou na sombra da floresta mais densa para o ocidente ao longo do rio da montanha e em sentido oposto ao filão de prata não longe das cascatas de Nimrodel encontraram um maciço de árvores algumas das quais estendiam os ramos sobre o rio o perímetro dos troncos cinzentos era imponente e não era possível calcular a sua altura eu subo prontificou-se Légolas estou no meu elemento entre as árvores seja junto das raízes seja nos ramos embora estas pertençam a uma espécie que só conheço pelo seu nome numa canção Melir diz chamam e são as que dão as flores amarelas mas nunca subi nenhuma agora vou ver que forma é a sua e qual o seu modo de crescimento sejam elas o que forem declarou Pippin serão com certeza maravilhosas se conseguirem proporcionar repouso de noite a não ser a pássaros por mim não sou capaz de dormir num puleiro então abra um buraco no chão se isso é mais ao jeito da sua espécie envolveu-lhe Légolas mas será de cavar fundo e depressa se deseja esconder-se dos orques saltou leve do chão e agarrou-se a um ramo que irrompia alto do tronco por cima da sua cabeça mas enquanto lá se balançava momentaneamente soou de súbito uma voz nas sombras da árvore dar-o disse em tom autoritário e Légolas deixou-se cair para o chão surpreendido e assustado e encolheu-se contra o tronco da árvore fiquem quietos segredou aos outros não se mexam nem falem ouviu-se um som de riso suave por cima da cabeça deles e depois outra voz clara falou numa língua élfica Frodo pouco compreendeu do que foi dito pois a língua usada pelo povo da floresta a leste das montanhas era diferente da do ocidente Légolas olhou para cima e respondeu na mesma língua nota de rodapé ver nota no apêndice F dos elfos conforme terceiro volume fim da nota quem são e que dizem perguntou Mary são elfos respondeu Sam não ouve a sua voz sim são elfos confirmou Légolas e dizem que vocês respiram tão ruidosamente que eles seriam capazes de lhes acertar no escuro Sam tapou apressadamente a boca com a mão mas dizem também que não precisam de ter medo havia muito tempo que tinham dado pela nossa presença ouviram a minha voz do outro lado do Nimrodel e ficaram a saber que pertencia a sua família do norte e por isso não levantaram obstáculos à nossa travessia e depois ouviram a minha canção agora convidaram-me a subir com Frodo parece que sabem alguma coisa a respeito dele e da nossa viagem pedem aos outros que esperem um pouco e fiquem de vigia na base da árvore até eles decidirem o que se fará da sombra desceu uma escada era de corda cinzento prateada e brilhante no escuro e embora parecesse frágil demonstrou ser suficientemente forte para suportar o peso de muitos homens Légolas subiu ligeiro e Frodo seguiu devagar Sam foi atrás dele a esforçar-se para não respirar muito alto os ramos da árvore Malorn que rompiam quase a direito do tronco e depois viravam para cima mas perto do cimo do ramo principal dividia-se numa coroa de muitos ramos entre os quais verificaram que fora construída uma plataforma de madeira ou flat como então se chamava a essas coisas os elfos chamavam-lhe Talan penetrava-se nela através de um buraco redondo aberto no meio pelo qual a escada passava quando Frodo chegou finalmente ao flat encontrou Légolas sentado com três outros elfos vestiam de cinzento sombrio e não se distinguiam entre os ramos da árvore a não ser que se mexessem subitamente levantaram-se e um deles descobriu um pequeno candeeiro que irradiava um delgado feixe de luz prateada levantou-o e olhou para a cara de Frodo e de Sam depois cobriu de novo a luz e disse palavras de boas-vindas na sua língua élfica Frodo retribuiu hesitante Bem-vindos disse de novo o elfo dessa vez no idioma comum a falar devagar raramente usamos outra língua além da nossa pois agora habitamos no coração da floresta e não temos de bom grado relações com qualquer outra gente até mesmo os nossos parentes do norte estão separados de nós mas alguns dos nossos ainda vão ao estrangeiro a fim de recolher notícias e observar os nossos inimigos e por isso falam línguas de outras terras eu sou um deles chamo-me Haldir os meus irmãos Rúmio e Orofim conhecem pouco a vossa língua mas ouvimos falar da vossa vinda pois os mensageiros de Elrond passaram por Lórien de regresso a sua terra pela escada do regato sombrio havia muitos anos que não ouvíamos falar de hobbits ou halflings ignorávamos até que ainda viviam alguns na terra média vocês não tem aspecto de maus e como vem com um elfo da nossa espécie estamos dispostos a acolhê-los com amizade como Elrond pediu embora não seja nosso costume conduzir desconhecidos através da nossa terra mas esta noite tem de ficar aqui quantos são oito respondeu Légolas eu quatro hobbits e dois homens um dos quais Aragorn é um amigo de elfo do povo da ocidentalidade o nome de Aragorn filho de Arathorn é conhecido de Lórien e merece a simpatia da dama disse Haldir está tudo bem portanto mas por enquanto ainda só mencionaste sete o oitavo é um anão esclareceu Légolas um anão exclamou Haldir isso não está bem não temos quaisquer relações com os anões desde os dias negros não tem autorização para entrar na nossa terra e eu não posso permitir que ele passe mas ele é da montanha solitária uma das pessoas de confiança de Dain e com relações amigáveis com Elrond explicou Frodo o próprio Elrond o escolheu para fazer parte do nosso grupo e ele tem sido corajoso e leal os elfos conversaram entre si em voz suave e depois interrogaram Légolas na sua língua muito bem disse Haldir por fim acedemos embora nos não agrade se Aragorn e Légolas o vigiarem e responderem por ele passará mas terá de atravessar Lothlórien de olhos vendados agora não devemos perder mais tempo a discutir não convém que vocês permaneçam no chão temos mantido vigias nos rios desde que vimos um grande destacamento de orcs marchar para norte na direção de Mória pelas imediações das montanhas há muitos dias uivam lobos nas fronteiras da floresta se vieram realmente de Mória o perigo não pode vir muito atrás amanhã cedo tem de partir os quatro hobbits subirão para aqui e ficarão conosco não temos medo deles há outro talan na árvore seguinte e os outros devem refugiar-se lá tu Légolas responderás por eles perante nós chama-nos se acontecer alguma coisa e não percas o anão de vista Légolas desceu imediatamente a escada para transmitir a mensagem de Haldir e pouco depois Mary e Pippin subiram para o alto talan chegaram sem fôlego e com ar de assustados pronto exclamou Mary ofegante trouxemos os cobertores de vocês além dos nossos passo de gigante escondeu o resto da nossa bagagem num grande monte de folhas não precisavam de ter trazido as suas coisas disse Haldir está frio nas copas das árvores no inverno embora esta noite o vento sopre do sul mas nós temos para lhes dar comida e bebida que expulsarão o frio noturno além de lhes podermos dispensar peles e capas os hobbits aceitaram o segundo e muito melhor jantar de bom grado depois embrulharam-se muito bem não só nas capas de peles dos elfos mas também nos seus próprios cobertores e tentaram adormecer mas apesar do cansaço Sam foi o único que adormeceu facilmente os hobbits não gostam das alturas e não costumam dormir no primeiro andar nem mesmo quando tem primeiro andar o talã não lhes agradava nada como quarto de dormir não tinha paredes nem sequer um parapeito havia apenas num dos lados uma espécie de biombo leve e preguiado que se podia mudar e fixar em lugares diferentes consoante o vento Pippin continuou a falar durante algum tempo espero que se adormecer nesta cama sótão não vá parar lá abaixo eu se adormecer continuarei a dormir caia ou não e quanto menos se disser mais depressa caio no sono se me estão a entender Frodo ficou algum tempo acordado a olhar para as estrelas que brilhavam através do pálido teto formado pelas folhas levemente agitadas a seu lado Sam começou a ressonar muito antes de ele fechar os olhos via vagamente as formas cinzentas de dois elfos sentados imóveis com os braços à volta dos joelhos e a falar num sussurro o outro descera a fim de ficar de sentinela num dos ramos inferiores por fim embalado pelo vento nos ramos em cima e pelo suave murmúrio das cascatas de Nimrodel embaixo Frodo adormeceu a pensar na canção de Legolas acordou alto à noite os outros hobbits estavam a dormir e os elfos tinham se ido embora a foice da lua brilhava vagamente entre as folhas o vento parara ouviu a certa distância uma gargalhada áspera e o pisar de muitos pés embaixo de mistura com um tinido de metal os sons diminuíram pouco a pouco e pareceram-lhe que iam na direção sul para o âmago da floresta de súbito apareceu uma cabeça através do buraco do talã Frodo sentou-se assustado e verificou que se tratava de um elfo de capuz cinzento o qual olhou na direção dos hobbits que foi perguntou Frodo Yirc respondeu o elfo num murmúrio sibilante e atirou a escada de corda enrolada para o chão orcs que andam eles a fazer mas o elfo voltara a desaparecer não se ouviram mais ruídos até as folhas estavam silenciosas e a voz das próprias cascatas parecia abafada Frodo ficou sentado a tremer nos abafos sentia-se grato por não terem sido surpreendidos no solo embora lhe parecesse que as árvores pouca proteção proporcionavam além de um esconderijo os orques tinham um faro apurado como cães de caça segundo se dizia e também eram capazes de trepar por árvores desembanhou o ferrão cintilou e brilhou como uma chama azul mas depois o brilho desapareceu lentamente e a lâmina voltou a ficar baça apesar disso significar que não havia orques perto a sensação de perigo imediato não abandonou Frodo pelo contrário aumentou levantou-se aproximou-se devagarinho da abertura e espreitou para baixo teve quase a certeza de ouvir movimentos furtivos na base da árvore embaixo mas não se tratava de elfos pois os elfos da floresta eram absolutamente silenciosos nos seus movimentos depois ouviu muito tênue um ruído como o de farejar e pareceu-lhe que qualquer coisa raspava a casca do tronco da árvore olhou fixamente para baixo no escuro de respiração contida qualquer coisa subia devagar com uma respiração que lembrava um silvo suave que passava através de dentes serrados depois viu rente ao tronco a subir dois olhos pálidos que pararam e olharam para cima sem pestanejar de súbito desviaram-se e um vulto deixou-se escorregar pelo tronco da árvore e desapareceu quase no mesmo instante Haldir começou a subir rapidamente através dos ramos estava qualquer coisa nesta árvore que eu nunca tinha visto disse não era um orque e fugiu assim que toquei no tronco se não me parecesse que procedia furtivamente e tinha uma certa perícia para subir árvores até teria pensado que se tratava de um de vocês hobbits não disparei uma seta porque não me atrevia a provocar gritos não nos podemos arriscar a travar uma batalha passou uma forte companhia de orques há momentos atravessaram o Nimrodel malditos sejam seus pés imundos e conspurcaram a água limpa e seguiram pela estrada antiga ao lado do rio davam a impressão de estar a procurar um rastro e estiveram um bocado a examinar o terreno das proximidades do lugar onde vocês pararam como nós três não podíamos desafiar um cento fomos à frente e falamos com vozes falsas a fim de os atrair para o coração da floresta agora Ororfin voltou apressadamente para trás para as nossas residências a fim de avisar os nossos nenhum dos orques voltará a sair de Lórien e antes de cair outra noite haverá muitos elfos escondidos na fronteira setentrional mas vocês tendem a meter pela estrada que segue para a sul assim que for dia o dia nasceu pálido a oriente a medida que foi aumentando a luz coou-se pelas folhas amarelas da Malorn e os hobbits tiveram a impressão de que estavam a brilhar os primeiros raios de sol de uma fresca manhã estival o céu azul claro espreitava por entre os ramos levemente agitados olhando por uma abertura ao lado sul do talan Frodo via todo o vale do filão de prata desenrolar-se como um mar de ouro fulgo suavemente ondulado pela brisa a manhã mal começara ainda e estava fria quando o grupo partiu de novo desta vez guiado por Haldir e pelo seu irmão Rúmio adeus doce Nimrodel exclamou Légolas Frodo olhou para trás e captou um vislumbre de espuma branca entre os troncos cinzentos das árvores adeus murmurou também tinha a sensação de que nunca mais veria correr uma água tão bela a misturar constantemente as suas inúmeras notas numa música sem fim sempre a mudar voltaram ao caminho que se prolongava ao longo do lado ocidental do filão de prata e seguiram no para sul durante algum tempo viam-se as pegadas dos orques na terra mas pouco depois Haldir virou para o meio das árvores e parou sob as suas sombras na margem do rio está um dos meus ali do outro lado do rio disse embora talvez o não vejam emitiu um som como a subiu baixo de um pássaro e de um maciço de árvores jovens saiu um elfo vestido de cinzento mas com o capuz puxado para trás e o cabelo a brilhar como ouro ao sol da manhã habilmente Haldir atirou uma corda cinzenta por cima do rio e o elfo apanhou-a e atou a ponta a uma árvore próxima da margem Celebran já é aqui um rio forte como vem explicou Haldir simultaneamente veloz e fundo além de muito frio não lhe pomos os pés dentro tanto para a norte a não ser que sejamos obrigados a isso mas nestes dias de vigilância não construímos pontes é assim que atravessamos sigam-me atou a sua extremidade da corda a outra árvore e depois caminhou ligeiro por ela por cima do rio e voltou como se estivesse numa estrada eu posso ir por esse caminho observou Légolas mas aos outros falta a perícia tem de nadar não respondeu Haldir temos mais duas cordas que ataremos por cima das outras uma aos ombros e outra à cintura assim agarrando-se a elas os estrangeiros poderão atravessar com cuidado feita a frágil ponte o grupo passou uns cautelosa e lentamente outros com maior facilidade dos hobbits Pippin foi o melhor pois tinha firmeza nos pés e andou depressa a agarrar-se apenas com uma das mãos mas sempre de olhos postos na margem do outro lado e sem nunca olhar para baixo Sam foi muito devagarinho agarrado com força e a olhar para baixo para a água clara e redemonhante como se fosse um abismo das montanhas suspirou de alívio quando se viu do outro lado é aprender até morrer como diria o meu avô exclamou embora ele se referisse a jardinagem e não a dormir no puleiro como uma ave ou a tentar caminhar como uma aranha nem sequer o meu tio Andy fez nunca uma habilidade destas quando por fim todo o grupo se encontrou reunido na margem oriental do filão de prata os elfos desataram as cordas e enrolaram duas delas húmio que tinha ficado do outro lado puxou a última pula ao ombro e com um aceno de mão foi-se embora voltou para o seu posto de vigilância em Nimrodel agora amigos anunciou Haldir entraram no night de Lorien ou no triângulo como diriam pois trata-se da terra que fica como uma ponta de lança entre os braços do filão de prata e do anduin o grande não permitimos a nenhum estrangeiro que espie os segredos do night na realidade a poucos é consentido que ponham lá os pés se quer como combinamos aqui vendarei os olhos de Ginli o anão os outros poderão seguir à vontade até nos aproximarmos das nossas residências em Egladil no ângulo entre as águas a decisão não agradou absolutamente nada a Ginli que protestou essa combinação foi feita sem meu consentimento e eu não caminharei de olhos vendados como um pedinte ou um prisioneiro não sou nenhum espião a minha gente nunca teve quaisquer entendimentos com os servos do inimigo nem tampouco fizemos algum mal aos elfos sou tão incapaz de os atraiçoar como Légolas ou qualquer outro dos meus companheiros não duvido de si afirmou Haldir no entanto essa é a nossa lei como não sou o mestre da lei não posso desrespeitá-la muito já fiz ao deixá-lo passar o celebrando guim lhe mostrou-se obstinado apoiou-se firmemente nos pés afastados e pousou a mão no cabo do manchado caminharei livre ou voltarei para trás e procurarei a minha própria terra onde sabem que sou fiel a minha palavra embora me arrisque a morrer sozinho nas terras ermas não pode voltar para trás redarguiu-lhe Haldir severamente agora que veio até aqui tem de ser levado à presença do senhor e da senhora eles julgarão se o detêm ou o deixam partir como entenderem não pode atravessar de novo os rios e agora estão atrás de si sentinelas secretas que não o deixarão passar seria abatido antes de as ver se quer gin lhe tirou o machado do cinto Haldir e o companheiro retezaram os arcos uma praga caia sobre os anões e a sua teimosia resmungou Légolas calma interveio Aragorn se ainda sou o guia deste grupo far-se-á como vou dizer é duro para o anão receber um tratamento discriminativo por isso seremos todos vendados até Légolas será a melhor maneira embora torne a jornada lenta e monótona Inley desatou a rir pareceremos um lindo bando de idiotas Haldir conduzir nosá todos por uma corda como a diversos mendigos cegos só com um cão contentar-me eis e só Légolas partilhar a minha cegueira sou elfo e pertenço à família daqui protestou Légolas irritado por sua vez gritemos todos uma praga caia sobre os teimosos dos elfos trouxou Aragorn não o grupo compartilhará tudo igualmente vamos Haldir vende-nos os olhos reclamarei compensação integral por cada queda e dedo esfolado se não nos conduzir bem disse Guin-lhe enquanto lhe vendavam os olhos não terá reclamações a fazer garantiu lhe Haldir dialosei bem e os caminhos são direitos e lisos oh a loucura destes tempos declamou Légolas aqui somos todos inimigos do inimigo mas mesmo assim temos de caminhar de olhos vendados enquanto o sol brilha alegre na floresta sob as folhas douradas poderá parecer loucura admitiu Haldir mas em nada se mostra mais claramente o poder do senhor das trevas do que nas desavenças que dividem todos aqueles que ainda se lhe opõem no entanto tão pouca confiança e lealdade encontramos agora no mundo tirando Lothlorien e talvez Rivendell que não ousamos pela nossa própria confiança pôr em perigo a nossa terra vivemos numa ilha entre muitos perigos e as nossas mãos passam mais tempo no arco do que na harpa os rios defenderam-nos durante muito tempo mas já não são uma proteção segura pois a sombra infiltrou-se para a norte a toda a nossa volta alguns falam em partir mas até para isso parece já ser tarde as montanhas ao ocidente estão a tornar-se cada vez mais agrestes a oriente as terras estão ao abandono e cheias de criaturas de sauron consta que já não podemos passar em segurança para sul através de horan e as nascentes do grande rio estão vigiadas pelo inimigo mesmo que conseguíssemos chegar às costas do mar já não encontraríamos lá nenhum abrigo disse que ainda há portos dos elfos superiores mas ficam muito para norte e oeste para lá da terra dos halflings embora eu não saiba onde isso possa ser ainda que o senhor e a senhora talvez saibam pode pelo menos calcular uma vez que nos viu observou mary há portos dos elfos a oeste da minha terra o shire onde vivem hobbits feliz povo dos hobbits por viver perto das costas do mar exclamou haldir há muito tempo já que nenhum de nós o vê embora ainda o recordemos em canções fale-me desses portos enquanto caminhamos não posso pois nunca os vi confessou mary esta foi a primeira vez que saí da minha terra e se tivesse sabido como o mundo exterior era não creio que tivesse tido coragem para a deixar nem mesmo para ver a bela lotlorien perguntou haldir o mundo está realmente cheio de perigos e nele há muitos lugares sinistros mas ainda há muitas coisas belas e embora em todas as terras o amor se misture agora com o sofrimento talvez por isso seja maior há entre nós alguns que cantam que a sombra recuará e a paz voltará de novo eu porém não acredito que o mundo que nos cerca volte a ser como era antigamente ou a luz do sol como dantes era receio que para os elfos só reste na melhor das hipóteses uma trégua que lhes permita chegar ao mar sem obstáculos e deixar a terra média para sempre que saudades terei de lotlorien que amo muito triste seria a vida numa terra onde não crescesse o malon mas se há árvores malon para lá do grande mar ninguém ainda o anunciou enquanto assim falavam o grupo avançava lentamente pelos caminhos da floresta guiado por Haldir e com o outro elfo atrás sentiam o solo macio e liso debaixo dos pés e ao fim de certo tempo começaram a caminhar com mais confiança sem receio de se magoarem ou caírem privado da vista Frodo descobriu que tinha audição e outros sentidos mais apurados sentia o cheiro das árvores e da erva pisada distinguia muitas notas diferentes no rumorejar das folhas em cima no rio que murmurava a sua direita e nas vozes límpidas dos pássaros no céu sentia o sol na cara e nas mãos quando atravessavam alguma clareira assim que puseram os pés na margem oposta do filão de prata apoderara-se dele uma estranha sensação que se acentuara à medida que fora penetrando no night parecia-lhe que transpusera uma ponte de tempo entrara no canto dos tempos antigos e caminhava num mundo que já não existia em Rivendell havia a recordação das coisas antigas em Lothlórien as coisas antigas ainda viviam no mundo vigilante ali o mal fora visto e ouvido o sofrimento conhecido os elfos receavam e desconfiavam do mundo exterior e uivavam lobos nas fronteiras da floresta mas na terra de Lórien não havia nenhuma sombra caminharam durante todo esse dia até sentirem o fresco do entardecer e ouvirem o vento do começo da noite a murmurar entre muitas folhas depois descansaram e dormiram no chão sem medo pois os seus guias não os autorizaram a desvendar os olhos e assim não podiam trepar na manhã puseram-se de novo a caminho sem pressa pararam ao meio dia e Frodo apercebeu-se de que se encontravam debaixo do sol brilhante de súbito ouviu o som de muitas vozes à sua volta uma hoste de elfos aproximara-se silenciosamente dirigiram-se apressados para as fronteiras setentrionais a fim de estarem alerta contra qualquer ataque de Moria e traziam notícias algumas das quais Haldir comunicou ao grupo os orques invasores tinham sido apanhados de emboscada e quase todos destruídos os restantes haviam fugido para o ocidente na direção das montanhas e estavam a ser perseguidos também tinha sido visto uma estranha criatura que corria de costas curvadas e mãos quase rente ao chão como um animal embora não tivesse forma de animal esquivara-se a captura e eles não tinham abatido visto não saberem se era boa ou má desaparecera pelo filão de prata abaixo para sul trouxeram-me também uma mensagem do senhor e da senhora dos Galadrim podem prosseguir livremente o caminho até mesmo o anão Guim parece que a senhora sabe quem e o que é cada membro do grupo talvez tenham chegado novas mensagens de Rivendell tirou primeiramente a venda a Guim peço-lhe perdão disse e inclinou-se profundamente veja-nos agora com olhos de amigo veja tudo e sinta-se grato pois é o primeiro anão a ver as árvores do night de Lorin desde o tempo de Durin quando chegou a sua vez de o desvendarem Frodo olhou para cima e conteve a respiração encontravam-se num espaço descampado à direita erguia-se uma grande colina coberta de erva tão verde como a primavera nos tempos antigos nela como uma coroa dupla cresciam dois círculos de árvores as exteriores tinham troncos de uma brancura de neve e embora sem folhas eram belas na sua nudez elegante as interiores eram malon de grande porte ainda vestidas de ouro pálido muito alto no meio dos ramos de uma árvore imponente que ficava no centro de todas as outras brilhava um talã branco na base das árvores e por toda a parte das encostas verdes a erva estava salpicada de pequenas flores douradas com a forma de estrelas entre elas como que a acenar nos caules esguios havia outras flores brancas e do mais pálido dos verdes brilhavam como névoa no meio da tonalidade rica da erva cobria tudo um céu azul e o sol da tarde banhava o monte e projetava longas sombras verdes debaixo das árvores olhem exclamou Haldir chegaram a Seren Amroth pois este é o coração do antigo reino como foi há muito tempo e este é o monte de Amroth onde em tempos mais felizes foi construída a sua casa alta aqui desabrocham sempre as flores do inverno na erva que nunca esvaece a amarela Elanor e a pálida Nifredil ficaremos aqui um bocado e ao escurecer seguiremos para a cidade dos Galadrim os outros deixaram-se cair na erva fragrante mas Frodo ficou algum tempo de pé absorto e maravilhado parecia-lhe que entrara por uma janela alta que dava para um mundo desaparecido um mundo envolto numa luz para a qual a sua língua não tinha nome tudo quanto via tinha uma configuração harmoniosa mas as formas pareciam simultaneamente definidas como se tivessem sido concebidas e desenhadas no momento em que lhe tinham tirado a venda e antigas como se existissem e durassem desde sempre só viu cores que conhecia dourado branco azul e verde mas tão frescas e vivas como se tivesse tido conhecimento delas pela primeira vez naquele momento e lhes houvesse dado nomes novos e maravilhosos ali no inverno nenhum coração sentia a nostalgia do verão ou da primavera não se via qualquer mácula doença ou deformidade fosse no que fosse que na terra crescia na terra de Lórien não havia mácula alguma virou-se e viu que Sam se encontrava a seu lado a olhar em redor com expressão intrigada e a esfregar os olhos como se não tivesse a certeza de estar acordado não há dúvida de que é dia claro e brilha o sol observou pensava que os elfos fossem todos pela lua e pelas estrelas mas isto é mais élfico do que tudo quanto tenho ouvido dizer tenho a impressão de estar dentro de uma canção se compreende o que quero dizer Aldir olhou-os e pareceu realmente apreender o significado tanto do pensamento como da palavra sorriu estão a sentir o poder da senhora de Galadrin agradar-lhes-ia subir comigo o serim Amroth seguiram-no enquanto ele subia lesto e leve as encostas revestidas de erva embora andasse e respirasse e as coisas vivas e as flores a sua volta fossem agitadas pelo mesmo vento fresco que lhe batia no rosto Frodo tinha a impressão de que se encontrava numa terra eterna que não se esvaecia nem mudava nem caía no esquecimento quando voltasse ao mundo exterior Frodo o caminhante do Shire continuaria a andar ali na erva entre as Elanor e as Nifredil da bela Lotlórien penetraram no círculo de árvores brancas e nesse momento o vento subafejou serim Amroth e suspirou entre os ramos das árvores Frodo parou a ouvir muito ao longe grandes mares espraiarem-se em costas havia muitos submersas e os gritos de aves marinhas cuja espécie se extinguira da terra Aldir continuara a andar e estava a subir para o alto talan quando se preparava para o seguir Frodo pôs a mão na árvore ao lado da escada nunca antes tiveram uma consciência tão forte e súbita do contato e da textura da casca de uma árvore e da vida que circulava dentro dela a madeira e o seu contato causaram-lhe prazer mas um prazer que não era o do silvicultor nem o do carpinteiro e sim o prazer encontrado na própria árvore viva quando pisou finalmente a alta plataforma Aldir pegou-lhe na mão e virou-o para o sul olhe primeiro para este lado disse-lhe Frodo olhou e viu a alguma distância um monte com muitas árvores imponentes ou uma cidade de torres verdes não sabia ao certo qual das coisas pareceu-lhe que era de lá que vinham a força e a luz que mantinham toda a terra equilibrada sentiu um desejo súbito de voar como um pássaro para pousar na cidade verde depois olhou para leste e viu toda a terra de Lórien a descer para o brilho pálido do Anduin o grande rio levantou os olhos para lá do rio apagou-se toda a luz e encontrou-se de novo no mundo que conhecia para lá do rio a terra parecia plana e vazia informe e vaga até que muito longe se erguia de novo como uma muralha escura e sinistra o sol que banhava Lórien não tinha força para iluminar a sombra dessa altura distante ali fica a fortaleza da floresta nebulosa meridional disse Haldir está envolta numa floresta de hábitos negros onde as árvores lutam umas contra as outras e os seus ramos apodrecem e mirram no meio numa elevação pedregosa ergue-se Dol Gundur onde há muito inimigo oculto tem a sua residência desejamos desejamos que esteja de novo habitada agora e com o seu poder sete vezes maior ultimamente é frequente ver-se pairar sobre ela uma nuvem negra deste ponto alto podemos ver as duas forças que se opõem e que lutam agora constantemente com o pensamento mas embora a luz se aperceba do próprio coração das trevas o seu segredo não foi descoberto por enquanto virou-se e desceu rapidamente e eles seguiram-no na base do monte Frodo encontrou Aragorn imóvel e silencioso como uma árvore mas tinha na mão uma pequena flor dourada de Elanor e os olhos brilhavam-lhe devia estar mergulhado em alguma recordação agradável e ao olhá-lo Frodo compreendeu que ele estava a ver as coisas como outrora tinham sido naquele mesmo lugar disse-ia que os anos tristes tinham sido apagados do rosto de Aragorn que parecia vestido de branco um jovem nobre alto e belo e falava na língua dos elfos a alguém que Frodo não via Arwen Vanimelda Manarie disse-ia a suspirar e depois regressou no mundo das recordações olhou para Frodo e sorriu aqui fica o coração do reino dos elfos na terra e aqui mora eternamente o meu coração a não ser que brilhe uma luz para lá das estradas negras que ainda temos os dois de percorrer venha e pegando na mão de Frodo afastou-se do monte de Serem Amroth para nunca mais lá voltar como homem vivo CD 20 o espelho o espelho de Galadriel o sol afundava-se atrás das montanhas e as sombras adensavam-se nas florestas quando partiram de novo o seu caminho passava agora por bosques onde o crepúsculo já descera a noite chegou debaixo das árvores enquanto caminhavam e os elfos descobriram as suas lanternas de prata de súbito desembocaram de novo numa clareira e encontraram-se sob um pálido céu noturno salpicado de algumas estrelas mais apressadas desenrolava-se à sua frente um vasto espaço sem árvores que formava um grande círculo e se prolongava numa curva de cada lado para lá dele havia um fosso fundo que se perdia em sombras suaves mas a erva da sua margem era verde como se brilhasse ainda em memória do sol já escondido do lado oposto erguia-se muito alta uma parede verde que rodeava um monte verde todo coberto de Marlorn mais altos do que quantos já tinham visto em toda a terra não era possível calcular a sua altura erguiam-se no crepúsculo como torres vivas nas suas muitas camadas de ramos e entre as folhas sempre em movimento brilhavam incontáveis luzes verdes douradas e prateadas Haldir voltou-se para o grupo bem-vindos viam uma estrada voltadas para o sudoeste e depois de o percorrer e verem à sua frente no meio de um vasto relvado o brilho de uma fonte iluminavam-na lanternas de prata que pendiam de ramos de árvores e a água caía numa espécie de bacia de prata da qual transbordava um regatozinho branco do lado sudo relvado erguia-se a maior imponente de todas as árvores do seu tronco grande e liso brilhava como seda cinzenta e subia subia até os primeiros ramos muito alto abrirem os enormes braços debaixo de sombrias nuvens de folhas ao lado havia uma larga escada branca aos pés da qual estavam sentados três elfos levantaram-se logo assim que os viajantes se aproximaram e Frodo reparou que eram altos vestiam cota de malha cinzenta e lhes pendiam dos ombros compridas capas brancas aqui residem Celeborn e Galadriel informou Haldir é seu desejo que subam e falem com eles um dos guardas elfos emitiu então uma nota clara com uma pequena trompa e de cima responderam-lhe três vezes eu subo primeiro disse Haldir depois sobe Frodo com Legolas os restantes podem seguir-nos como desejarem é uma longa subida para os que não estão habituados a tais escadas mas podem descansar no caminho enquanto subia devagar Frodo passou por muitos talãs uns a um lado outros a outro e alguns no tronco da árvore de modo que a escada passava através deles a uma grande altura acima do solo encontraram um enorme talã semelhante a cobertura de um barco nele estava construída uma casa tão grande que quase serviria para um salão de homens na terra Frodo entrou atrás de Haldir e encontrou-se numa câmara oval no meio da qual subia o tronco do grande Marlon que apesar de começar a afunilar para o cimo da copa ainda constituía uma coluna de grande perímetro o aposento estava iluminado por uma luz suave e tinha as paredes verdes e prateadas e o teto dourado estavam lá sentados muitos elfos em duas cadeiras encostadas ao tronco da árvore com um ramo vivo a servir de docel sentavam-se Celeborn e Galadriel ao lado um do outro levantaram-se para saudar os hóspedes à maneira dos elfos até mesmo daqueles que eram considerados reis poderosos a senhora não era menos alta do que o senhor que era muito alto e possuíam ambos gravidade e beleza vestiam completamente de branco a senhora tinha cabelo cor de ouro escuro e o de Celeborn parecia de prata comprido e brilhante mas não havia neles nenhum sinal que denunciasse idade a não ser nas profundezas dos olhos esses eram penetrantes como lanças à luz das estrelas e ao mesmo tempo profundos poços de memória Haldir conduziu Frodo à sua presença e o senhor saudou-o na sua própria língua Galadriel não proferiu nenhuma palavra mas olhou demoradamente no rosto sente-se ao lado da minha cadeira Frodo do Shire convidou Celeborn depois de todos chegarem conversaremos saudou cortesmente pelo nome cada membro do grupo à medida que foram entrando bem-vindo Aragorn filho de Arathorn exclamou há 38 anos no mundo exterior que não vinha a esta terra e esses anos pesam-lhe mas o fim está próximo para o bem ou para o mal vá descansa algum tempo do seu fardo bem-vindo filho de Tranduil raramente os meus parentes viajam até cá vindos do norte bem-vindo Gingli filho de Gloin há verdadeiramente muito tempo que não víamos um representante do povo de Durin em Caras Galadon mas hoje quebramos a antiga lei que isso possa ser sinal de que embora o mundo esteja agora negro melhores dias se aproximam e a amizade será renovada entre os nossos povos Gingli curvou-se profundamente depois de todos os hóspedes se sentarem de fronte de sua cadeira Celeborn olhou-os de novo estão aqui oito observou deviam ter partido nove segundo as mensagens recebidas talvez tenha havido alguma mudança de opinião de que não tenhamos tido conhecimento Elrond está longe e a escuridão adensa-se entre nós e ao longo de todo este ano as trevas tornaram-se mais compridas não não houve nenhuma mudança de opinião disse Galadriel que falou pela primeira vez sua voz era clara e musical mas mais profunda do que é costume em voz de mulher Gandalf o cinzento partiu com o grupo mas não transpôs as fronteiras desta terra digam-nos onde está pois desejaríamos muito falar de novo com ele não consigo vê-lo de longe a não ser que transponha as cercas de Lothlorion envolve-o uma névoa cinzenta e os caminhos dos seus pés e da sua mente estão-me ocultos ai de nós Gandalf o cinzento caiu na sombra respondeu Aragorn ficou em Mória e não se salvou ao ouvir em tais palavras todos os elfos presentes soltaram exclamações de mágoa e espanto cruel notícia lamentou Celeborn a pior aqui transmitida em longos anos plenos de dolorosos acontecimentos virou-se para Haldir e perguntou-lhe em élfico por que não foi isto dito há mais tempo não falamos a Haldir dos nossos feitos nem do nosso objetivo explicou Légolas ao princípio estávamos cansados e o perigo ainda estava próximo atrás de nós depois quase esquecemos temporariamente o nosso desgosto enquanto percorríamos felizes os belos caminhos de Lórien no entanto a nossa mágoa é grande e a nossa perda é irremediável afirmou Frodo Gandalf era o nosso guia e conduziu-nos através de Mória e quando a nossa fuga parecia impossível ele salvou-nos e caiu contem-nos a história toda pediu Celeborn Aragorn contou então tudo quanto acontecera na passagem de Karadhas nos dias que se seguirem falou de Balin e do seu livro da luta na câmara de Mazarbu do fogo da ponte estreita e do aparecimento do terror um demônio do mundo antigo parece como nunca vira antes declarou era simultaneamente uma sombra e uma chama forte e terrível era um balrog de Morgoth explicou Légolas a pior maldição dos elfos tirando aquele que está na torre negra na verdade vi na ponte aquele que atormenta os nossos mais negros pesadelos vi a maldição de Durin disse Guinlin voz baixa e de olhos assustados sempre receámos infelizmente que debaixo de Karadhas dormia um terror exclamou Celeborn tivesse eu sabido que os anões haviam despertado de novo esse demônio de Mória e ter-lhes ia proibido que transpusesse as fronteiras setentrionais a si e a todos quantos os acompanhavam quase se diria que finalmente Gandalf passou da sensatez para a loucura ao cair desnecessariamente na rede de Mória é grande temeridade dizer semelhante coisa observou Galadriel gravemente não foram desnecessárias nenhuma das ações de Gandalf em vida os que o seguiam não lhe conheciam o pensamento e não podem por isso relatar todo o seu objetivo mas seja o que for que o guia faça os que o seguem estão isentos de culpa não te arrependas das boas-vindas que dispensaste ao anão se o nosso povo tivesse estado exilado de Lothlórien durante muito tempo e muito longe que Galadrim incluindo o próprio Celeborn o sábio passaria perto e não desejaria ver a sua antiga pátria mesmo que tivesse transformado num antro de dragões escura é a água de Keledzaran e frias são as nascentes de Kibil-Nala e belos eram salões de muitas colunas de Khazadun nos tempos antigos antes da queda de poderosos reis sob a pedra do túmulo olhou para Gimli que estava carrancudo e triste e sorriu-lhe o anão ao ouvir os nomes proferidos na sua própria língua antiga levantou a cabeça e fitou-a nos olhos teve a sensação de que observava de súbito o coração de um inimigo e lá encontrava amor e compreensão estampou-se-lhe no rosto uma expressão de espanto e depois sorriu também levantou-se desajeitadamente curvou-se à maneira dos anões e declarou mas mais bela é a terra de Lórien e Galadriel a soberana está acima de todas as pedras preciosas que jazem debaixo da terra fez-se silêncio por fim Celeborn falou de novo ignorava que a situação fosse tão difícil guiem-lhe que perdoe as minhas palavras ríspidas pois falei levado pelo sofrimento do meu coração farei o que puder para os ajudar a cada um de acordo com o seu desejo e a sua necessidade mas sobretudo àquele do povo pequeno que transporta o fardo temos conhecimento da sua missão disse Galadriel ao olhar para Frodo mas não falaremos dela mais abertamente aqui no entanto talvez não tenha sido em vão que vieram a esta terra em busca de auxílio como é evidente que o próprio Gandalf intencionava fazer pois o senhor dos Galadrim é considerado o mais sábio dos elfos da terra média e distribuidor de benesses que estão acima do poder dos reis tenho vivido no ocidente desde o alvorecer dos tempos e eu tenho vivido com ele há anos incontáveis pois antes da queda de Nargothrond ou Gondolin atravessei as montanhas e juntos ao longo de eras do mundo temos lutado contra a longa derrota fui eu quem primeiro convocou o conselho branco e se os meus designios não se tivessem frustrado o conselho teria sido dirigido por Gandalf o cinzento e então talvez as coisas tivessem corrido diferentemente mas mesmo agora ainda há esperança não lhes darei conselhos dizendo que façam isto ou façam aquilo pois não é em fazer ou planear nem em escolher entre este método de ação ou aquele que posso valer mas só em saber o que foi e é e em parte também o que será digo-lhes no entanto isto a sua missão está equilibrada no gume de uma faca desviem-se um bocadinho só que seja e falhará para a ruína de todos mas enquanto o grupo for leal a esperança subsistirá pronunciadas tais palavras fitou-os em silêncio perscrutadoramente um de cada vez nenhum excetuando Legolas e Aragorn conseguiu suportar-lhe o olhar Sam corou logo e baixou a cabeça por fim Galadriel libertou-os da força dos seus olhos e sorriu sosseguem os corações disse esta noite dormirão em paz então eles suspiraram e sentiram-se subitamente fatigados como se tivessem sido longa e minuciosamente interrogados embora não tivessem sido ditas abertamente quaisquer palavras podem ir autorizou Celeborn estão exaustos de desgosto e muita labuta mesmo que a missão em que estão empenhados nos não dissesse respeito de perto seriam acolhidos nesta cidade até se sentirem apaziguados e refeitos agora descansarão e durante algum tempo não falaremos do caminho que lhes resta percorrer nessa noite o grupo dormiu no solo com grande satisfação dos hobbits os elfos armaram um pavilhão para eles entre as árvores próximas da fonte e nele colocaram almofadas macias depois deixaram-nos com palavras de paz ditas na sua suave voz élfica durante momentos os viajantes falaram da noite anterior nas copas das árvores do dia de viagem do senhor e da senhora pois ainda não tinham coragem para recuar mais no tempo por que coraste Sam perguntou o piquinho foste-te logo abaixo disseia até que tinhas a consciência pesada espero que não se tenha tratado de nada pior do que um perverso plano para roubar um dos meus cobertores nunca pensei em semelhante coisa respondeu Sam que não estava de maré para brincadeiras se querem saber tive a impressão de que não tinha um fio a cobrir e isso não me agradou era como se ela estivesse a olhar para dentro de mim e a perguntar me o que faria se me desse a possibilidade de regressar a correr ao chairo para um buraquinho aconchegado com um jardinzito meu é engraçado pois foi quase exatamente o que eu senti também confessou Mery só que só que enfim me parece que não digo mais nada rematou atrapalhado aparentemente aconteceram mesmo a todos cada um deles tivera a impressão de que lhe era oferecida a escolha entre uma sombra refleta de medo que o esperava e qualquer coisa que desejava muito e que estava muito clara no seu espírito qualquer coisa para cuja obtenção teria apenas de se desviar da estrada e deixar a outros a missão e a guerra contra Sauron pareceu-me também disse Guine que a minha escolha permaneceria secreta e só no meu conhecimento a mim pareceu-me muitíssimo estranho afirmou Boromir talvez tenha sido só uma experiência e ela pretendesse ler os nossos pensamentos com boas intenções no entanto quase diria que estava a tentar-nos a oferecer-nos o que alegava ter o poder de dar escusado seria dizê-lo mas recusei ouvir os homens de Minas Tirith são fiéis a sua palavra mas Boromir não disse o que lhe parecera ter-lhe a senhora oferecido quanto a Frodo decidiu não falar apesar de Boromir o apertar com perguntas ela olhou mais demoradamente a si portador do anel é verdade admitiu Frodo mas o que quer que me veio a cabeça então lá ficará bem tenha cuidado recomendou Boromir não confio exageradamente nesta senhora nem nos seus propósitos não diga mal da dama Galadriel ordenou Aragorn severamente não sabe o que diz não anela nem nesta terra mal algum a não ser que um homem o traga para cá mas se tal acontecer ele que se precate o que garanto é que esta noite dormirei sem medo pela primeira vez desde que parti de Rivendell ou e que possa dormir profundamente e esquecer por alguns momentos a minha dor estou fatigado de corpo e coração deitou-se nas suas almofadas e adormeceu logo os outros não tardaram a imitá-lo e não houve som nem sonho que lhes perturbasse o sono quando acordaram era dia claro no relvado que ficava de fronte do pavilhão e a fonte subia e descia a brilhar ao sol permaneceram alguns dias em Lothlorien tanto quanto tiveram consciência ou se recordaram durante todo o tempo em que lá estiveram o sol brilhou exceto nos momentos em que caía uma chuva leve que deixava tudo fresco e limpo o ar estava fresco e suave como se fosse o princípio de primavera mas eles sentiam a sua volta a profunda e apaziguadora quietude do inverno parecia-lhes que pouco mais faziam do que comer beber descansar e passear entre as árvores e era suficiente não tinham voltado a ver o senhor e a senhora e pouco falavam com os elfos pois destes pouco sabiam ou estavam dispostos a falar o Westron Aldir despedira-se deles e voltara para as cercas do norte onde havia agora grande vigilância depois das notícias que o grupo trouxera de Moria Légolas Légolas convivia muito com os Galadrim e depois da primeira noite deixou de dormir com os outros companheiros embora voltasse para comer e conversar com eles levava frequentemente Guilherme consigo quando ia passear e os outros admiravam-se de tal mudança de comportamento agora quando se sentavam ou passeavam juntos os companheiros falavam de Gandalf e tudo quanto cada um soubera e vira a respeito dele tornava-se-lhes claro no espírito à medida que saravam da dor e da fadiga do corpo avivava-se mais a mágoa pelo que tinham perdido era frequente ouvirem vozes élficas cantar nas imediações que compreendiam que estavam a fazer canções de lamento pela perda de Gandalf pois ouviam o seu nome entre as doces e tristes palavras que não conseguiam entender mitrandir mitrandir cantavam os elfos ó peregrino cinzento pois assim gostavam de lhe chamar se estava com o grupo Legolas não traduzia as canções alegando que não tinha a habilidade necessária e que para si a dor ainda estava muito viva era um motivo para lágrimas e ainda não para canções foi Frodo quem primeiro exprimiu parte do seu desgosto em palavras hesitantes raramente se sentia impelido a fazer melodias ou versos e até em Rivendell escutara mas não cantara embora a sua memória estivesse cheia de muitas coisas que outros antes dele tinham feito mas naquela altura sentado ao lado da fonte de Lorien e ao ouvir a sua volta as vozes dos elfos os seus pensamentos ganharam forma numa canção que lhe pareceu bonita no entanto quando tentou repeti-la a Sam só se recordou de fragmentos de pedaços sem vício como um punhado de folhas murchas quando o anoitecer no Shire acinzentava ouviam-se os seus passos no monte partia antes de romper a alvorada para a viagem longa sem dizer palavra de terra erma para ocidental costa de deserto setentrional para meridional monte passando por caverna de dragão porta oculta e negras florestas nunca parava com anão e hobbit elfos e homens com mortal e imortal gente com pássaro no ramo e fera no covil na própria e secreta língua de cada um falava espada mortífera mão que sarava costas dobradas sob o carrego voz de trompa archote aceso fatigado peregrino na estrada senhor de sabedoria entronizado célere na ira veloz no riso um velho de chapéu amachucado que o espinhoso bastão se apoiava parou sozinho na ponte e fogo e sombra a ambos desafiou o bastão quebrou-se lhe na pedra e casadum o seu saber morreu está aqui está a levar a palma ao senhor Bilbo exclamou Sam infelizmente não mas é o melhor que consigo fazer por enquanto bem senhor Frodo se voltar a tentar espero que diga uma palavrinha acerca do seu fogo de artifício pediu Sam qualquer coisa deste gênero os mais belos foguetes jamais vistos explodiam em estrelas azuis e verdes ou aguaceiros de ouro depois da trovoada a cair como chuva de flores embora isto lhe não faça justiça nem pouco mais ou menos não Sam essa parte deixo-ta a ti ou talvez a Bilbo mas bem não posso falar mais disso não suporto pensar sequer que terei de lhe dar a notícia uma tarde Frodo e Sam caminhavam juntos a apanhar o fresco do crepúsculo sentiam-se ambos novamente inquietos abatera-se de súbito sobre Frodo a sombra da partida sabia adivinhava que estava muito próximo o momento em que teria de deixar Lothorium que pensas agora dos elfos Sam já te fiz a mesma pergunta uma vez parece que há muito tempo mas desde então viste mais se vi exclamou Sam e acho que há elfos e elfos são todos bastante elfos mas não são todos iguais estes aqui por exemplo não são caminhantes nem desabrigados e parecem-se um bocadinho mais com a gente dão a impressão de pertencer aqui a este lugar mais ainda do que os hobbits no Shire se foram eles que fizeram a terra ou a terra que os fez a eles é difícil saber se compreende o que quero dizer reina aqui um sossego maravilhoso é como se nada se passasse e ninguém quisesse que se passasse alguma coisa se existe por aí magia está muito funda tão funda que as minhas mãos lhe não conseguem chegar assim numa maneira de dizer vê-se e sente-se em toda a parte pedarguiu Frodo bem não se vê ninguém fazê-la não há fogo de artifício como o velho Gandalf coitado costumava mostrar admiro-me de não termos visto o senhor e a senhora em todos estes dias não sei porque tenho a impressão de que ela seria capaz de fazer umas coisas maravilhosas se tivesse disposição para isso gostava tanto de ver um pouco de magia élfica senhor Frodo eu não estou contente assim e não é do fogo de artifício de Gandalf que tenho saudades mas sim das suas sobrancelhas irzutas do seu gênio e da sua voz tem razão concordou Sam e não julgue que estou a pôr defeitos sempre desejei ver um pouco de magia como a de que falam as histórias antigas mas nunca ouviu falar de terra melhor do que esta é como estar em casa e de férias ao mesmo tempo se me entende não desejo ir-me embora mas mesmo assim começo a achar que se temos de partir o melhor é fazê-lo de uma vez é o trabalho que nunca se começa que leva mais tempo a acabar como o meu velhote costumava dizer e não me parece que esta gente possa fazer muito mais para nos ajudar com magia ou sem ela parece-me que será quando deixarmos esta terra que sentiremos mais a falta de Gandalf infelizmente acho que tens razão Sam no entanto tenho esperança de que antes de partirmos voltaremos a ver a senhora dos elfos precisamente quando Frodo falava viram Galadriel aproximar-se como se satisfizesse os seus desejos caminhava sob as árvores alta branca e bela fez-lhe sinal sem dizer qualquer palavra voltou-se e conduziu-os na direção das encostas do lado sul do monte de Caras Galadron passaram então através de uma alta sede verde e entraram num jardim fechado não havia árvores e por isso via-se o céu sem quaisquer obstáculos a estrela vespertina nascera e brilhava como lume branco por cima das florestas ocidentais a dama desceu um comprido lanço de degraus e entrou numa profunda depressão verde através da qual corria murmurante o regato argentino que vinha da nascente do monte no fundo num pedestal baixo esculpido como uma árvore bifurcada havia uma bacia de prata larga e pouco funda e ao lado um jarro de prata Galadriel encheu a bacia de água no regato respirou para ela e quando a água voltou a ficar lisa falou este é o espelho de Galadriel trouxe-os aqui para nele verem se quiserem o ar estava muito parado o valezinho era escuro e a dama élfica imobilizada ao lado de Frodo era alta e pálida que procuraremos ver e que veremos perguntou cheio de temor posso ordenar ao espelho que revele muitas coisas e a alguns posso mostrar o que eles desejam ver mas o espelho também mostra coisas sem lhe as pedirem e essas são muitas vezes mais estranhas e proveitosas do que aquelas que desejamos ver o que verá se deixar ao espelho liberdade de ação não imagino pois ele mostra coisas que foram e coisas que são e coisas que ainda podem ser mas qual dessa categoria de coisas vê nem o mais sábio consegue sempre saber quer olhar Frodo não respondeu e você perguntou a dama virando-se para Sam isto é creio aquilo a que a sua gente chamaria magia embora eu não compreenda exatamente o que tal significa tanto mais que parecem empregar a mesma palavra para os logros do inimigo mas esta se quiser é a magia de Galadriel não disse que gostaria de ver magia élfica disse confessou Sam a tremer um pouco entre o medo e a curiosidade darei uma espreitada senhora se mou permitir e acrescentou numa parte dirigindo-se a Frodo não importaria nada de dar uma olhadela ao que se passa na nossa terra parece que partia há tanto tempo mas o mais certo será ver só as estrelas ou qualquer coisa que não compreenderei sim é o mais certo admitiu a dama a rir suavemente mas venha olhará e verá o que for possível não toque na água Sam subiu para a base do pedestal e inclinou-se para a bacia a água parecia sólida e escura e tinha estrelas refletidas na superfície só há estrelas como eu pensava disse Sam isto soltou uma exclamação abafada pois as estrelas apagaram-se como se um véu escuro tivesse sido afastado o espelho tornou-se gradualmente cinzento e depois claro o sol brilhava nele e o vento agitava os ramos das árvores mas sem que Sam tivesse tempo de chegar a uma conclusão quanto ao que estava a ver a luz dissipou-se depois pareceu-lhe ver Frodo muito pálido a dormir profundamente a sombra de um grande penhasco escuro em seguida julgou ver-se a si mesmo a andar num corredor penumbrento e a subir uma interminável escada de caracol teve bruscamente consciência de que estava a procurar ansioso qualquer coisa mas não soube o que poderia ser como num sonho a visão desfez-se voltou para trás e ele viu outra vez as árvores mas agora não estavam tão perto e pôde ver o que realmente se passava não era o vento que as agitava o que elas estavam era a cair a tombar ruidosamente no chão ah exclamou em voz escandalizada ali está o Ted amarelento a derrubar árvores uma coisa que não devia fazer não aquelas árvores não deveriam ser derrubadas são daquela alameda que fica a seguir ao moinho e sombreiam a estrada para a beira d'água quem me dera estar ao pé do Ted para o derrubar a ele Sam Sam reparou então que o velho moinho desaparecera e estavam a construir no seu lugar um grande edifício de tijolo vermelho via-se muita gente a trabalhar afanosamente perto erguia-se uma alta chaminé vermelha fumo negro pareceu enevoar a superfície do espelho passa-se qualquer patifaria no chai comentou Elrond sabia o que dizia quando quis que o senhor Merry regressasse e súbito Sam soltou um grito e afastou-se não posso ficar aqui gritou desvairado tenho de voltar para casa esventraram a travessa do saco furado e vi o pobre velho do meu avô a descer o monte com as suas coisitas num carrinho de mão tenho de voltar para casa não pode voltar para casa sozinho lembrou-lhe a dama não desejava regressar a casa sem o seu amo antes de ver o espelho embora soubesse que podiam muito bem estar a acontecer coisas más no chile lembre-se de que o espelho mostra muitas coisas e nem todas aconteceram ainda algumas nem sequer nunca acontecerão a não ser que aqueles que veem as visões se desviem do seu caminho para as evitar o espelho é perigoso como guia de procedimento Sam sentou-se no chão e amparou a cabeça com as mãos desejaria nunca aqui ter vindo e não quero ver mais magia disse e mergulhou no silêncio passado um bocado falou de novo em voz rouca como se lutasse para conter as lágrimas regressarei a casa pela estrada comprida com o senhor Frodo ou não regressarei mas desejo poder voltar um dia se o que vi for verdade alguém vai pagar muito caro deseja ver Frodo perguntou Galadriel pareceu-me que não desejava ver a magia élfica e estava satisfeito aconselha-me a ver perguntou Frodo não não lhe aconselho uma coisa nem outra não sou conselheiro pode ficar a saber alguma coisa e se o que vir for bom ou mal poderá ser proveitoso mas também poderá não ser ver é ao mesmo tempo bom e perigoso mas eu penso Frodo que tem coragem e sabedoria suficientes para se arriscar pois de contrário não o teria trazido aqui faça como entender olharei decidiu Frodo ao mesmo tempo que subia para o pedestal e se inclinava para a água escura ato contínuo o espelho clareou e ele viu uma terra crepuscular erguiam-se montanhas ao longe escuras contra o céu pálido e uma comprida estrada cinzenta serpenteava até se perder de vista muito ao longe um vulto começou a descer lentamente a estrada vago e pequeno ao princípio mas tornando-se maior e mais nítido à medida que se aproximava e súbito Frodo apercebeu-se de que lhe recordava Gandalf esteve quase a dizer o nome do feiticeiro em voz alta depois reparou que a figura não estava vestida de cinzento mas sim de um branco que brilhava suavemente no crepúsculo que tinha na mão um bastão também branco a cabeça estava tão inclinada que não lhe conseguia ver a cara pouco depois o vulto desapareceu numa curva da estrada e deixou de se ver no espelho a dúvida invadiu o espírito de Frodo tratar-se-ia de uma visão de Gandalf numa das suas viagens solitárias de há muito tempo ou seria Saruman surgiu outra imagem breve e pequena mas muito nítida viu Bilbo a andar agitadamente de um lado para o outro no seu quarto a mesa estava atravancada de papéis desarrumados e a chuva batia nas janelas houve uma pausa e depois sucederam-se muitas cenas rápidas que Frodo compreendeu sem saber como serem fragmentos de uma grande história em que ele se envolver a névoa dissipou-se e viu uma coisa que nunca vira antes mas que soube imediatamente de que se tratava o mar escureceu o mar alteou-se e braniu numa grande tempestade depois viu recortado no sol que se afundava vermelho sangue num tumulto de nuvens os contornos negros de um barco alto de velas rasgadas que saía do ocidente em seguida viu um rio largo a correr através de uma cidade populosa depois uma fortaleza com sete torres de novo um barco de velas negras mas agora era de novo manhã a luz brilhava na água e uma bandeira com uma árvore branca como insígnia ondulava ao sol ergueu-se fumo como de incêndio e combate e o sol pôs-se de novo num clarão vermelho que se dissolveu numa névoa cinzenta na qual passou um pequeno barco todo iluminado a imagem desapareceu e Frodo suspirou e preparou-se para se afastar mas de súbito o espelho ficou completamente escuro tão escuro como se tivesse sido aberto um buraco no mundo da visão e Frodo olhou para o vazio no abismo negro apareceu um único olho que cresceu lentamente até encher quase o espelho era tão terrível que Frodo ficou como que pregado ao chão incapaz de gritar ou de desviar o olhar o olho estava orlado de fogo mas tirando isso parecia vítreo amarelo como o de um gato vigilante e atento e a fenda negra da pupila abria-se para um poço era uma janela para o nada depois o olho começou a girar a procurar aqui e ali e Frodo soube com certeza e horror que era uma das muitas coisas que ele procurava mas soube também que não o podia ver pelo menos por enquanto pelo menos enquanto ele o não desafiasse o anel que trazia ao peito suspenso de um fio tornou-se pesado mais pesado do que uma grande pedra e arrastou-lhe a cabeça para baixo o espelho pareceu aquecer e começaram a subir rolos de vapor da água Frodo sentiu-se escorregar para a frente não toque na água disse Galadriel suavemente a visão dissipou-se e Frodo deu consigo a olhar para as estrelas frias que cintilavam na bacia desceu do pedestal a tremer nos pés a cabeça e olhou para a senhora sei qual foi a última coisa que viu pois isso também está na minha mente disse Galadriel não tenha medo mas não pense que só com canções entre as árvores ou tão pouco pelas finas setas de arcos élficos é esta terra de Lothor imantida e defendida contra o seu inimigo digo-lhe Frodo e mesmo neste momento em que lhe falo vejo o senhor das trevas e conheço-lhe o pensamento ou pelo menos todo o seu pensamento que diz respeito aos elfos e ele não par de tactear para me ver e ao meu pensamento mas a porta continua fechada levantou os braços brancos e abriu as mãos na direção do leste num gesto de rejeição e recusam Frendil a estrela vespertina a mais amada pelos elfos brilhava clara no céu tão grande era o seu brilho que a figura da dama elfa projetava uma sombra vaga no chão os raios luminosos da estrela incidiram num anel que ela tinha no dedo e que cintilava como ouro polido revestido de luz prateada com uma pedra branca que piscava como se a estrela vespertina tivesse descido das alturas para repousar na sua mão Frodo olhou intimidado para o anel pois de súbito pareceu-lhe que compreendia sim disse ela adivinhando-lhe o pensamento não é permitido falar dele e Elrond não podia fazê-lo mas não pode ser escondido do portador do anel e daquele que viu o olho é realmente na terra de Lórien e no dedo de Galadriel que se encontra um dos três este é o Nenian do anel de Adamant e eu sou a sua guardiã ele desconfia mas não sabe por enquanto compreende agora por que razão a sua vinda é para nós como o degrau do destino se a sua missão falhar ficaremos expostos perante o inimigo mas se for bem sucedido então o nosso poder diminuirá proclorem apagar-se-á e as marés do tempo arrastá-la-ão temos de partir para o ocidente ou de nos reduzirmos a um povo rústico de vales e cavernas de esquecer lentamente e sermos esquecidos Frodo baixou a cabeça e que desejam perguntou por fim que seja o que tiver de ser respondeu a dama o amor dos elfos pela sua terra e pelas suas obras é mais fundo que os abismos do mar e a sua mágoa é eterna e nunca poderá ser completamente apaziguada no entanto preferirão abandonar tudo a submeter-se a Sauron pois agora conhecem-me o destino de Lord Thorin não é da sua responsabilidade Frodo a sua única responsabilidade é cumprir a sua missão contudo se valesse de alguma coisa desejaria que o anel 1 nunca tivesse sido feito ou então que tivesse permanecido perdido para sempre é sensata destemida e bela senhora Galadriel murmurou Frodo dali-ei o anel 1 se me pedir é um problema demasiado grande para mim Galadriel riu-se com um riso inesperado e claro sensata poderá a senhora Galadriel ser mas encontrou quem lhe está à altura em cortesia delicadamente está vingado de lhe ter posto o coração à prova no nosso primeiro encontro começa a ver com olhar penetrante não nego que o meu coração desejou muito pedir o que me oferece há muitos anos que medito no que poderia fazer se o grande anel me viesse parar às mãos e agora vejo que está ao meu alcance o mal que foi engendrado há muito tempo atua de muitas maneiras quer o próprio Sauron vença ou caia não seria um nobre feito a ser levado a crédito do seu anel se eu o tirasse pela força ou pelo medo ao meu hóspede e agora finalmente Frodo dar-me-á o anel livremente no lugar do senhor das trevas colocará uma rainha e eu não serei tenebrosa mas sim bela e terrível como a manhã e a noite bela como o mar o sol e a neve na montanha terrível como a tempestade e o raio mais forte do que os alicerces da terra a marmião desesperarão todos levantou a mão e do anel que usava saiu uma grande luz que só a iluminou a ela e deixou tudo mais nas trevas ficou diante de Frodo parecendo agora imesuravelmente alta e insuportavelmente bela terrível e digna de adoração depois baixou a mão a luz desvaneceu-se e ela riu-se de novo e mirrou volta a ser uma elfa esbelta simplesmente vestida de branco e cuja voz meiga era suave e triste passei na prova declarou diminuirei irei para o ocidente e continuarei a ser galadriel ficaram um longo momento em silêncio por fim a dama falou de novo regressemos devem partir de manhã pois agora escolhemos que as marés do destino corram desejo perguntar uma coisa antes de partirmos disse Frodo uma coisa que muitas vezes pretendi perguntar a Gandalf não tem permissão para usar o anel um porque não posso então ver todos os outros e conhecer os pensamentos daqueles que os usam não tentou respondeu-lhe galadriel só colocou o anel no dedo três vezes desde que tomou conhecimento do que possuía não tente isso destruí-lo ia Gandalf não lhe disse que os anéis dão poder de acordo com a estatura de cada possuidor Antes de conseguir usar esse poder, precisaria de se tornar muito mais forte De treinar a sua vontade para dominar os outros Mesmo assim, como portador do anel E como alguém que o colocou no dedo e viu que está oculto A sua visão tornou-se mais apurada Captou o meu pensamento mais claramente do que muitos que são considerados sábios Viu o olho daquele que detém os sete e os nove E não viu e reconheceu o anel no meu dedo? Virou-se para Sam e perguntou-lhe Viu o meu anel? Não, senhora Para ser franco, até estava a perguntar a mim mesmo de que estavam a falar Viu uma estrela através do seu dedo Mas, se me perdoa que diga o que penso Acho que o meu amo tem razão Gostaria que aceitasse o anel dele Poria as coisas nos eixos Não os deixaria deitar abaixo a casa do velhote e pô-lo na rua Faria com que certa gente pagasse as suas patifarias Sem dúvida Concordou Galadriel Seria assim que tudo começaria Mas, infelizmente, não acabaria assim Não falemos mais do assunto Vamos CD 21 Adeus Decidiram todos prosseguir Disse por fim Galadriel Afitá-los nos olhos Quanto a mim Declarou Boromir O meu caminho para casa é para a frente E não para trás Como alguns bem sabem Não pode ser atravessado por viajantes com bagagem entre Lorem e Gondor A não ser por barco E não estão as pontes de Ogiliad Destruídas e todos os embarcadores em poder do inimigo Para que lado viajarão? O caminho para Minas Tirith fica deste lado, no ocidente Mas o caminho direto da missão fica a leste do rio, pela margem mais negra Por qual das margens optaram agora? Se aceitarem o meu conselho Escolherão margem ocidental e o caminho para Minas Tirith Respondeu Boromir Mas eu não sou o guia do grupo Os outros não disseram nada E Aragorn pareceu duvidoso e perturbado Vejo que ainda não sabem como proceder Comentou Celebord Não me compete escolher por vocês Mas ajudá-los-ei como puder Alguns sabem lidar com barcos Legolas, cujo povo conhece o rápido rio da floresta Boromir, de Gondor e Aragorn, o viajante E um hobbit, exclamou Merry Nem todos os nossos consideram os barcos uma espécie de cavalos bravos A minha família vive nas margens do Brandevín Ótimo, aprovou Celebord Portanto, fornecerei barcos ao grupo Terão de ser pequenos e leves Pois se percorrerem uma longa distância por via fluvial Haverá lugares onde terão de os carregar Chegarão aos rápidos de Sarn-Gebir E talvez, no fim, as grandes cataratas de Hauros Onde o rio desce ruidosamente de Nen-Hitwell E haverá outros perigos É possível que os barcos lhes tornem a viagem menos extenuante durante algum tempo No entanto, não poderão aconselhá-los Acabarão por ter de abandoná-los e ao rio E de virar para o ocidente Ou oriente Aragorn agradeceu muitas vezes a Celebord A dádiva dos barcos confortava-o muito E uma das razões, e o importante, desse conforto Residia no fato de não precisar de decidir qual o caminho a seguir Durante alguns dias Os outros também pareceram mais esperançados Ou sem quais fossem os perigos que os esperavam Parecia-lhes haver menor risco em vogar pelo lago Aduin abaixo Ao seu encontro Do que calcorrearem léguas e léguas a pé e de costas curvadas sob o carrego Sam foi o único a ter as suas dúvidas Ele, pelo menos, ainda considerava os barcos uma coisa tão má como cavalos bravos Ou pior E todos os perigos a que sobreviveram não chegavam para o fazer mudar de ideias Antes do meio-dia de amanhã estará tudo preparado e à sua espera no porto Disse Celebord Mandar-lizei a minha gente de manhã para os ajudarem a preparar-se para a viagem Agora desejamos a todos uma noite agradável e sono tranquilo Boa noite, meus amigos Desejou-lhes Galadriel Durmam em paz Não atormentem demasiado o coração Nesta noite A pensar no caminho Talvez o caminho que cada um terá de pisar Já esteja traçado diante dos seus pés Embora o não vejam Boa noite O grupo despediu-se e regressou ao pavilhão Légolas acompanhou-os, pois aquela seria a última noite que passariam em Lothórien E apesar da recomendação de Galadriel, queriam aconselhar-se juntos Debateram demoradamente o que deveriam fazer e qual seria a melhor maneira de tentarem alcançar o seu objetivo Relativamente ao Anel Mas não chegaram a nenhuma conclusão Era evidente que a maioria desejava ir primeiro a Minas Tirith e escapar, pelo menos temporariamente, ao terror do inimigo Estariam dispostos a obedecer a um chefe no rio e a acompanhá-lo à sombra de Mordor Mas Frodo não disse palavra e Aragorn ainda não tinha ideias firmes O seu plano, enquanto Gandalf estivera com eles, fora acompanhar Boromir e, com a sua espada, ajudar a libertar Gondon Pois acreditava que a mensagem dos sonhos era uma convocação e chegara finalmente a hora em que o herdeiro de Elendil Deveria apresentar-se e combater com Sauron para lhe disputar a supremacia Mas em Mória o fardo de Gandalf passara para os seus ombros E ele sabia que não podia agora abandonar o Anel se Frodo recusasse ir com Boromir No entanto, que ajuda poderia ele ou qualquer membro do grupo dar a Frodo A não ser acompanhá-lo às cegas para as trevas Irei para Minas Tirith, sozinho, se necessário for Pois é esse o meu dever, declarou Boromir Depois ficou calado, de olhos fixos em Frodo Como se tentasse ler os pensamentos do Ralfund Por fim, falou de novo, suavemente, dando a impressão de que tratava uma luta consigo mesmo Se desejava apenas destruir o Anel, então de pouca utilidade serão a guerra e as armas E os homens de Minas Tirith não poderão ajudar Mas se deseja destruir o poderio armado do Senhor das Trevas Então será loucura entrar no seu domínio sem força e loucura deitar fora Calou-se bruscamente como se tornasse consciente de que estava a dar voz aos seus pensamentos Quero dizer, seria loucura desperdiçar vidas Trata-se de uma escolha entre defender uma praça forte e lançar-se abertamente nos braços da morte Pelo menos é assim que eu vejo as coisas Frodo notou algo de novo e estranho no olhar de Boromir E citou-o vivamente Era evidente que os pensamentos de Boromir não estavam de acordo com as suas últimas palavras Seria loucura deitar fora? O quê? O Anel do Poder? Ele dissera algo parecido com isso no conselho Mas então tivera de aceitar a correção de Elrond Frodo olhou para Aragorn, mas ele pareceu de absorto nos seus próprios pensamentos E sem evidenciar nenhum sinal de ter ouvido as palavras de Boromir E assim terminou o debate Merry e Pippin já estavam a dormir E Sam cabeceava A noite avançava De manhã, quando começavam a acondicionar os seus parcos haveres Chegaram elfos que sabiam falar a sua língua com muitos presentes de comida e vestuário para a viagem A comida constava principalmente de uns bolos muito finos Feitos de farinha que, depois de cozida, ficava com um tom tostado no exterior E cor de creme no interior Rin lhe pegou num dos bolos e olhou-o, duvidoso Crã, disse baixinho, enquanto partia uma pontinha estaladiça e a metia na boca A sua expressão modificou-se num instante e comeu deliciado o resto do bolo Mais não, mais não, gritaram os elfos a rio Já comeu o suficiente para um longo dia de marcha Pensei que fosse apenas uma espécie de crã, como os homens de Dale fazem quando vão viajar nos ermos Explicou o anão E é, responderam os elfos Mas nós chamamos-lhes lembas, ou pão do caminho E é mais nutritivo do que qualquer alimento feito pelos homens E, sem dúvida nenhuma, muito mais agradável do que o creme É, de fato, confirmou Ging É até melhor do que os bolos de mel dos beornenses E isto constitui um grande elogio Pois os beornenses são os melhores padeiros e boleiros que conheço Mas hoje em dia não se mostram muito dispostos a dar os seus bolos aos viajantes Vocês são anfitriões generosos Mesmo assim, recomendamos-lhes que poupem as provisões Comam pouco de cada vez e só quando for necessário Estas coisas destinam-se a servir-lhes quando não houver mais nada Os bolos conservam-se frescos muitos dias Se não se partirem e permanecerem embrulhados nas folhas, como os trouxemos Um basta para aguentar um viajante de pé durante um dia inteiro de longa caminhada Mesmo que se trate de um dos homens altos de Minas Tirith Depois, os elfos desembrulharam e entregaram a cada membro do grupo as roupas que tinham trazido Forneceram a cada um uma capa com capuz Feitos à sua medida e do tecido sedoso, leve, mas quente, que os Galadrim teciam Seria difícil dizer de que cor eram Pareciam ser cinzentos Com a tonalidade do crepúsculo debaixo das árvores No entanto, se eles mexiam ou os colocavam à outra luz Eram verdes como folhas sombreadas Ou castanhos como campos alqueivados à noite Ou cor de prata baça como água sob a luz das estrelas Um broche do feitio de uma folha verde com veios de prata Fechava cada uma das capas, junto ao pescoço — São capas mágicas? Perguntou Pippin ao observá-las com curiosidade — Não sei o que significa isso Respondeu-lhe o que chefiava os elfos — São peças de vestuário bonitas e o tecido é bom, pois foi feito nesta terra São capas élficas, sem dúvida nenhuma, se é isso que quer dizer Folha e ramo, água e pedra Tem a tonalidade e a beleza de todas essas coisas no crepúsculo de Lórim Que tanto amamos, pois pomos o pensamento de tudo quanto amamos em tudo quanto fizemos Contudo, são peças de vestuário e não armaduras E não conterão seta ou lâmina Mas mesmo assim, servilosão bem São leves e suficientemente quentes ou suficientemente frescas, consoante a necessidade E verificarão que os ajudarão muito ocultando-os de olhos hostis Quer caminhem entre pedras, quer entre árvores É evidente que inspiraram grande simpatia à senhora Ela própria e as suas haias teceram estas capas E é a primeira vez que vestimos estrangeiros com o vestuário do nosso povo Depois da refeição matinal, o grupo despediu-se do relvado junto da fonte Sentiam o coração pesado, pois era um bonito lugar e tornara-se como um lar para eles Embora não fizessem ideia dos dias e das noites que ali tinham passado Estavam parados, a olhar para a água branca batida pelo sol Quando Haldir veio ao seu encontro pela erva verde da clareira Frodo saudou-o com prazer Regressei das cercas setentrionais e encarregaram-me de os guiar de novo O vale do regato sombrio está cheio de vapor e nuvens de fumo E as montanhas estão agitadas Há ruídos nas profundezas da terra Se tivessem pensado em regressar à vossa terra, para norte, não teriam podido passar por ali Mas venham, o vosso caminho agora é para sul Enquanto caminhavam através de Caras Galadron Os caminhos verdes estavam desertos Mas nas árvores por cima deles murmuravam e cantavam muitas vozes Eles seguiam calados Por fim, Haldir conduziu-os pelas encostas do lado sul abaixo e voltaram assim, de novo, à grande porta cheia de luzes e à ponte branca E desse modo saíram e deixaram a cidade dos elfos Depois, desviaram-se da estrada apavimentada e meteram por um carreiro que penetrava num denso maciço de malorns E prosseguia, sinuoso, através de bosques ondulados e de sombra prateada Que os levavam sempre para baixo, para sul e para leste, na direção das margens do rio Tinham percorrido mais de quinze quilômetros E o meio-dia aproximava-se quando chegaram a um alto muro verde Passaram por uma abertura e verificaram que as árvores tinham acabado, subitamente Diante deles, estendia-se um extenso relvado muito brilhante Salpicado de Elanor douradas que cintilavam ao sol O relvado perdia-se numa estreita língua entre margens luminosas À direita e à oeste corria cintilante o filão de prata À esquerda e à leste passava o largo grande rio, de águas profundas e escuras Nas margens opostas as florestas continuavam a seguir para sul Tão longe quanto a vista alcançava Mas os aterros junto aos rios apresentavam-se nuos e tristes Nenhum Malhorn erguia os ramos carregados de ouro depois da terra de Lorien No aterro do filão de prata, a alguma distância amontante do ponto de encontro dos rios Havia uma plataforma de pedras brancas e madeira branca Junto da qual estavam ancorados muitos barcos e barcaças Alguns estavam pintados de cores vivas e os seus tons de prata, ouro e verde brilhavam ao sol Mas na sua maioria eram brancos ou cinzentos Tinham preparado três pequenos barcos cinzentos para os viajantes E os elfos arrumaram neles a bagagem Acrescentaram baraços de corda, três para cada barco A corda era fina, mas resistente Sedosa ao tato e cinzenta como as capas élficas — O que é isto? — perguntou Sam a pegar numa que se encontrava no reu vado — Cordas, ora essa — respondeu-lhe um elfo nos barcos — Nunca se deve viajar para longe sem uma corda E deve ser comprida, forte e leve, como estas Podem ajudar em muitos casos de necessidade — Não precisa de modisser — exclamou Sam — Parti sem nenhuma e tenho andado ralado por causa disso Mas o que queria saber era do que são feitas Sem um bocado da arte de fazer cordas É assim a modus que uma coisa de família — São feitas de hitline — respondeu o elfo Mas agora não há tempo para o instruir na arte de fazer cordas Se soubéssemos que era coisa do seu agrado, poderíamos ter lhe ensinado muito Mas agora, infelizmente, a não ser que volte cá algum dia Terá de se contentar com o presente que lhes fazemos Que os sirva bem — Vamos — disse Haldir — Já está tudo preparado para vocês Entrem nos barcos, mas tenham cuidado ao princípio — Prestem atenção — recomendaram os outros elfos Estes barcos são de construção leve e astuciosos e diferentes dos barcos de outros povos Não se afundarão, por muito que os carreguem Mas se os conduzirem mal, mostrar-se-ão caprichosos Seria conveniente se se acostumassem a embarcar e desembarcar aqui Onde há um cais, antes de começarem a descer o rio O grupo foi distribuído do seguinte modo Aragorn, Frodo e Sam num barco Boromir, Merry e Pippin no outro E no terceiro, Legolas e Gini, que se tinham tornado grandes amigos A maior parte das provisões e das cargas foram acondicionadas no último barco Os barcos eram acionados e conduzidos por meio de remos de cabo curto Com pás largas e do feitio de folhas Depois de tudo preparado, Aragorn experimentou-os pelo filão de prata acima A corrente era veloz e eles avançaram devagar Sam estava sentado à popa, a agarrar as amuradas e a olhar ansiosamente para a terra O sol que incidia na água ofuscava-o Quando ultrapassaram o campo verde da língua, as árvores chegavam à beira rio Aqui e ali, folhas douradas flutuavam e entrechocavam-se na corrente ondulada O ar estava muito luminoso e parado e havia silêncio Interrompido apenas pelo canto alto e distante de cotovias Contornaram uma curva acentuada do rio e deparou-se-lhes a navegar Altivamente ao seu encontro, um cisne muito grande A água enrugava-se em pequenas ondas de cada lado do peito branco sob o pescoço arqueado O bico brilhava como ouro polido e os olhos cintilavam como o azeviche encrustado em pedras amarelas As grandes asas brancas estavam meio levantadas Desceu uma música pelo rio à medida que o grande cisne se aproximava E, de repente, compreenderam que se tratava de um barco Esculpido com toda a arte élfica na forma de uma ave Conduziam-no, com remos pretos, dois elfos vestidos de branco Celeborn estava sentado no meio do barco e, atrás dele, via-se de pé, alta e branca, Galadriel Que tinha na cabeça um diadema de flores dourados Segurava uma harpa e cantava Triste e suave era o som da sua voz, no ar fresco e límpido Cantei de folhas, de folhas de ouro e folhas de ouro nasceram De vento cantei e um vento soprou e agitou os ramos Para lá do sol, para lá da lua havia espuma no mar Na praia de Ilmarim crescia uma árvore dourada Sob as estrelas da noite eterna em Eldamar brilhava Em Eldamar, ao lado das muralhas da élfica Tyrion Lá, longamente, cresceram as folhas de ouro anos e anos Enquanto aqui, do outro lado dos mares, caem agora as lágrimas dos elfos Ó Lórien, vem aí o inverno, o dia nu e desfolhado As folhas caem na corrente, o rio desliza Ó Lórien, tempo demasiado habitei nesta margem E numa coroa que se desvanece entretecia a dourada Elanor Mas se de barcos cantasse agora, que barco viria? Que barco me levaria de novo para sempre através de tão largo mar? Aragorn imobilizou o seu barco, enquanto o barco cisne parava a seu lado A senhora terminou a canção e saudou-nos Viemos dizer-lhes o último adeus e desejar-lhes que partam da nossa terra com todas as bênçãos Embora tenham sido nossos hóspedes, acrescentou Celeborn Ainda não comeram conosco e, por isso, convidamos-los para um banquete de despedida Aqui, entre a água corrente que os levará para longe de Lórien O cisne seguiu lentamente para o cais e eles viraram os barcos e seguiram-no O banquete de despedida efetuou-se ali, na última extremidade de Egladil, sobre a relva verde Mas Frodo comeu e bebeu pouco, atento somente à beleza da senhora e à sua voz Ela deixara de lhe parecer perigosa ou terrível, ou cheia de poder oculto Já lhe parecia, como por homens de tempos posteriores, os elfos ainda são às vezes vistos, presente E, contudo, distante uma visão viva do que já fora deixado muito para trás pelas correntes do tempo Depois de terem comido e bebido sentados na relva, Celeborn falou-lhes de novo da viagem E, levantando a mão, apontou para Sul, para as florestas que ficavam para além da língua À medida que forem descendo o rio, verificarão que as árvores irão rareando e chegarão a uma região árida Aí o rio corre em vales pedregosos, entre pântanos altos, até que, ao fim de muitas léguas Chega à ilha elevada de Tindrok, a que nós chamamos Tolbrandir Aí estende os braços à volta das costas íngremes da ilha E, depois, despenha-se com um grande fragor o fumo pelas cataratas de Rauros E cai no Nindalf, no Wetwang, como dizem na sua língua É uma vasta região de brechos, onde a corrente se torna tortuosa e muito dividida Aí desemboca, por muitas vias, o Entwash Vindo da floresta de Fangorn, ao ocidente Nas mediações desse rio, deste lado do grande rio, fica Horan Do outro lado ficam os sinistros montes de Émen-Muil O vento sopra do leste Aí, pois, dão, sobre os pântanos dos mortos e as terras de ninguém Para Sirith Gordor e para as negras portas de Mordor Boromir e qualquer que com ele procure Minas Tirith Bem fará deixando o grande rio acima de Rauros e atravessando o Entwash Antes de ele encontrar os pântanos No entanto, não devem subir demasiado esse rio Nem arriscarem-se a perder-se na floresta de Fangorn Que é uma terra estranha e agora pouco conhecida Mas Boromir e Aragorn não precisam, com certeza, desta advertência — Ouvimos realmente falar de Fangorn em Minas Tirith? — disse Boromir Mas o que eu vi pareceu-me, em grande parte, histórias de comadres Como as que contamos aos nossos filhos Tudo quanto fica a norte de Horan se tornou agora, para nós, tão distante Que a fantasia pode por lá vaguear livremente Há muito tempo que Fangorn se situa nas fronteiras do nosso reino Mas há muitas vidas de homens que nenhum de nós a visita Para confirmar ou desmentir as lendas que vêm de anos distantes Eu próprio estive algumas vezes em Horan Mas nunca atravessei o país para a norte Quando me enviaram como mensageiro Atravessei o desfiladeiro pelas imediações das montanhas brancas E cheguei à terra nórdica pelo East End e pelo rio Cinzento Foi uma longa e extenuante viagem Quatrocentas léguas pelos meus cálculos Que me levaram muitos meses Pois perdi o meu cavalo em Tarbad No val do rio Cinzento Depois dessa viagem E do caminho que percorri com este grupo A bem dizer, não tenho dúvida De que conseguirei descobrir um caminho através de Horan E da floresta de Fangorn também, se necessário for Então não preciso de dizer mais nada Declarou Celeborn Mas não despreze as histórias que vende há muitos anos Pois pode acontecer que as velhas comatres Conservem na memória coisas que, em tempos Era necessário os homens sensatos saberem Galadriel levantou-se da relva e, tirando uma taça a uma das aias Encheu-a de hidromel branco e estendeu-a a Celeborn Chegou o momento de beber a taça da despedida Bebe, senhor dos Galadriel E não deixes o coração entristecer Apesar de a noite ter de se seguir ao dia E de o nosso anoitecer já estar próximo Depois levou a taça a cada um dos membros do grupo Convidou-os a beber e desejou-lhes boa viagem Mas, quando eles beberam todos Ordenou-lhes que se sentassem de novo na relva E ela e Celeborn sentaram-se em cadeiras As suas aias ficaram de pé, silenciosas, à sua volta E, durante um momento, Galadriel limitou-se a olhar para os seus hóspedes Depois falou de novo Bebemos a taça da despedida e as sombras caíram entre nós Mas falta uma coisa antes de partirem Trouxe do meu barco prendas que o senhor e a senhora dos Galadrim Lhes oferecem em memória do Lothórien Chamou-o, então, um de cada vez Aqui está a prenda de Celeborn e Galadriel para o guia do grupo Disse a Aragorn e entregou-lhe uma bainha para a sua espada Estava revestida de ornatos de folhas e flores de prata e ouro E tinha escrito em runas élficas formadas por muitas pedras preciosas O nome de Andúrio e a linhagem da espada A lâmina que for retirada desta bainha não ficará manchada nem partida Nem mesmo na derrota, declarou Mas deseja mais alguma coisa de mim à despedida? As trevas crescerão entre nós e é possível que não voltemos a encontrar-nos A não ser que seja muito longe daqui e numa estrada que não tem regresso E Aragorn respondeu-lhe Senhora, sabe qual é todo o meu desejo e há muito que tenha a sua guarda o único tesouro que procuro No entanto, não é seu para me poder dar, mesmo que quisesse E só através das trevas o alcançarei Todavia, talvez, isto lhe ilumine o coração Respondeu Galadriel Pois foi deixado ao meu cuidado para lhe entregar Se por aqui passasse Levantou do regaço uma grande pedra verde clara Encastoada num broche de prata Do feitio de uma águia de asas abertas E a pedra brilhou como o sol através das folhas da primavera Dei esta pedra à minha filha Celebrian E ela a sua E agora passa para as suas mãos Como penhor de esperança Nesta hora assuma o nome que lhe foi destinado Elessar O pedra-elfa da casa de Elendil Então Aragorn aceitou a pedra e pregou o broche ao peito E os que o viram ficaram maravilhados Pois nunca tinham reparado como era alto e majestoso E pareceu-lhes que muitos anos de labor lhe caíram dos ombros Pelas prendas que me deu lhe agradeço Ó Senhora de Lorien De quem nasceram Celebrian e Arwell Estrela Vespertina Que maior elogio posso fazer-lhe A senhora inclinou a cabeça e voltou-se a seguir para Boromir A quem deu um cinto de ouro E a Mary Pippin Deu pequenos cintos de prata Cada um com um fecho de ouro Do feitio de uma flor A Légolas deu um arco Como os usados pelos Galadrim Mais comprido e resistente Do que os arcos da floresta tenebrosa E com uma corda Feita de cabelo élfico Completava o presente Uma aljava de setas Para si, pequeno jardineiro e amante de árvores Disse a Sam Só tenho um pequeno presente Colocou-lhe na mão uma simples caixinha de madeira cinzenta Tendo como único adorno uma runa de prata na tampa Tem um G de Galadriel Mas que também pode significar jardim na sua língua Esta caixa contém terra do meu pomar E as bênçãos que Galadriel ainda pode dar Não o sustentará no seu caminho Nem o defenderá de qualquer perigo Mas se a conservar E no fim regressar ao seu país Então talvez possa recompensá-lo Mesmo que encontre tudo árido E maninho Poucos jardins da terra média Florescerão como o seu Se nele espalhar esta terra Então lembrar-se-á de Galadriel E terá um vislumbre distante de Lórien Que só viu no nosso inverno Pois a nossa primavera e o nosso verão Passaram e não voltarão a ser vistos na terra A não ser pela recordação Sam corou até as orelhas E murmurou qualquer coisa inaudível Enquanto agarrava a caixa E se inclinava o melhor que sabia E que presente pediria um anão aos elfos? Perguntou Galadriel a Guing Nenhum, senhora Respondeu Guing Bastou-me ter visto a senhora dos Galadring E ter ouvido as suas gentis palavras Ouçam todos os elfos Exclamou a senhora Dirigindo-se a todos quantos a cercavam Não voltem a dizer que os anões São ávidos e indelicados No entanto Guing, filho de Glóin Certamente deseja qualquer coisa Que eu lhe possa dar Diga, peço-lhe Não quero que seja o único convidado Sem um presente Não há nada, senhora Respondeu Guing A fazer uma grande vênia E a gaguejar A não ser que me seja permitido pedir Ou melhor Nomear Uma simples madeixa Do seu cabelo Que ultrapassa o ouro da terra Como as estrelas Ultrapassam as pedras preciosas Da mina Não peço semelhante dádiva Mas a senhora ordenou-me Que nomeasse o meu desejo Os elfos mexeram-se E murmuraram entre si Estupefatos E Celeborn fitou Curioso O anão Mas a senhora sorriu Diz-me que a arte dos anões Está mais nas suas mãos Do que na sua língua Mas isso não se aplica A guing Observou Nunca ninguém me tinha feito Um pedido tão ousado E ao mesmo tempo Tão cortês E como poderei recusar Se lhe ordenei que falasse Mas diga-me Que faria da tal prenda? Guardá-la-ia como um tesouro, senhora Como recordação das palavras Que me disse no nosso primeiro encontro E se eu voltar alguma vez Às forjas da minha terra Envolvê-la-ei em cristal imperecível E tornar-se-á uma herança de família Da minha casa E uma prova de boa vontade Entre a montanha e a floresta Até ao fim dos tempos Então a senhora desfez Uma das longas tranças E cortou três cabelos dourados Que colocou na mão de Guim Acompanham a prenda As seguintes palavras Declarou Não profetizo Pois toda a profecia É agora vã Numa das mãos Encontram-se as trevas E na outra Só há esperança Mas se a esperança não perecer Então digo-lhe Guim-lhe Filho de Glóin Que das suas mãos Jorará ouro Mas que apesar disso O ouro não exercerá Nenhum domínio Sobre a sua pessoa E agora O portador do anel Prosseguiu Voltando-se para Frodo Guardei-o para último Embora não seja o último Nos meus pensamentos Para si preparei isto Mostrou um pequeno frasco De cristal Que cintilava conforme Ela lhe mexia E dava a impressão De que lhe enrompiam Da mão raios De luz branca Neste frasco Está aprisionada A luz da estrela De Eirendil No meio da água Da minha fonte Brilhará ainda mais Quando a noite o envolver Que seja uma luz Para si Em lugares escuros Quando toda a outra Luz se extinguir Lembre-se de Galadriel E do seu espelho Frodo aceitou O frasco E no momento Em que brilhou Entre ambos Viu-a de novo Altiva Como uma rainha Grande e bela Mas já não terrível Inclinou-se Mas não encontrou O que dizer A senhora levantou-se E Celebor Reconduziu-os Ao cais Uma tarde dourada Envolvia a terra verde Da língua E a água Brilhava como prata Estava finalmente Tudo pronto O grupo Ocupou O seu lugar Nos barcos Como antes A gritar Palavras de despedida Os elfos de Lórien Empurraram-nos Para o corrente Com compridas Varas cinzentas E as águas Onduladas Levaram-nos Lentamente Os viajantes Mantiveram-se Imóveis E silenciosos Galadriel Estava de pé Sozinha E também silenciosa Mesmo na extremidade Da língua Ao passarem Por ela Os viajantes Voltaram-se E os seus olhos Viram-na Afastar-se Vagarosamente Deles A flutuar Porque Na realidade Parecia que flutuava Lórien Iam ficando Para trás Como um barco Luminoso Com árvores Encantadas A servirem De mastros Um barco Que navegava Para costas Esquecidas Enquanto eles Permaneciam Indefesos Na margem Do mundo Cinzento E nu No momento Em que olhavam O filão de prata Desembocou Nas correntes Do grande rio E os seus barcos Viraram E começaram A ganhar velocidade Rumo ao sul Em breve O vulto branco Da senhora Ficou pequeno E distante Brilhava Como uma janela De vidro Num monte Distante Ao morrer Do sol Ou como Um lago Longínquo Visto De uma montanha Um pedaço De cristal Caído No regaço Da terra Depois Frodo Teve a impressão De que ela Levantava Os braços Num último Adeus E o vento Trouxe o som Da sua voz A cantar Distante Mas de uma nitidez Impressionante Agora Porém Cantava na língua Antiga dos elfos Do outro lado Do mar E ele não Compreendeu As palavras A música Era bela Mas não O confortou No entanto Como costumava Acontecer Com as palavras Élficas Ficaram-lhe gravadas Na memória E muito depois Interpretou-as O melhor Que pôde A linguagem Era habitual Do canto Élfico E falava De coisas Pouco Conhecidas Na terra média Ai Laurier Lantar Laci Surinem Iene Iunotime Verranar Aldaron Iene Velinte Iudar Havanir Mioromar Delice Mirevorova Andune Pela Vardor Delomar Num Lune Yacentilintar Ilente Há como Ouro Caem As folhas Ao vento Longos Anos Inumeráveis Como as Asas Das Árvores Os Longos Anos Passaram Como Golos Rápidos No Doce Hidromel Em Grandiosos Salões Para lá Do ocidente Sob As Abóbadas Azuis De Varda Onde As Estrelas Tremem No Canto Da Sua Voz Sagrada E Majestosa Quem Me Voltará A Encher A Taça Pois Agora A Acendedora Varda Rainha Das Estrelas Do Monte Sempre Branco Ergueu As Mãos Como Nuvens E Todos Os Caminhos Ficaram Profundamente Imersos Em Sombra E Vinda De Uma Região Cinzenta A Escuridão Assenta Nas Ondas Espumosas Entre Nós E A Névoa Cobre Para Sempre As Joias De Cala Síria Agora Perdida Perdida Está Valimar Para Os Do Leste Adeus Talvez Encontres Valimar Talvez Até Mesmo Tu A Encontres Adeus Varda É O Nome Daquela Senhora A Quem Os Elfos Destas Terras De Exílio Chamam Elberet De Súbito O Rio Descreveu Uma Curva Ergueram Se Aterros De Um Lado E Do Outro E A Lórien Ficou Oculta Frodo Nunca Mais Voltou A Aquela Bela Terra Os Viajantes Prestaram Atenção A Viagem O Sol Estava A Sua Frente E Ofuscou Os Pois Tinham Todos Os Olhos Cheios De Lágrimas E Enlis Chorava Francamente Vi Pela Última Vez O Que De Mais Belo Há Disse A Légolas Seu Companheiro Doravante Não Chamarei Belo A Nada Não Ser A Sua Prenda Afirmou E Levou A Mão Ao Peito Diz-me Légolas Por que Vim Nesta Missão Mal Sabia Onde Se Encontrava O Perigo Principal Elrond Tinha Razão Quando Disse Que Não Podíamos Prever O Que Encontraríamos No Caminho Tormento Nas Trevas Era O Que Eu Receava E Isso Não Me Deteve Mas Não Teria Vindo Se Conhecesse O Perigo Da Luz E Da Ventura Agora Recebi O Pior Ferimento Nesta Despedida E Que Não Seria Pior Se Fosse Esta Noite Direito Para O Senhor Das Trevas Pobre Guim Filho De Glóin Não Redarguiu Légolas Pobres De Todos Nós E De Todos Quantos Percorrem O Mundo Nestes Maus Dias Pois Assim São As Coisas Encontrar E Perder Como Parece Aqueles Cujo Barco Segue Na Corrente Mas Eu Considero Te Afortunado Ging Filho De Glóin Pela Tua Perda Sofres De Tua Livre Vontade E Poderias Ter Escolhido Que Assim Não Fora Mas Não Abandonaste Os Teus Companheiros E A Mínima Recompensa Que Receberás Serás A De A Recordação De Lothlóin Permanecer Para Sempre Clara E Imaculada No Teu Coração Sem Nunca Se Apagar Nem Envelhecer Talvez E Obrigado Pelas Tuas Palavras Sinceras Sem Dúvida Mas Todo O Conforto Nesse Gênero É Frio Não É Recordação Que O Coração Quer Isso É Apenas Um Espelho Mesmo Que Seja Tão Claro Como Keled Zaran Ou Pelo Menos Assim Sente O Coração De Ging O Anão Talvez Os Elfos Vejam As Coisas De Outro Modo Na Verdade Tenho Ouvido Dizer Que Para Eles A Recordação Se Assemelha Mais Ao Mundo Da Vigília Do Que Ao Sonho Não É Assim Para Os Anões Mas Não Falemos Mais Nisso Olha Para O Barco Está Muito Afundado Na Água Com Toda Esta Bagagem E O Grande Rio É Veloz Não Desejo Afundar O Meu Desgosto Em Água Fria Pegou Num Remo E Conduziu Barco Na Direção Da Margem Ocidental Atrás Do Aragorn Que Já Saíra Do Meio Da Corrente Assim Seguiu O Grupo Seu Longo Caminho Pelas Águas Largas E Apressadas Abaixo Sempre Rumo Ao Sul Sucediam Se As Florestas Desfolhadas Ao Longo De Ambas As Margens E Eles Não Conseguiam Nenhum Liza Extinguiu-se E O Rio Continuou A Correr Agora Sem Um Único Som Nenhuma Voz De Ave Quebrava O Silêncio O Sol Tornou-se Nebuloso A Medida Que O Dia Foi Avançando Até Brilhar No Céu Pálido Como Uma Pérola Branca Muito Distante Depois Desapareceu A Ocidente E O Crepúsculo Chegou Cedo Seguido Por Uma Noite Cinzenta Horas Negras E Silentes A Conduzir Os Barcos Debaixo Das Sombras Suspensas Das Florestas Ocidentais Viram Deslizar Como Fantasmas Grandes Árvores Que Mergulhavam Na Água As Raízes Torcidas E Sequiosas Através Da Névoa Estava Uma Noite Triste E Fria Frodo Escutava O Leve Chape Chape Do Rio Que Corria Atormentado Entre As Raízes Das Árvores E Os Troncos Que Flutuavam Junto Da Margem Por Fim Deixou Pender A Cabeça E Mergulhou Num Sono Agitado CD 22 O Grande Rio Frodo Foi Acordado Por Sam Descobriu Que Estava Deitado Bem Embrulhado Debaixo De Árvores Altas De Casca Cinzenta Num Canto Tranquilo Das Florestas Da Margem Ocidental Do Grande Rio Anduin Dormira A Noite Toda E O Cinzento Da Manhã Via-se Vagamente Entre Os Ramos Nus Guim Estava Perto Atarefado A Acender Uma Pequena Fogueira Puseram 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 De Novo A Caminho Antes De Ser De Aclaro Isso Não Significava Que A Maioria Dos Membros Do Grupo Estivessem Ansiosos Por Viajar Apressadamente Para Sul Agradava Lhes Que A Decisão Que Teriam De Tomar O Mais Tardar Quando Chegassem A Rauros E A Ilha De Tindroque Ainda Pudesse Aguardar Alguns Dias E Deixavam O Rio Levá-los Ao Seu Próprio Ritmo Sem Desejo Nenhum De Correrem Para Os Perigos Que Os Esperavam Fosse Qual Fosse O Caminho Que No Fim Escolhessem Aragorn Deixava Os Vogar Com A Corrente Como Desejavam A Reservar Lhes As Forças Para As Fadigas Que Viriam Mas Insistia Em Que Pelo Menos Partissem Cedo Todos Os Dias E Viajassem Pela Noite Fora Pois O Coração Adivinhava-lhe Que O Tempo Escasseava E Temia Que O Senhor Das Trevas Não Tivesse Estado Ocioso Enquanto Eles Tinham Permanecido Em Lórien No Entanto Não Viram Quaisquer Indícios De Algum Inimigo Nem Nesse Dia Nem No Seguinte As Horas Monótonas E Cinzentas Passavam Sem À Medida Que O Terceiro Dia De Viagem Se Ia Consumindo A Paisagem Foi-se Lentamente Modificando As Árvores Tornaram-se Mais Espaçadas E Acabaram Por Desaparecer Por Completa Na Margem Oriental A Sua Esquerda Viram Longas E Informes Encostas Que Se Desenrolavam E Subiam Direitas Ao Céu Pareciam Castanhas E Áridas Como Se O Fogo Tivesse Passado Sobre Elas E Não Houvesse Deixado Ponta De Erva Viva Era Um Deserto Hostil Sem Que Ao Menos Uma Árvore Partida Ou Uma Pedra Ereta Aliviassem O Vazio Tinham Chegado As Terras Castanhas Que Ficavam Vastas E Desoladas Entre O Lado Sul Da Floresta Tenebrosa E Os Montes De Emin Muiu Que Pestilência Guerra Ou Aquela Região Era Coisa Que Nem Aragorn Saberia Dizer Do Lado Ocidental A Sua Direita Também Não Havia Árvores Mas A Terra Era Plana E Em Muitos Pontos Verde Com Grandes Extensões De Erva Desse Lado Do Rio Passaram Por Florestas De Grandes Juncos Tão Altos Que Não Deixavam Ver Nada Do Que Lhes Ficava Atrás As Plumas Escuras E Mirradas Dos Juncos Inclinavam Se E Fria E Pareciam Silvar Suave E Tristemente Aqui E Ali Através De Aberturas Dos Juncais Frodo Lobrigava Vislumbres Rápidos De Prados Ondulados E Muito Para Além Deles Montes Envoltos Em Luz Crepuscular E Mais Longe Ainda Mesmo Na Fronteira Do Campo Visual Uma Linha Escura Onde Se Sucediam As Fileiras Mais Meridionais Das Montanhas Nebulosas Não Se Via Qualquer Vestígio De Coisas Vivas E Em Movimento A Não Ser Aves Que Eram Muitas Pequenas Aves Que Assobiavam Ou Pipilavam Nos Juncais Mas Que Raramente Se Deixavam Ver Uma Ou Duas Vezes Os Viajantes Ouviram O Som Característico Das As As Dos Cisnes Levantaram A Cabeça E Viram Um Grande Bando Andes Sim E São Cisnes Negros Observou Aragorn Com Toda Esta Região Parece Grande Vazia E Triste Exclamou Frodo Sempre Imaginei Que A medida Que Avançássemos Para Sul Se Tornasse Tudo Mais Quente E Alegre Até O Inverno Ficar Para Sempre Para Trás Ainda Não Penetramos Muito No Sul Explicou Aragorn Continua A Ser Inverno Estamos Longe Do Mar Aqui O Mundo É Frio Até A Primavera Chegar Bruscamente E É Possível Que Ainda Apanhemos Neve Lá Muito Para Baixo Na Baía De Belfalas Para Onde Corre O Anduin Talvez A Temperatura Seja Mais Quente E A Paisagem Mais Alegre Ou Devesse Ser Não Fora O Inimigo Mas Aqui Não Estamos Segundo Os Meus Cálculos A Mais Quilômetros Mais Longe Agora Está A Olhar Para Sudoeste Através Das Planícies Do Norte De Hidermark Horan A Terra Dos Senhores Dos Cavalos Não Tardaremos A Chegar A Embocadura Do Limlight Que Desce De Fangorn E Se Junta Ao Grande Rio Essa É A Fronteira Norte De Horan A Longo Tempo Que Tudo Quanto Fica Entre Limlight E As Montanhas Brancas Pertencia A Os Ror É Uma Terra Rica E A Gradável E A Sua Erva Não Tem Rival Mas Nos Maus Tempos Que Correm As Pessoas Não Vivem Junto Do Rio Nem Cavalgam Com Frequência Até As Suas Margens O Anduin É Largo Mas Mesmo Assim Os Orques Podem Disparar As Suas Setas Do Outro Lado Do Rio A Uma Grande Distância E Consta Mesmo Que Ultimamente Ousaram Atravessá-lo E Atacar As Herdades E As Coldelarias De Roran Sam Olhava De Margem Para Margem Inquieto Anteriormente As Árvores Vinham Lhe Parecido Hostis Como Que Ocultassem Olhos Secretos E Nelas Espreitassem Perigos Mas Agora Desejava Que Continuasse A Ver Árvores Parecia-lhe Que O Grupo Estava Demasiado Exposto A Flutuar Em Pequenos Barcos Descobertos Entre Terras Que Não Ofereciam Abrigo E Num Rio Que Era A Fronteira Da Guerra No Dia Seguinte E No Outro Enquanto Prosseguiam Sempre Rumo A Sul Essa Sensação De Insegurança Apoderou Se De Todos Agarraram Se Aos Remos Durante Um Dia Inteiro E Avançaram As Margens Deslizavam Aos Lados O Rio Não Tardou A Ficar Mais Largo E Menos Fundo A Leste Havia Extensas Praias Pedregosas E Na Água Baixios Seixosos O Que Exigia Cuidadosa Atenção Ao Manobrar Dos Barcos As Terras Castanhas Desenrolavam Se Em Lúgubres Descampados Sobre Os Quais Sopravam Um Ar Frio Vindo De Leste Do Outro Lado Os Prados Tinham Dado O Lugar A Ondulantes Colinas Revestidas De Erva Murcha No Meio De Uma Região De Pântanos E Moitas Frodo Estremeceu Ao Pensar Nos Relvados E Nas Fontes No Sol Claro E Na Chuva Branda De Lothorian Falava-se Pouco E Não Se Ria Nada Em Nenhum Dos Barcos Cada Qual Estava Entregue A Seus Próprios Pensamentos O Coração De Légolas Corria Debaixo Das Estrelas De Uma Noite Estival Numa Clareira Setentrional Entre Florestas De Bétulas Ginley Apalpava Mentalmente Ouro E Perguntava A si Mesmo Se Seria Apropriado Utilizá-lo Para Albergar A Oferta Da Senhora Mary Pippin No Barco Do Meio Sentiam-se Pouco A Vontade Em Virtude De Boromir Falar Sozinho E Às Vezes Poeiras Unhas Como Se O Consumisse Alguma Grande Inquietação Ou Dúvida Por Vezes Também Pegava Num Remo E Aproximava Muito O Barco Da Ré Do De Aragorn Nessas Alturas Pippin Que Estava Sentado A Proa Virado Para Trás Estranho Brilho Nos Olhos Quando Ele Olhava Para Frodo Sam Chegara A Via Muito A Conclusão De Que Embora Não Fossem Talvez Tão Perigosos Como Sempre Lhe Tinham Dito Os Barcos Eram Muito Mais Desconfortáveis Do Que Até Ele Próprio Imaginar Sentia-se Entorpecido E Aborrecido Sem Mais Que Fazer Além De Olhar Para As Terras Invernosas Por Que Passavam Água Cinzenta Que Lhe Corria De Ambos Os Lados Até Mesmo Quando Era Necessário Utilizar Os Remos Ninguém Os Confiava A Sam Quando Anoitecia No Quarto Dia Estava A Olhar Para Trás Por Cima Das Cabeças Inclinadas De Frodo E De Aragorn E Dos Barcos Que O Seguiam Sentia-se Insonado E Estava Ansioso Por Acampar E Sentir O Contato Da Terra Debaixo Dos Pés De Súbito Qualquer Coisa Lhe Prendeu A Atenção Ao Princípio Limitou-se A Olhar Distraidamente O Que Quer Que Era Mas Depois Endireitou-se E esfregou Os Olhos Para Ver Melhor Quando Voltou A Olhar Porém Já Não Viu Nada Nessa Noite Acamparam Numa Pequena Ilhota Próxima Da Margem Ocidental Sam Deitou-se Enrolado Em Cobertores Ao Lado De Frodo Tive Um Sonho Engraçado Uma Hora Ou Duas Antes De Pararmos Senhor Frodo Ou Talvez Não Tenha Sido Um Sonho Mas Engraçado Foi Com Desde Que Partimos De Lothorien Que Não Vejo Nem Penso Em Nada Que Me Faça Sorrir Não Foi Engraçado Nesse Sentido Senhor Frodo Foi Esquisito Errado Se Não Se Tratou De Um Sonho Acho Melhor Contar Trata Se Do Seguinte Vi Um Tronco Com Olhos O Tronco Está Bem Há Muitos No Rio Mas Tira Lhe Os Olhos Isso É Que Não Precisamente Os Olhos Que Me Espevitaram Por Assim Dizer Vi O Que Me Pareceu Ser Um Tronco Flutuante A Meia Luz Atrás Do Barco De Guilho Mas Não Liguei Muita Importância Depois Pareceu-me Que O Tronco Se Estava A A A A A A A Achei Isso Peculiar Como O Senhor Diria Atendendo A Que Flutuávamos Todos Na Mesma Válidos A Modos Que Brilhantes Num Alto Perto Da Ponta Do Tronco Mas Não Se Tratava De Tronco Nenhum Pois Tinha Pés Espalmados Quase Como As Patas De Um Cisne Só Com A Diferencia De Que Pareciam Maiores E Estavam Sempre A Era Estava A A A A A A A Mas Não Sei Se Aqueles Dois Faróis Me Viram Mexer E Olhar Se Fui Eu Que Acordei O Que Sei É Que Quando Olhei De novo Já Lá Não Estava Nada No Entanto Tenho Ca A Impressão De Que Como Se Costuma Dizer Com O Rabo do Olho Vi Qualquer Coisa Escura Esconder Se muito depressa à sombra do aterro, mas a verdade é que não vi mais os tais olhos. Disse para comigo, outra vez a dormir, Sam Genji, e fiquei-me por aí, mas desde então tenho estado para aqui a magicar e já não tenho a certeza. Que lhe parece, Sr. Frodo? Parecer-me-ia que se tratava apenas de um tronco, do lusco-fusco e do sono dos teus olhos, Sam, se se tratasse da primeira vez que esses olhos foram vistos, mas não tratou. Eu vi-o lá para trás no norte, antes de chegarmos a Lorin, e vi uma estranha criatura com olhos a trepar para o Talan naquela noite. O Aldir também a viu, e lembras-te do que contaram os elfos que perseguiram o bando de orcs? Ah, lembro-me, e lembro-me até demais, e não gosto nada do que estou a pensar, mas por isto e por aquilo, e juntando a tudo as histórias do Sr. Bilbo, desconfio que podia indicar um nome para essa criatura, um nome muito feio. Golum, talvez? Sim, é esse também o meu receio, há algum tempo, respondeu Frodo, desde aquela noite no Talan. Suponho que ele estava à espreita em Mória, e nos seguiu o rastro desde lá. Esperei, no entanto, que a nossa estada em Lauren o despistasse de novo. A desgraçada criatura deve ter estado escondida nas florestas, junto do filão de prata, à espera de nos ver partir. Sim, deve ter sido mais ou menos isso, concordou Sam. Acho que devemos estar um bocado mais vigilantes, se não queremos sentir uns dedos desagradáveis à volta do pescoço uma destas noites, se chegarmos a acordar e a sentir alguma coisa, claro. Era precisamente aí que eu queria chegar. Não há necessidade de incomodar o passo de gigante nem os outros esta noite. Eu fico de guarda. Posso dormir amanhã, já que, por assim dizer, não sou mais do que bagagem num barco? Eu diria bagagem com olhos, corrigiu Frodo. Pois sim, fica de guarda, mas na condição de prometeres acordar-me perto do amanhecer, se não acontecer nada antes. Horas mortas, Frodo acordou de um sono profundo e deu consigo a ser sacudido por Sam. É uma pena acordá-lo, murmurou Sam. Mas foi o senhor que mandou. Não há nada a dizer ou muito pouco. Abucardo pareceu me ouvir um chapinar suave e uma espécie de farejar, mas é natural ouvirem-se ruídos desse gênero esquisitos junto de um rio à noite. Sam deitou-se e Frodo sentou-se, embrulhado nos cobertores, e espantou o sono. Passaram lentamente horas ou minutos sem que nada acontecesse. Frodo começava a ceder à tentação de se deitar outra vez quando um vulto escuro, quase invisível, flutuou junto a um dos barcos ancorados. Viu vagamente a mão comprida e esbranquiçada que irrompeu da água e se agarrou à amurada, assim como os dois olhos claros e redondos que brilharam friamente ao espreitarem para dentro do barco e que depois se levantaram e olharam para Frodo na ilhota. Não estavam a mais de um metro ou dois metros de distância e Frodo ouviu o silvo da respiração subitamente contida. Levantou-se, desembanhou o ferrão e enfrentou os olhos. Ato contínuo, a sua luz apagou-se. Ouviu-se outro silvo e um chapinar e o vulto escuro semelhante a um tronco, afastou-se na noite e riu abaixo. Aragorn agitou-se no sono, virou-se e sentou-se. — Que foi? murmurou ao mesmo tempo que se levantava e aproximava de Frodo. — Senti qualquer coisa enquanto dormia. Por que desembanhou a espada? — Golun, respondeu Frodo, ou, pelo menos, suspeito. — Ah! exclamou Aragorn. Sabe, então, da perseguição dos nossos pecinhos de lã, hein? Percorreu Mória inteira atrás de nós e seguiu-nos até Nimrodel. Desde que começamos a viajar de barco, ele tem vindo deitado num tronco e a remar com os pés e as mãos. Tentei apanhá-lo uma ou duas vezes, mas ele é mais manhoso do que uma raposa e escorregadio como um peixe. Ainda pensei que a viagem pelo rio fosse superior às suas forças, mas ele parece estar no seu elemento. Amanhã teremos de tentar ir mais depressa. Agora, deite-se, que eu fico de guarda durante o resto da noite. Gostaria muito de pôr as mãos no desgraçado. Talvez ainda nos pudesse vir a ser útil, mas se não conseguir apanhá-lo, teremos de tentar despistá-lo. É muito perigoso, independentemente do perigo de assassinar de noite por sua própria conta, é capaz de pôr algum inimigo que por aí ande na nossa pista. A noite passou sem que voltassem a ver a sombra de Golun, sequer. Depois disso, o grupo manteve-se muito atento, mas ninguém voltou a ver Golun até o final da viagem. Se ainda o seguia, procedia com muito cuidado e muita astúcia. A pedido de Aragorn, passaram a remar durante longos períodos enquanto as margens pareciam deslizar rapidamente. No entanto, pouco viram da região, pois viajavam principalmente de noite e ao crepúsculo e descansavam de dia, tão escondidos quanto a terra o permitia. Deste modo, o tempo passou sem que nada de especial acontecesse até ao sétimo dia. O tempo ainda estava cinzento e enevoado, com o vento de leste, mas à medida que foi anoitecendo, o céu ocidental clareou e pareceu que se abriam buracos de pálida luz amarela e verde clara nos castelos de nuvens. O risco branco da lua nova conseguia distinguir-se a brilhar nos lagos distantes. Sam olhou-a e franziu as sobrancelhas. No dia seguinte, a paisagem de ambos os lados do rio começou a mudar rapidamente. Os aterros começaram a tornar-se altos e pedregosos. Não tardaram a passar através de uma região acidentada e rochosa, tendo em ambas as margens em costas íngremes, revestidas de densas moitas de abrunheiros e espinheiros, de mistura com silvas e trepadeiras. Atrás delas erguiam-se penhascos baixos e a esboroar-se e chaminés e pedra cinzenta e gasta que a era enegreciam. Mais atrás, ainda, erguiam-se serranias altas coroadas de abetos torturados pelo vento. Estavam a aproximar-se da cinzenta região montanhosa do Émen-Muiu, a marca meridional da terra erma. Havia muitas aves nos rochedos e nas chaminés de pedra e durante todo o dia tinham voado alto em círculos, bandos de aves que se recortavam a negro no céu claro. Nesse dia, quando estavam deitados no acampamento, Aragorn observou os bandos de aves em voo desconfiadamente, receoso de que Golun tivesse feito alguma patifaria e a notícia da sua viagem estivesse já a propagar-se nos ermos. Mais tarde, quando o sol se punha e o grupo se preparava para de novo partir, distinguiu uma mancha escura na luz que se esvaía. Uma grande ave a voar muito alto e muito longe, ora pairando, ora avançando lentamente para o sul. — O que é aquilo, Légolas? Perguntou a apontar para o céu setentrional. — É, como penso, uma águia? — É, confirmou Légolas. É uma águia caçadora. Pergunto a mim mesmo que pronunciará, pois está longe das montanhas. Não partiremos enquanto não for noite cerrada, decidiu Aragorn. Chegou a oitava noite de viagem. Era uma noite silenciosa e sem vento, pois o triste vento leste parara. O fino crescente da lua desaparecera depressa no pálido crepúsculo, mas o céu estava claro por cima deles e, ainda que muito longe, no sul, havia grandes montanhas de nuvens que ainda brilhavam levemente. No ocidente, as estrelas cintilavam com um brilho vivo. — Vamos, disse Aragorn, aventurar-nos-emos a mais uma viagem de noite. Estamos a chegar aos braços do rio, que não conheço bem, pois nunca tinha viajado por água nesta região, pelo menos entre este ponto e os rápidos de Sarm Gebir. mas, se os meus cálculos estão certos, ainda faltam muitos quilômetros para lá chegarmos. No entanto, há lugares, mesmo antes de chegarmos aos rápidos, tais como rochedos e ilhotas pedregosas na corrente. Temos de estar bem vigilantes e não podemos pensar em remar velozmente. A Sam, que ia no barco da frente, foi confiada à missão de vigilante. estendeu-se à proa a perscrutar as trevas. A noite tornou-se mais escura, mas as estrelas brilhavam estranhamente e havia como que uma cintilação na superfície do rio. Era quase meia-noite e vogavam havia algum tempo, quase sem utilizarem os remos, quando, de súbito, Sam gritou. Poucos metros à frente erguiam-se formas escuras na corrente e ele ouvia o barulho de água veloz e turbilhonante. A corrente puxava com força para a esquerda na direção da margem oriental, onde o canal navegável se via perfeitamente. Ao serem arrastados para o lado, os viajantes puderam ver, já muito perto, a espuma clara do rio fustigar as rochas aguçadas que emergiam da água como uma enfiada de dentes. Os barcos estavam muito juntos. Atenção, Aragorn, gritou Boromir quando o seu barco chocou com o da frente. Isto é loucura. Não podemos arriscar-nos a navegar pelos rápidos de noite. De resto, nenhum barco consegue resistir em Sarmgebir, seja noite ou dia. Para trás, para trás, gritou Aragorn. Virem, virem se puderem, meteu o remo na água a tentar deter o barco e virá-lo. Tenho os meus cálculos errados, disse Afrodo. Não sabia que já tínhamos chegado tão longe. O Anduin corre mais depressa do que eu pensava. Sarmgebir já deve estar perto. Com grande esforço conseguiram deter os barcos e fazê-los virar, mas ao princípio pouco conseguiram fazer contra a corrente e viram-se cada vez mais arrastados para a margem oriental, que se erguia agora escura e ominosa na noite. Todos juntos, remar, gritou Boromir. Vamos, remem ou seremos lançados para os baixios. Enquanto Boromir falava, Frodo sentiu a quilha do seu barco raspar em pedra. Nesse momento, ouviu-se uma vibração de arcos esticados. Várias setas assobiaram por cima deles e algumas caíram no meio deles. Uma atingiu Frodo entre os ombros e ele desequilibrou-se para a frente, gritou e largou o remo, mas a seta caiu, repelida pela oculta cota de malha. Outra atravessou o capuz de Aragorn e uma terceira cravou-se bem na amurada do segundo barco, perto da mão de Merry. Sam teve a impressão de distinguir vultos negros a correr de um lado para o outro, nos compridos aterros seixosos que ficavam abaixo da margem oriental. Pareciam muito próximos. — Irx! exclamou Légolas, a falar sem se aperceber na sua própria língua. — Orx! gritou Ginny. Apostava que é obra de Gulum, disse Sam a Frodo, e que rico lugar escolheram. O rio parece decidido a lançar-nos para os braços deles. Inclinaram-se todos para a frente a fazer a máxima força nos remos. Até Sam deu uma ajuda. Esperavam a todo momento sentir a ferroada das setas emplumadas de negro. Foram muitas as que assobiaram por cima deles ou caíram na água, perto, mas mais nenhuma acertou nos barcos. Estava escuro, mas não demasiado escuro para os olhos habituados à noite dos orques, e com as estrelas a brilhar daquela maneira, eles deviam oferecer algum alvo aos seus astuciosos adversários, a não ser que as capas cinzentas de Lórien e a madeira cinzenta dos barcos élficos anulassem a astúcia dos arqueiros de Mordor. Continuaram a esforçar-se, remada a remada. Às escuras, era difícil ter a certeza de que avançavam, sequer, mas, pouco a pouco, o redemonhar da água diminuiu e a sombra da margem oriental voltou a desaparecer na noite. Por fim, tanto quanto puderam calcular, voltaram ao meio da corrente e conduziram os barcos para uma certa distância à montante dos rochedos salientes. Depois, dando meia volta, impeliram-nos com toda a força na direção da margem ocidental, pararam à sombra de arbustos que se debruçavam para a água e tomaram fôlego. Légolas largou o remo e pegou no arco que trouxera de Lóin. Depois, saltou para a terra e subiu alguns passos pelo aterro. Retesou o arco, ajustou uma seta, virou-se e perscrutou as trevas através do rio. Ainda se ouviam gritos agudos do outro lado, mas não se via nada. Frodo olhou para o elfo que perscrutava à noite à procura de um alvo contra o qual disparar. Era alto e a sua cabeça escura parecia coroada com as luminosas estrelas brancas que cintilavam nos lagos negros do céu atrás dele. Nisto, porém, erguendo-se e partindo do sul, as grandes nuvens avançaram, enviaram batedores para os campos estrelados. Apoderou-se do grupo um temor súbito. Elberet e Toniel suspirou Légolas quando olhou para cima. No mesmo instante, uma forma negra que parecia uma nuvem, mas não era uma nuvem, pois avançava muito mais velozmente, partiu do negrume do sul e avançou na direção do grupo, obliterando toda a luz à medida que se aproximava. Não tardaram a ver que se tratava de uma grande criatura alada, mais negra do que os abismos da noite. Do outro lado do rio, ergueram-se vozes ásperas a saudá-la. Frodo sentiu percorrê-lo e envolver-lhe o coração um frio súbito. O seu ombro ficou também gelado, como a recordação de um ferimento mortal, e ele encolheu-se, como se quisesse esconder-se. De repente, o grande arco de Lórien vibrou. A seta partiu, sibilante, da corda élfica. Frodo olhou para o céu, quase por cima dele, o ruto alado guinou. Ouviu-se um crocito forte e áspero, e a criatura caiu e desapareceu na escuridão da margem oriental. O céu ficou de novo limpo. Houve um tumulto de muitas vozes distantes, a praguejar e a lamentar-se nas trevas, e depois reinou o silêncio. Nem seta nem grito voltaram a vir do lado oriental naquela noite. Passados os momentos, Aragorn conduziu os barcos rio acima. Tactearam o caminho ao longo da beira d'água durante algum tempo, até encontrarem uma pequena baía, pouco funda. Cresciam algumas árvores baixas junto da água e atrás delas erguia-se um aterro rochoso e íngreme. O grupo decidiu ficar ali, à espera do alvorecer, pois era inútil tentarem avançar mais de noite. Não montaram acampamento nem acenderam nenhuma fogueira. Deitaram-se encolhidos nos barcos, encorados juntos. Louvado seja o arco de Galadriel e a mão e os olhos de Légolas, exclamou Ginny enquanto comia uma bolacha de lembas. Foi um formidável disparo na escuridão, meu amigo. Mas quem sabe o que foi atingido? Perguntou Légolas. Eu não sei, confessou Ginny, mas sinto-me grato por a sombra não ter se aproximado mais. Não me agradou nada. Lembrou-me demasiado a sombra de Mória, a sombra do Balrog, concluiu num murmúrio. Não era um Balrog desse Frodo ainda a tremer do frio que se apoderara dele? Era qualquer coisa mais fria. Creio que era, mas calou-se. Creio que era o quê? Perguntou Boromir grávidamente, debruçado no seu barco como se tentasse ver o rosto de Frodo. Creio... Não, não direi, decidiu Frodo. Fosse o que fosse, a sua queda atemorizou os nossos inimigos. Assim parece, concordou Aragorn. No entanto, ignoramos onde estão, quanto são e que farão a seguir. Esta noite devemos ficar todos vigilantes. Agora a escuridão oculta-nos, mas quem sabe o que o dia revelará? Tenham as armas à mão. Sam estava sentado a tamborilar no cabo da espada como se contasse pelos dedos e a olhar para o céu. É muito estranho, murmurou. A lua é a mesma no Shire e na Terra Erma, ou pelo menos devia ser. Mas ou ela se desviou do caminho ou eu me enganei nos cálculos. Como se deve lembrar, Sr. Frodo, a lua estava em fase minguante quando estávamos deitados no talã, no cimo daquela árvore. Há uma semana da lua cheia, calculo. A noite passada fez uma semana que andamos a navegar e surge uma lua nova fininha como uma para de unha, como se não tivéssemos passado tempo nenhum na Terra dos Elfos. Ora, eu lembro-me de pelo menos três noites que lá passamos com certeza e tenho a impressão de me lembrar de várias mais, mas juraria que, de qualquer modo, não foi um mês inteiro. Até parece que o tempo lá não conta. E talvez seja assim mesmo, redarguiu Frodo. Talvez tenhamos estado naquela terra num tempo que já passou há muito em qualquer outro lado. Parece-me que só quando o filão de prata nos trouxe de novo para o Anduin, regressamos ao tempo que corre pelas terras mortais para o grande mar. E eu não me lembro de lua nenhuma, nova ou velha, em caras Galadon. Só me lembro de estrelas à noite e sol de dia. Légolas mexeu-se no seu barco. O tempo não está sempre parado, observou, mas a mudança e o crescimento não é igual em todas as coisas e em todos os lugares. O mundo move-se para os elfos, mas move-se simultaneamente muito depressa e muito devagar. Muito depressa porque eles mudam pouco e tudo mais passa velozmente. É uma mágoa para eles. Muito devagar porque não contam o suceder dos anos, pelo menos em relação a eles. O suceder das estações são apenas pequenas ondas sempre repetidas na longa, longuíssima corrente. No entanto, tudo quanto existe debaixo do sol tende-se desgastar e caminhar inevitavelmente para um fim. Mas o desgaste é lento em Lorien, disse Frodo. Exerce-se lá o poder da senhora ricas são as horas embora apareçam curtas em Caras Galadon, onde Galadriel usa o anel élfico. Isso não deveria ser dito fora de Lorien, nem mesmo a mim, lembrou Aragorn. Não o volte a dizer. Depois voltou-se para Sam. Assim foi, Sam. Naquela terra perdeu o conto. O tempo passou rapidamente por nós, como para os elfos. enquanto lá estivemos, a lua velha passou e uma lua nova cresceu e minguou no mundo exterior. E onde nasceu de novo, outra lua nova. O inverno está quase passado. O tempo corre para uma primavera de pouca esperança. A noite passou silenciosamente. Não voltou a ouvir-se nenhum grito ou chamamento do outro lado da água. Os viajantes encolhidos nos barcos sentiram a mudança do tempo. O ar tornou-se morno e muito parado sob as grandes nuvens úmidas que vinham vindo do sul e dos mares distantes. Correr do rio sobre as rochas dos rápidos pareceu tornar-se mais ruidoso e mais próximo. Os raminhos das árvores por cima deles começaram a pingar. Quando o dia nasceu, a disposição do mundo que o cercava tornara-se suave e triste. Lentamente, a alvorada deu lugar a uma luz pálida, difusa e sem sombras. Havia neblina no rio e nevoeiro branco envolvia a margem. O aterro do lado oposto não se via. Não suporto o nevoeiro, comentou Sam, mas este parece ter vindo a calhar. Assim, talvez possamos safar-nos sem aqueles malditos monstrengos não verem. Talvez, admitiu Aragorn, mas será difícil encontrar o caminho, a não ser que o nevoeiro levante um bocadinho mais tarde. E nós temos de encontrar o caminho se queremos passar San Gebir e chegar ao Emin Muiu. Não vejo necessidade de passarmos os rápidos ou seguirmos o rio até mais longe, declarou Boromir. Se o Emin Muiu está à nossa frente, podemos abandonar estas cascas de nós, destes barcos e seguir para o oeste e sul até chegarmos ao Entorch e atravessarmos para o meu país. Pois podemos, se seguirmos para Minas Tirith, mas isso ainda não está decidido, lembrou Aragorn. E um trajeto desses pode ser mais perigoso do que parece. O vale de Entorch é plano e pantanoso e o nevoeiro constitui nessas terras perigo mortal para os que viajam a pé e carregados. Acho que não devemos abandonar os nossos barcos até ter mesmo de ser. O rio é, pelo menos, um caminho que não podemos deixar de ver. Mas o inimigo ocupa a margem oposta, contrapôs Boromir, e mesmo que passe as portas de Aragoná e chegue em Colme a Tindrok, que fará depois? Saltará pelas cataratas abaixo e aterrará nos pântanos? Não, respondeu Aragorn. Digamos antes que transportamos os nossos barcos até a base de Hauros e aí nos meteremos de novo à água. Desconhece ou agrada lhe esquecer, Boromir, a existência da escada do norte e da cadeira alta do Amon-Hem que foram construídas no tempo dos grandes reis? Eu, pelo menos, estou resolvido a parar de novo nesse lugar alto antes de decidir que caminho seguirei depois. Talvez aí encontremos algum sinal que nos guie. Boromir opôs-se durante muito tempo a semelhante opção, mas quando se tornou evidente que Frodo acompanharia Aragorn aonde quer que ele fosse, cedeu. Não é costume dos homens de Minas Tirith abandonar os necessitados, e vocês precisarão da minha força se quiserem chegar a Tindrok, afirmou. irei até a Ilha Alta, mas não mais longe. Aí virarei para o meu país sozinho se a minha ajuda não tiver merecido a recompensa de qualquer companhia. O dia ia avançando e o nevoeiro dissipara-se um pouco. Decidiu-se que Aragorn e Legolas partiriam imediatamente ao longo da margem enquanto os outros permaneciam junto dos barcos. Aragorn esperava descobrir qualquer caminho pelo qual pudessem transportar os barcos e a bagagem até a água mais calma depois dos rápidos. É possível que os barcos dos elfos se não afundem, alegou, mas isso não significa que passássemos Sarn-Gebir vivos. Ainda ninguém o fez. Os homens de Gondor não fizeram nenhuma estrada nessa região porque, até mesmo nos seus grandes tempos, o seu reino não chegava ao Anduin para além do Emil-Muil. Mas há um caminho por terra ao Gúris na margem ocidental. O preciso é encontrá-lo. Ainda não deve ter desaparecido pois havia barcos leves que faziam a viagem da terra erma para Osgiliath. Não há muitos anos quando os orques de Mordor começaram a multiplicar-se. Raramente na minha vida veio do norte algum barco com os orques à espreita na margem oriental. Disse Boromir. Se avançarem o perigo aumentará a cada quilômetro mesmo que encontre o caminho. O perigo espera em todas as estradas para Sul respondeu-lhe Aragorn. Esperem-nos num dia. Se não regressarmos nesse espaço de tempo isso significará que nos aconteceu de fato uma desgraça. Nesse caso deverão escolher um novo guia e obedecer-lhe o melhor que puderem. Foi com o coração pesado que Frodo viu Aragorn e Legolas subir o aterro íngreme e desaparecer na neblina. Mas os seus receios eram infundados. Tinham decorrido apenas duas ou três horas. O dia mal ia a meio quando os vultos vagos dos exploradores reapareceram. Está tudo bem anunciou Aragorn enquanto descia o aterro. Há um carreiro que leva a um bom embarcador ainda utilizável. A distância não é grande. Os rápidos começam uns oitocentos metros ajusantes daqui e prolongam-se numa extensão com pouco mais de quilômetro e meio. Uma pequena distância à frente o rio torna-se de novo claro e liso embora corra velozmente. A nossa tarefa mais dura consistirá em transportar os barcos e a bagagem até ao caminho. Encontrámo-lo mas fica muito afastado da beira d'água e segue protegido por uma parede de rocha a 200 metros ou mais da margem. Não descobrimos onde fica o embarcadouro do lado norte. Se ainda existe devemos tê-lo passado ontem à noite. Podíamos seguir para Montante mas não o ver por causa do nevoeiro. Parece-me que temos de deixar o rio agora e seguir daqui para o caminho por terra o melhor que pudermos. Isso não seria fácil nem mesmo que fôssemos todos homens contestou Boromir. No entanto apesar de sermos o que somos tentaremos redarguiu-lhe Aragorn. Pois claro que tentaremos concordou Gingli. As pernas dos homens deixam-se ficar para trás num caminho difícil ao passo que um anão avança sempre ainda que transporte uma carga com duas vezes o seu peso mestre Boromir. A tarefa foi realmente difícil mas concluiu-se. Tiraram a bagagem dos barcos e levaram-na para o cimo do aterro onde havia um espaço nivelado. Depois tiraram os barcos da água e transportaram-nos para cima. Eram muito menos pesados do que tinham calculado. nem mesmo Légola sabia de que árvore do país élfico tinham sido feitos. Mas a madeira era resistente e, não obstante, singularmente leve. Mary e Pippin sozinhos puderam transportar com facilidade o seu barco no terreno plano. No entanto, tornou-se necessária a força de dois homens para os levantar e carregar no terreno que o grupo tinha agora de atravessar. Afastava-se a subir do rio e era um deserto de rochedos calcários cinzentos com muitos buracos ocultos por ervas e arbustos. Havia moitas de silvas, vales a pique e, aqui e ali, lagoas pantanosas alimentadas pelas águas que escorriam dos socalcos do interior. Boromir e Aragorn transportaram os barcos um por um enquanto os outros subiam dificilmente atrás deles com a bagagem. Por fim, ficou tudo no caminho. Depois, com poucos problemas, tirando os obstáculos das urzes e das muitas pedras caídas, avançaram todos juntos. O nevoeiro ainda parecia agarrar-se em farrapos, a parede rochosa esboroar-se e, à sua esquerda, a neblina velava o rio. Ouviam no passar impetuoso e espumejante por cima dos seixos e dos dentes de pedra de Sam Gebir, mas não o viam. tiveram de percorrer duas vezes o caminho até ficar tudo em segurança no embarcadouro do lado sul. Aí, o caminho voltava de novo para o lado da água e descia suavemente pela beira pouco funda de uma pequena lagoa. Parecia ter sido aberto ao lado do rio não à mão, mas sim pela água que descia a redemonhar de Sam Gebir e embatia num quebra-mar rochoso e baixo que penetrava alguma distância no rio. Para lá dele, a margem subia para um penhasco cinzento e deixava de haver qualquer caminho para os que viajavam a pé. A tarde breve tinha já passado e começava um crepúsculo enevoado. Sentaram-se ao lado da água a escutar o fragor confuso dos rápidos ocultos pela neblina. Estavam cansados e sonolentos e sentiam o coração tão triste como o dia moribundo. Bem, cá estamos e aqui temos de passar outra noite, disse Boromir. Precisamos de dormir e mesmo que Aragorn estivesse com ideias de passar de noite às portas de Argonat, estaríamos todos demasiado exaustos, exceto sem dúvida o nosso robusto anão. Kim Lee não respondeu, estava sentado a cabecear. Descansemos o máximo que pudermos agora, recomendou Aragorn. Amanhã teremos de viajar novamente de dia. A não ser que o tempo mude de novo e nos pregue uma partida, teremos boas probabilidades de nos esgueirarmos sem sermos vistos por quaisquer olhos que se encontrem na margem oriental. Mas esta noite terão de ficar dois de guarda por turnos, três horas de descanso e uma de guarda. Nessa noite não aconteceu nada pior do que uma chuvada breve e fraca, uma hora antes de alvorecer. Puseram-se a caminho assim que clareou. O nevoeiro já começava a diminuir. Mantiveram-se o mais chegados que puderam ao lado ocidental e conseguiam distinguir as formas vagas dos penhascos baixos, mas que subiam sempre, paredes sombrias com a base no rio apressado. A meio da manhã, as nuvens baixaram mais e começou a chover muito. Colocaram as coberturas de pele nos barcos para evitar que se inundassem e fossem arrastados. Pouco podiam ver à sua frente ou em seu redor através das cinzentas cortinas de chuva. Mas a chuva não durou muito. Pouco a pouco o céu foi se tornando mais claro e, de súbito, as nuvens separaram-se e as suas pontas esfarrapadas afastaram-se para norte pelo rio acima. O nevoeiro e a neblina também tinham acabado. À frente dos viajantes estendia-se um largo barranco com grandes paredes rochosas as quais se agarravam em socalcos e fendas estreitas algumas árvores enfesadas. O canal do rio tornou-se mais estreito e a corrente mais rápida. O grupo avançava agora com pouca esperança de parar ou voltar para trás, fosse o que fosse que encontrasse à sua frente. Em cima deles tinham uma faixa de céu azul claro, à sua volta o rio escuro e sombrio e à sua frente negros e ocultando o sol os montes de Émen Moíl, nos quais não distinguiam nenhuma abertura. Frodo, que olhava em frente com atenção, viu ao longe duas grandes rochas que se aproximavam e pareciam enormes pináculos ou colunas de pedra. Erguiam-se uma de cada lado do rio, altas, a pique e assustadoras. Havia entre elas uma estreita abertura para a qual o rio arrastava os barcos. Olhem as argonat, as colunas dos reis, exclamou Argon. Transpolasemos em breve. Mantenham os barcos em fila e o mais distanciados uns dos outros que puderem. Não saiam do meio da corrente. Frodo teve a sensação de que, à medida que era arrastado para elas, as grandes colunas se erguiam como torres para o receberem. Lembravam-lhe gigantes, enormes figuras cinzentas, silenciosas, mas ameaçadoras. Depois viu, finalmente, que tinham sido esculpidas e afeiçoadas. A arte e a força de antanho tinham trabalhado nelas e, apesar do sol e da chuva e inúmeros e esquecidos anos, ainda conservavam as possantes feições em que tinham sido esculpidas. Sobre enormes pedestais alicerçados na água funda, erguiam-se dois grandes reis de pedra que continuavam a olhar para o norte de olhos turvos e fronte enrugada. A mão esquerda de cada um deles erguia-se, de palma para fora, num gesto de advertência. À direita empunhavam um machado e cada cabeça ostentava um capacete e uma coroa em desintegração. ainda irradiavam grande força e majestade. Sentinelas silenciosas de um reino havia muito desaparecido. Frodo sentiu-se invadido por uma sensação de respeito e temor e encolheu-se e fechou os olhos, não ousando olhar para cima enquanto o barco se aproximava. Até Boromir inclinou a cabeça quando os barcos passaram, frágeis, e a deslizar como pequenas folhas sob a sombra duradoura das sentinelas de Númenor. Assim, passaram pela brecha negra das portas. Os assustadores penhascos erguiam-se de ambos os lados abruptos e de uma altura incalculável. O céu, de uma cor indistinta, ficava muito longe. As águas negras rugiam e ecoavam e o vento uivava por cima delas. Frodo encolhido e inclinado para os joelhos ouviu Sam murmurar como se gemesse. Que lugar! Que horrível lugar! Esperem que saia deste barco e juro que nunca mais molharei os dedos dos pés numa poça quanto mais não rio. Não tenhas medo, disse uma voz estranha atrás dele. Frodo virou-se e viu o passo de gigante, embora não fosse realmente passo de gigante, pois não havia nele nada do caminhante tisnado pelo tempo. Quem estava sentado à popa era Aragorn, filho de Arathorn, altivo e reto, a pilotar o barco com gestos hábeis e seguros. Tinha o capuz atirado para trás, o vento agitava-lhe o cabelo escuro e brilhava uma luz nos seus olhos. Era um rei que regressava do exílio à sua pátria. Não tenhas medo, repetiu, durante muito tempo desejei ver as imagens de Isildur e Anárion, meus antepassados. Sob a sua sombra, Elessar, o pedra de Elfo, filho de Arathorn da casa de Valandil, filho de Isildur e herdeiro de Elendil, não tem nada a temer. Depois, a luz dos seus olhos extinguiu-se e falou consigo mesmo, como gostaria que Gandalf estivesse aqui, como o meu coração anseia por Minas Anor e pelas muralhas da minha cidade. Mas para onde irei agora? A brecha era comprida e negra e cheia do barulho do vento, da água impetuosa e das pedras em que os sons se multiplicavam. Como se inclinava um pouco para o oeste, ao princípio, à frente, só havia escuridão. Mas Frodo não tardou a ver diante de si uma fenda luminosa alta, sempre a aumentar. Aproximou-se rapidamente e de súbito os barcos transpuseram-na e desembocaram numa grande claridade. O sol, já longe do meio-dia, brilhava no céu ventoso. As águas represadas alastravam e espraiavam-se num comprido vale oval, o claro Nem-Hiduel, rodeado por montes abruptos e cinzentos cujos lados estavam revestidos de árvores, mas cujas cabeças descobertas brilhavam, frias, à luz do dia. Na distante extremidade sul erguiam-se três picos. O do meio erguia-se um pouco à frente dos outros e separado deles, como uma ilha na água, uma ilha à roda da qual o rio estendia os braços claros e brilhantes. O vento trazia, longínquo mas profundo, um som forte que lembrava o ribombar de uma trovoada distante. Olhem, Tol Brandir, exclamou Aragorn a apontar para sul para o pico alto. À esquerda ergue-se Amon Lhau e à direita Amon Hrem, os montes do ouvido e da vista. No tempo dos grandes reis havia neles caldeiras altas das quais se vigiava, mas disse que Tol Brandir nunca foi pisado por homem ou animal. Alcançá-los emos antes de a sombra da noite cair. Ouço o chamamento da eterna voz de Rauros. O grupo descansou um bocado deixando-se arrastar para sul pela corrente do meio do lago. Comeram qualquer coisa e depois pegaram nos remos para chegarem mais depressa. os lados dos montes ocidentais mergulharam em sombra e o sol tornou-se redondo e vermelho. Aqui e ali começaram a espreitar estrelas envoltas em névoa. Os três picos erguiam-se diante deles, escurecidos pelo crepúsculo. Rauros rugia em voz poçante. A noite pousava já na água quando os viajantes chegaram, finalmente, à sombra dos montes. terminara o décimo dia de viagem. A terra erma tinha ficado para trás. Agora não podiam avançar mais sem escolherem entre o caminho oriental e o ocidental. Estava à sua frente a última etapa da missão. Capítulo 10 O Desfazer da Irmandade Aragorn conduziu-os para o braço direito do rio. Aí, do lado ocidental e à sombra do Tol Brandir, uma extensão de erva verde descia para a água vinda da base do Amon Ren. A seguir, erguiam-se as primeiras vertentes suaves do monte, cobertas de árvores, árvores que se prolongavam para o ocidente ao longo das margens curvas do lago. Uma pequena nascente caía pela encosta e alimentava a erva. Descansaremos aqui esta noite, disse Aragorn. Esse é o prado de Port Galen, um lugar agradável nos dias de verão de antigamente. Esperemos que nenhum mal aqui tenha chegado ainda. Arrastaram os barcos para as margens verdes e instalaram o acampamento ao lado deles. Montaram guarda, embora não vissem nem ouvissem nada que denunciasse a presença dos seus inimigos. Se Golun conseguira segui-los, permanecia escondido e silencioso. No entanto, à medida que a noite foi avançando, Aragorn tornou-se inquieto, agitou-se muito no sono e acordou. Quase ao alvorecer, levantou-se e foi ter com Frodo, que estava de guarda. Por que acordou? Perguntou-lhe o hobbit. Não é a sua hora de guarda? Não sei, mas cresceram no meu sonho uma sombra e uma ameaça. Seria bom desembanhar a sua espada. Por que? Perguntou Frodo. Estão inimigos perto? Vejamos o que Ferrão diz, respondeu-lhe Aragorn. Frodo tirou então a lâmina élfica da bainha. Para seu terror, os gumes brilharam vagamente na noite. Orcs! exclamou. Não muito perto, mas, no entanto, demasiado perto, ao que parece. Era o que eu receava, confessou Aragorn. Mas talvez não estejam deste lado do rio. A luz de Ferrão é fraca e é possível que indique apenas a presença de espiões de Mordor nas encostas de Amon-Law. Nunca ouvi falar da presença de orcs no Amon-Ren. Contudo, sabe-se lá o que pode acontecer nestes tempos cruéis agora que Minas Tirith já não garante a segurança das passagens do Anduin. Amanhã, temos de avançar com muito cuidado. O dia nasceu como fogo e fumo. No oriente, viam-se baixos farrapos de nuvens pretas como o fumo de uma grande fogueira. O sol nascente iluminava-as por trás com chamas de um vermelho baço, mas não tardou a ficar mais alto do que elas e a brilhar no céu claro. O cúmido Tolbrandir estava mimbado de ouro. Frodo virou-se para leste e olhou para a ilha alta, cujos lados emergiam, abruptos, da água corrente. Muito alto, por cima dos penhascos, havia encostas íngremes pelas quais amarinhavam árvores, subindo copa sobre copa e por cima delas, ainda mais alto, viam-se as faces cinzentas de rochedos inacessíveis, coroados por um grande pináculo de pedra. Voavam muitas aves em círculo à sua volta, mas não se distinguiam sinais de outros seres vivos. Depois de comerem, Aragorn convocou uma reunião de todo o grupo. Chegou finalmente o dia, anunciou. o dia da escolha muito adiada. O que acontecerá agora ao nosso grupo que viajou até tão longe como uma irmandade? Viraremos para o oeste com Boromir e iremos para as guerras de Gondor ou viraremos para leste para o medo e para a sombra? Ou, ainda, desfaremos a nossa irmandade e seguiremos para este ou para aquele lado, conforme cada um escolher? Seja o que for que resolvermos fazer, terá de ser feito depressa. Não podemos demorar-nos aqui. Sabemos que o inimigo está na margem oriental, mas eu receio que já se encontrem orques deste lado da água. Seguiu-se um longo silêncio durante o qual ninguém falou nem se mexeu. Bem, Frodo, disse Aragorn por fim, temo que lhe caiba apesar da responsabilidade. É o portador nomeado pelo conselho. O seu caminho só você poderá escolhê-lo. Não posso aconselhá-lo nessa matéria. Não sou Gandalf, embora tenha tentado desempenhar o seu papel, não sei que desígnio ou esperança ele tinha para esta hora, se é que os tinha. Mesmo que ele estivesse aqui, suponho que o mais provável seria pertencer-lhe a si a responsabilidade da escolha, do mesmo modo. É o seu destino. Frodo não respondeu logo. Por fim, falou devagar. Sei que há necessidade de pressa, mas não posso escolher. O fardo é pesado. Dê-me mais uma hora e falarei. Deixem-me só. Aragorn olhou o compadecido. Muito bem, Frodo, filho de Drogo. Terá uma hora e ficará só. Demorar-nos emos aqui um bocado, mas não se afaste muito. Fique ao alcance da nossa voz. Frodo deixou-se ficar um momento de cabeça baixa. Sam, que estivera a observar o amo com grande preocupação, abanou a cabeça e resmungou. É claro como água, mas de nada valerá Sam Ganji dizer de sua justiça neste momento. Pouco depois, Frodo levantou-se e afastou-se. E Sam notou que, enquanto os outros se dominavam e não o olhavam, os olhos de Boromir seguiram Frodo atentamente, até ele desaparecer entre as árvores da base do Amon-Rem. Frodo, que começou por andar ao acaso na floresta, não tardou a perceber-se de que os seus passos o conduziam na direção das encostas do monte. Chegou a um caminho, o que restava das ruínas de uma estrada muito antiga. Tinham sido cortados degraus nos pontos mais íngremes, mas agora estavam estalados e gastos e arrancados pelas raízes das árvores. Subiu durante algum tempo, sem se importar com a direção que seguia, até que chegou a um lugar coberto de erva. À volta, cresciam sorveiras bravas e no meio havia uma grande pedra achatada. O pequeno prado elevado abria para leste e àquela hora estava inundado de sol. Frodo parou e olhou para o rio, lá muito embaixo para Tolbrandir e para as aves que voavam no grande abismo de vácuo que se abria entre ele e a ilha nunca pisada. A voz de Rauros era realmente forte e misturava-se com uma espécie de vibração profunda e reverberante. Sentou-se na pedra e apoiou o queixo nas mãos, a olhar para leste, mas a ver pouco com os olhos. Tudo quanto acontecera desde que Bilbo partira do Shire lhe desfilava pela mente e Frodo recordou todas as palavras de Gandalf de que conseguiu lembrar-se e meditou nelas. O tempo passou, mas ele continuava sem saber que decidir. De súbito, despertou da sua meditação com a estranha impressão de que estava qualquer coisa atrás dele, de que olhos hostis o observavam. Levantou-se rápido e voltou-se, mas, para sua surpresa, deparou-se-lhe Boromir, de rosto risonho e amável. Estava preocupado por sua causa, Frodo. Disse ao mesmo tempo que se aproximava. Se Aragorn não se engana e há orques perto, nenhum de nós se deveria afastar sozinho, e você menos do que qualquer outro, considerando o muito que depende de si. sinto o coração tão pesado. Posso ficar aqui e conversar um bocado consigo, já que o encontrei? Confortar-me-ia. Onde estão muitos, todas as conversas se transformam num debate infindável, mas só dois talvez consigam discernir com sensatez. É amável, respondeu-lhe Frodo. Não creio, no entanto, que qualquer conversa me possa ajudar, pois sei o que deveria fazer, mas tenho medo de o fazer, Boromir. Tenho medo. Boromir ficou calado. Auros continuava a rugir interminavelmente. O vento murmurava nos ramos das árvores. Frodo estremeceu. De súbito, Boromir sentou-se a seu lado. Tenha certeza de que não sofre escusadamente? Perguntou. Desejo ajudá-lo. Precisa de conselho para a difícil escolha que tem de fazer. Não aceita o meu? Creio que já sei que conselho me daria, Boromir. E pareceria sensato o seu conselho, não for a advertência do meu coração. A advertência? A advertência contra que? Perguntou Boromir vivamente. Contra a demora. Contra o caminho que parece mais simples. Contra a recusa do fardo que me foi confiado. Contra... Bem, se tem de ser dito, diga-se, contra a confiança na força e na lealdade dos homens. No entanto, essa força a protegeu durante muito tempo no seu país distante, embora você o não soubesse. Não duvido da coragem do seu povo, mas o mundo está a mudar. As muralhas de Minas Tirith podem ser fortes, mas não o são o suficiente. O que acontecerá se falharem? Morreremos valentemente em combate. No entanto, ainda há esperança de que não falhem. Não há esperança nenhuma enquanto o anel existir, afirmou Frodo. Ah, o anel, exclamou Boromir de olhos brilhantes, o anel. Não acha estranho o destino que tenhamos de sentir tanto medo e tanta dúvida por causa de uma coisa tão pequena? Uma coisa tão pequena? Só o vi um instante na casa de Elrond. Não posso vê-lo outra vez, um momento? Frodo levantou a cabeça a sentir o coração subitamente frio. Viu o estranho fulgor dos olhos de Boromir, cujo rosto continuava, no entanto, a apresentar uma expressão amável e amistosa. É melhor que continue escondido, respondeu. Como queiram, não me importo, mas não posso ao menos falar dele. Vocês parecem pensar sempre apenas no seu poder nas mãos do inimigo, nos seus maus usos e não nos bons. Disse que o mundo estava a mudar e Minas Tirith falharia se o anel durasse, mas por quê? Se o anel estivesse em poder do inimigo, com certeza, mas por quê se estiverem em nosso poder? Não assistiu ao conselho que darguiu Frodo? Porque nós não o podemos usar e porque o que com ele se faz se transforma em mal. Boromir levantou-se e começou a andar de um lado para o outro impacientemente. Diz sempre o mesmo. Gandalf, Elrond, toda essa gente o ensinou a dizer isso. Pela parte que lhe toca, talvez tenham razão. Esses elfos e meio elfos e feiticeiros, sim, talvez acabassem por sofrer. Contudo, pergunto muitas vezes a mim mesmo se eles serão de fato sábios e não meramente tímidos, mas cada qual com seu igual. Homens leais, sinceros, não se deixarão corromper. Nós, os de Minas Tirith, temos sido firmes, constantes, ao longo de muitos anos de provação. Não desejamos o poder dos nobres feiticeiros, mas sim apenas força para nos defendermos, força para uma causa justa. E, veja lá, no nosso momento de grande necessidade a sorte traz à luz o anel do poder. É uma dádiva, firme, é uma dádiva para os inimigos de Mordor. É loucura não o utilizar, não utilizar o poder do inimigo contra ele próprio. Só os destemidos, os implacáveis, só eles alcançam vitória. que não poderia fazer um guerreiro nesta hora um grande comandante. Que não poderia Aragorn fazer? Ou se ele recusasse, por que não Boromir? O anel dar-me-ia o poder de comandar, como eu atacaria as hostes de Mordor. Todos os homens se reuniriam sob a minha bandeira. Boromir continuava a andar de um lado para o outro e cada vez falava mais alto. Quase parecia ter esquecido Frodo enquanto discorria sobre muralhas e armas e a concentração de homens. Traçou planos de grandes alianças e gloriosas vitórias futuras, esmagou Mordor e tornou-se ele próprio um rei poderoso, benevolente e sábio. De súbito, parou a agitar os braços. E eles dizem-nos que o deitemos fora, gritou. Eu não digo destruamos. Isso poderia estar certo se a razão pudesse mostrar-nos alguma esperança de o conseguirmos, mas não mostre. A única coisa que nos propõe é que um Halfling entre as cegas em Mordor e ofereça ao inimigo todas as probabilidades de o reaver para si. Loucura! Com certeza compreende que é loucura, meu amigo, perguntou voltando-se de novo bruscamente para Frodo. Disse que tinha medo. Se assim é, até os mais destemidos lhe perdoariam. Mas não será antes o seu bom senso que se revolta? Não, respondeu Frodo. Tenho medo. Tenho simplesmente medo, mas estou satisfeito por tê-lo ouvido falar tão francamente. Agora os meus pensamentos estão mais claros. Irá, então, para Minas Tirith? Gritou Boromir de rosto ansioso e olhos cintilantes. Interpretou-me mal. Mas irá, pelo menos, durante algum tempo? insistiu Boromir. A minha cidade já não está longe agora e de lá para Mordor pouco mais é do que daqui. Estamos há muito tempo nas regiões selvagens e você precisa de notícias do que o inimigo está a fazer antes de tomar uma iniciativa. Vá comigo, Frodo. Precisa de descansar antes de se lançar na sua empresa, se está decidido a isso. Pôs a mão no ombro do Hobbit, de modo amigável, mas Frodo sentiu-o a tremer com uma excitação reprimida. Recuou rapidamente e olhou alarmado para o homem alto que fazia quase dois dele e era muitas vezes superior em força. Por que se mostra tão hostil? Perguntou-lhe Boromir. Eu sou um homem leal, não sou nem ladrão, nem perseguidor. Preciso do seu anel, agora já o sabe, mas dou-lhe a minha palavra de que não desejo ficar com ele. Não consente, ao menos, que tente pôr em prática o meu plano? Empreste-me o anel. Não, não, gritou Frodo. O conselho confiou-me a responsabilidade de o transportar. Será por culpa da sua própria insensatez que o inimigo nos derrotará, afirmou Boromir aos gritos. Como isso me encoleriza? Idiota, idiota ou destinado, a correr conscientemente para a morte e arruinar a nossa causa. Se há mortais que têm o direito de reivindicar o anel, são os homens de Númenor e não os Halflands. Ele não é seu, a não ser por uma infeliz circunstância. Podia ser meu, devia ser meu, demo. Sem responder, Frodo afastou-se até a grande pedra achatada ficar entre eles. Vamos, vamos, meu amigo, insistiu Boromir em tom mais suave. Por que não se livra dele? Por que não se liberta da dúvida e do medo? Poderá tirar-me as culpas para cima, se quiser. Poderá alegar que eu era muito forte e lhe tirei pela força. Sim, porque eu sou demasiado forte para si, Halfling. Gritou e, de súbito, saltou para cima da pedra e daí para Frodo. O seu rosto correto e agradável estava horrendamente mudado e havia nos seus olhos um fogo dementado. Frodo esquivou-se e a pedra ficou de novo entre eles. Só lhe restava fazer uma coisa. A tremer, puxou o anel suspenso da corrente e enfiou-o no dedo rapidamente, no momento em que Boromir saltava de novo para ele. O homem ficou boquiaberto e de olhos fixos de espanto e depois desatou a correr às cegas, desvairado, a procurar aqui e ali entre as pedras e as árvores. Miserável, Aldrabão, gritou, espera que te ponha as mãos. Agora percebo os teus intentos. Levas o anel assauro e vendes-nos a todos. Estiveste só à espera da tua oportunidade para nos deixares em apuros. Maldito, que a morte e as trevas se abatam sobre ti e todos os ralflings. Nisto tropeçou numa pedra, estendeu-se ao comprido e ficou de bruços. Durante um momento ficou tão imóvel como se a praga acabada de proferir se tivesse abatido sobre ele próprio. Depois começou a chorar. Levantou-se e passou a mão pelos olhos a limpar as lágrimas. — Que disse eu? gritou. — Que fiz eu? — Frodo! — Frodo! — chamou. — Volta! Apoderou-se de mim uma loucura, mas já passou. Volta! Ninguém lhe respondeu. Frodo nem sequer ouviu os seus gritos, já estava muito longe. assaltar num desvairamento pelo carreiro que levava ao cimo do monte. O terror e o desgosto abalavam-me. Via em pensamento o rosto enlouquecido e os olhos coruscantes de Boromir. Não tardou a desembocar sozinho no cume do Amon-Rem e parou sem fôlego. Viu como que através de uma névoa um grande círculo baixo pavimentado com enormes lajes e cercado por um parapeito em ruínas. No meio, apoiada em quatro colunas esculpidas, estava uma cadeira alta à qual se chegava por uma escada com muitos degraus. Subiu-os e sentou-se na cadeira antiga a sentir-se como uma criança perdida que trepara para o trono de reis da montanha. Ao princípio, pouco via. Parecia-lhe estar num mundo de névoa onde só havia sombras. O anel dominava-o. Depois, aqui e ali, a névoa dissipou-se e ele viu muitas coisas, pequenas e nítidas, como se estivessem em cima de uma mesa, debaixo dos seus olhos, mas ao mesmo tempo remotas, longínquas. Não se ouvia nenhum som. Havia apenas imagens vivas, luminosas. O mundo parecia ter mirrado e mergulhado no silêncio. Estava sentado na cadeira da visão em Amonhen, o monte do olho dos homens de Númenon. A leste, viu vastas terras desconhecidas, planícies sem nome e florestas inexploradas. Olhou para a norte e viu o grande rio correr como uma fita e as montanhas nebulosas pequenas e duras como dentes partidos. Olhou para o oeste e viu as vastas pastagens de Rorank e Hortank, o pináculo de Isengard como um espigão preto. Olhou para sul e, debaixo dos seus próprios pés, o grande rio encrespava-se como uma enorme onda e despenhava-se pelas cataratas de Rauros num abismo espumejante. Um arco-íris brilhava nas gotículas e viu Ethel Alduin, o imponente delta do rio, e miríades de aves marinhas a voar em círculos como poeira num raio de sol e, debaixo delas, um mar verde e prata sulcado por intermináveis riscos de ondas. Mas, para onde quer que olhasse, via as marcas da guerra. As montanhas nebulosas pareciam formigueiros, saíam orques de mil buracos. Sob os ramos da floresta tenebrosa, travava-se uma luta mortal entre elfos, homens e animais malditos. A terra dos Beornenses estava em chamas, pairava uma nuvem sobre moia, subia fumo das fronteiras de Lórien. Cavaleiros galopavam na erva de Rorã e saíam ao cateia de lobos de Isengard. Dos portos de Harad faziam-se ao mar barcos de guerra e do leste vinham números incontáveis de homens. Espadachins, lanceiros, arqueiros a cavalo, carros cheios de capitães e veículos carregados. Todo o poderio do Senhor das Trevas estava em movimento. Depois, voltou-se de novo para o sul e olhou para Minas Tirith. Parecia muito distante e bela, com muralhas brancas, muitas torres, altiva e linda no seu trono da montanha. Cintilava-lhe aço nas ameias e nas torres ondulavam muitas bandeiras coloridas. A esperança encheu-lhe o coração. Mas contra Minas Tirith erguia-se outra fortaleza, maior e mais forte. Para lá, na direção leste, foi contrariadamente o seu olhar atraído. Passou pelos montes em ruínas de Osgiliath, pelas portas escancaradas de Minas Morgul, pelas montanhas assombradas e deteve-se em Gorgoroth, o vale do terror da terra de Morgor. Aí havia trevas debaixo do sol, brilhava o fogo entre o fumo. O monte da condenação ardia e erguia sinuara um fedor insuportável. Por fim, o seu olhar fixou-se. Muralha atrás de muralha, parapeito após parapeito, negra, indizivelmente forte, montanha de ferro, porta de aço, torre de adamante. Viu-a, viu Barad-dûr, a fortaleza de Sauron, abandonou toda a esperança. E, de súbito, sentiu o olho. Havia na torre negra um olho que nunca dormia, um olho que sabia-o tomar a conhecimento do seu olhar. Possuía uma vontade férrea, feroz, e saltou a bem dizer para ele. Frodo sentiu-o quase como um dedo a procurá-lo. Não tardaria a imobilizá-lo, a saber exatamente onde ele se encontrava. Tocou em Amon-lau, deslizou por Tol-Brandir. Frodo atirou-se da cadeira, encolheu-se e cobriu a cabeça com o capuz cinzento. Ouviu a sua voz gritar, nunca, nunca. Ou seria antes, na verdade, aqui estou, venho para ti? Não sabia. Depois, como um relâmpago vindo de qualquer outro ponto de força, formou-se na sua mente outro pensamento. Tira-o, 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 idiota, tira-o, anel. As duas forças lutavam dentro dele. Durante um momento perfeitamente equilibrado entre as suas duas pontas aguçadas, debateu-se, atormentado. De súbito, porém, teve de novo consciência de si mesmo, de Frodo, que não era nem a voz, nem o olho que tinha a liberdade de escolher e com um derradeiro instante para exercer essa liberdade. Tirou o anel do dedo, estava ajoelhado ao sol diante da grande cadeira, teve a impressão de que uma sombra negra passava como um braço por cima dele, não tocava em Amon-Hem e tateava para o ocidente até desaparecer. Então, todo o céu ficou limpo e azul e cantaram aves em todas as árvores. Frodo levantou-se, sentia uma grande fadiga, mas a sua vontade estava firme e o seu coração mais leve. Falou alto consigo mesmo. Agora farei o que tenho de fazer. Uma coisa, pelo menos, se tornou evidente. O poder mal do anel já está a atuar até mesmo no nosso grupo e o anel tende a se afastar antes que cause mais danos. Irei sozinho. Alguns não posso confiar e aqueles em que posso confiar são-me muito queridos. O pobre Sam, Mary e Pippin. E passo de gigante também. Mas o seu coração anseia por Minas Tirith e será lá necessário, agora que Boromir caiu sob o poder do mal. Irei sozinho, imediatamente. Desceu depressa o carreiro e voltou ao pequeno prado onde Boromir o encontrara. Parou, a escuta. Pareceu-lhe ouvir gritos e apelos vindos da floresta, lá embaixo, junto da margem. Devem andar à minha procura, disse em voz alta. Não faço ideia de quanto tempo estive ausente. Horas, suponho, hesitou. O que hei de fazer? Tenho de ir agora ou então nunca irei. Não voltarei a ter outra oportunidade. Custa-me deixá-los de mais a mais assim, sem uma explicação. Mas eles compreenderão, com certeza. O Sam compreenderá. E que outra coisa posso fazer? Pegou no anel devagar e voltou a pô-lo. Desapareceu e desceu a encosta. Menos do que um murmúrio do vento. Os outros ficaram muito tempo junto do rio. Durante alguns momentos tinham ficado calados, a andar agitadamente de um lado para o outro, mas agora estavam sentados num círculo a conversar. De vez em quando tentavam falar de outras coisas, da longa estrada percorrida e das suas muitas aventuras. interrogavam Aragorn a respeito do reino de Gondor e da sua história antiga, assim como nos restos das suas grandes obras que ainda se podiam ver naquela estranha terra fronteiriça de Émen-Muil, os reis de pedra, as cadeiras de Ló e Hém e a grande escada ao lado das cataratas de Hauros. Mas os meus pensamentos voltavam sempre a Frodo e ao anel. O que resolvia Frodo fazer? Por que hesitava? Suponho que está a tentar compreender qual dos caminhos é o mais desesperado opinou Aragorn e tem razão para isso. Agora seguir para a leste tornou-se empresa com menos esperança ainda do que antes visto a nossa pista ter sido seguida por Golum. É de recear que o segredo da nossa viagem já tenha sido traído mas Minas Tirith não fica mais perto do fogo e da destruição do fardo. Poderemos ficar lá uns tempos e resistir valentemente mas Denethor e todos os seus homens não podem ter esperança de fazer o que até mesmo Elrond disse ser superior ao seu poder conservar o fardo secreto ou repelir toda a força do inimigo quando ele o for buscar. Que caminho escolheria qualquer de nós se estivesse no lugar de Frodo? Não sei. É agora que Gandalf nos faz mais falta. Dura e pesada foi a nossa perda concordou Legolas. No entanto precisamos absolutamente de nos decidir sem a ajuda dele. Por que não decidimos nós ajudando assim Frodo? Chamemo-lo e votemos. Depois. Eu votarei por Minas Tirith. E eu também disse Guine. Claro que só viemos para ajudar o portador ao longo do caminho sem qualquer imposição de irmos mais longe do que desejássemos. Nenhum de nós jurou ou recebeu qualquer ordem para procurar o monte da condenação. Muito me custou partir de Lothlórien. Mas apesar disso vim até aqui e digo o seguinte. Agora que chegou o momento da derradeira escolha é evidente para mim que não posso abandonar Frodo. Por minha vontade escolho Minas Tirith. Mas se ele não escolher segui-lo-ei. Eu também irei com ele nesse caso declarou Legolas. Seria deslealdade despedirmo-nos agora? Seria na realidade uma traição se o abandonássemos todos concordou Aragorn. Mas se ele resolver seguir para leste não é necessário irem todos com ele. Não penso mesmo que devam ir. A empresa é desesperada e é o tanto para oito como para três ou dois como para um só. Se me autorizassem a escolher indicariam três companheiros. Sam que não se resignaria se fosse de outro modo. Finley e eu próprio. Oromir regressará à sua cidade onde o pai e o seu povo precisam dele e os outros poderão acompanhá-lo pelo menos Meriadoc e Peregrino se Legolas não estiver disposto a deixar-nos. Isso não serve de maneira nenhuma exclamou Mary. Nós não podemos abandonar o Frodo. Pippin e eu sempre intencionamos ir aonde ele fosse e continuamos com tal disposição. Mas não imaginamos o que isso significaria. Parecia diferente no distante Shire e em Rivendell. Seria loucura e crueldade deixar Frodo ir a Mordor. Por que não o detemos? Temos de o deter, confirmou Pippin. Tenho a certeza de que é a esse respeito que ele se está a preocupar. Sabe que não concordaremos com a sua ida para leste e não lhe agrada a ideia de pedir a alguém que o acompanhe. Coitado. Imaginem, ir para Mordor sozinho? Pippin foi sacudido por um calafrio. Mas aquele pateta daquele hobbit devia saber que não precisa de pedir. Deve saber que, se não conseguirmos demovê-lo, o não abandonaremos. Com sua licença, interveio Sam, não creio que compreendam o meu amo. Ele não hesita quanto ao caminho a seguir. Claro que não. Para que serve Minas Tirith, aliás? Quero dizer para que lhe serve a ele e com o meu pedido de perdão, mestre Boromir, acrescentou e virou-se. Foi só então que descobriram que Boromir, que ao princípio estivera sentado, silencioso, do lado exterior do círculo, não se encontrava presente. Mas onde terá ele ido? Perguntou Sam, preocupado. Tenho o achado um pouco esquisito ultimamente, mas de qualquer modo ele não tem que se preocupar com a nossa empresa. Segue para casa como sempre disse e não o censuro. Mas o Sr. Frodo sabe que tem de encontrar as fendas da condenação, se tal for possível. No entanto, tem medo. Agora que chegou o momento crucial está simplesmente aterrorizado. O mal dele é esse. Claro que se treinou um bocado, por assim dizer, como todos nós, desde que partimos. Caso contrário, estaria tão apavorado que atiraria o anel ao rio e fugiria. Mas mesmo assim tem medo. Tem tanto medo que não é capaz de se decidir por a caminho. E também não está a preocupar-se conosco que vamos ou não com ele. Sabe que tensionamos isso. E isso, sim, isso é que o incomoda. Se conseguir arranjar coragem necessária para partir, há de querer partir sozinho. Fixem bem as minhas palavras. Vamos ter problemas com ele, quando voltar. Sim, porque ele há de arranjar a coragem necessária, tão certo como o seu apelido ser Baggins. Acho que falou mais sensatamente do que qualquer de nós, Sam. Disse Aragorn. E que havemos de fazer se verificarmos que tens razão? Demovê-lo? Não o deixar ir, respondeu Pippin. Duvido, confessou Aragorn. Ele é o portador e o destino do fardo que pesa sobre ele. Não creio que nos incumba instigá-lo a seguir um caminho ou outro. Aliás, nem sequer acho que fôssemos bem-sucedidos se tentássemos. Estão outros poderes em ação, muito mais fortes. Bem desejo que o Frodo arranja a tal coragem. Volte e se acabe com isto, resmungou Pippin. Esta espera é horrível. O tempo já passou, não passou? Já, confirmou Aragorn. A hora já passou há muito. Amanhã está a chegar ao fim. Temos de o chamar. Boromir reapareceu nesse momento. Veio do meio das árvores e dirigiu-se para ele sem falar. Tinha o rosto carregado e triste. Parou como se contasse os presentes e depois sentou-se isolado e de olhos no chão. Onde esteve Boromir? Perguntou-lhe Aragorn. Viu Frodo? Boromir hesitou um segundo. Sim e não, respondeu por fim, devagar. Sim, encontrei-o um pouco lá para cima no monte e falei com ele. Instiguei-o a ir para Minas Tirith em vez de para leste. Ritei-me e ele deixou-me. Desapareceu. Nunca tinha visto semelhante coisa, embora as tenha ouvido contar em histórias. Deve ter posto o anel. Não consegui reencontrá-lo. Pensei que tivesse voltado para aqui. Isso é tudo quanto tem a dizer? Perguntou Aragorn, a olhar fixamente e com pouca complacência para Boromir. É, não diria mais nada agora. Mas isto é mal, exclamou Sam e levantou-se rapidamente. Não sei o que este homem pretendeu fazer, porque havia o senhor Frodo de pôr aquela coisa. Não devia pô-la. E se pôs, sabe-se lá o que poderá ter acontecido. Ele não o conservará posto, disse Mary. Tirou-o com certeza quando se livrou do visitante indesejável, como o Bilbo costumava fazer. Mas para onde foi? Onde está? Gritou Pippin. Deixou-nos a horas. Há quanto tempo viu Frodo pela última vez, Boromir, perguntou Aragorn. Há meia hora, talvez. Ou talvez há uma hora. Andei por aí à toa um bocado. Depois... Não sei, não sei. Apoiou a cabeça nas mãos como que vergado pelo sofrimento. Desapareceu há uma hora, gritou Sam. Temos de tentar encontrá-lo imediatamente. Venham. Um momento, pediu Aragorn. Vamos dividir-nos em pares e combinar. Calma. Esperem. Em vão. Eles não lhe deram ouvidos. Sam foi o primeiro a afastar-se a correr. Mary e Pippin seguiram-no e estavam já a desaparecer no meio das árvores próximas da margem a oeste a gritar nas suas claras vozes de hobbits. Frodo! Frodo! Legolas e Ginley desataram também a correr. Dir-se-ia que um pânico ou uma loucura súbita se apoderara do grupo. Assim, dispersar-nos-emos e perder-nos-emos, lamentou-se Aragorn. Oromir, não sei que papel representou nesta aventura, mas agora dê uma ajuda. Vá atrás daqueles dois jovens hobbits e tome conta deles, pelo menos, se não conseguir encontrar Frodo. Voltem a este lugar se o encontrarem ou a quaisquer vestígios dele. Eu não me demorarei. Aragorn afastou-se rapidamente em perseguição de Sam. Alcançou-o ao chegar ao pequeno prado entre as sorveiras. Sam subia com dificuldade a ofegar e a chamar. Frodo! Venha comigo, Sam. Nenhum de nós deve ficar sozinho. Andam por aí coisas más, sinto-o. Vou subir até lá acima à cadeira de Amon-Ham. Ver-se vejo alguma coisa. Olhe, como o meu coração adivinhava, Frodo foi por aqui. Siga-me de olhos bem abertos. Começou a subir o carreiro velozmente. Sam esforçou-se o mais que pôde, mas não conseguiu acompanhar passo de gigante, o caminhante, e não tardou a ficar para trás. Pouco depois, Aragorn desaparecera da sua vista à frente dele. Sam parou a ofegar e, súbito, deu uma palmada na testa. Como as tuas pernas são muito curtas, serve-te da cabeça, Sam Ganji. Ora, deixe ver. Oromir não mentiu. É coisa que não está no seu feitio. Mas não nos disse tudo. Qualquer coisa assustou e muito o senhor Frodo. Encheu-se de repente da coragem necessária. Decidiu finalmente ir. Para onde? Para leste, mas sem o Sam. Sim, até mesmo sem o seu Sam. É duro. É cruelmente duro. Sam passou a mão pelos olhos a limpar as lágrimas. Tem calma, Ganji. Pensa, se puderes. Ele não pode voar através dos rios nem saltar por cima das quedas de água. E não tinha equipamento nenhum. Portanto, terá de voltar aos barcos. De voltar aos barcos. Volta para os barcos, Sam, depressa como um raio. Sam virou-se e lançou-se pelo carreiro abaixo. Caiu e esfolou os joelhos, mas levantou-se e recomeçou logo a correr. Chegou à margem do prado de Pat Galen, junto da água onde os barcos estavam reunidos, juntos, em terra. Não se encontrava ali ninguém. Pareceu-lhe ouvir gritos nas florestas, atrás, mas não lhes prestou atenção. Parou um momento a olhar, aparvalhado e de boca aberta. Um dos barcos deslizava sozinho pelo aterro abaixo. Sam deu um grito e desatou a correr por cima da erva. O barco deslizou para a água. Cavou, Sr. Frodo, cavou, gritou Sam, que se atirou no aterro e estendeu os braços para agarrar o barco que partia. Falhou por um metro, com um grito e um splash. Mergulhou de cara para baixo na água funda e rápida. Imergiu a gorgolejar e o rio fechou-se sobre a sua cabeça encaracolada. Do barco vazio saiu uma exclamação de ansiedade. Um remo entrou na água e o barco virou. Frodo chegou mesmo a tempo de agarrar Sam que voltara à superfície a bufar e a debater-se. O medo espreitava dos seus redondos olhos castanhos. Vamos para cima, Sam, meu rapaz, exclamou Frodo. Agarra a minha mão. Salve-me, Sr. Frodo, pediu Sam no ofegante. Estou afogado. Não vejo a sua mão. Cá está ela. Não belisques, homem. Não te largo, descansa. Abre a água e não te deixes cair de chapa se não voltas o barco. Agarra-te à murada agora e deixa-me usar o remo. Com algumas remadas, Frodo voltou com o barco para junto do aterro e Sam pôde saltar para a terra, encharcado como um rato do cano. Frodo tirou o anel e saltou também para a terra. És o maior de todos os malditos maçadores, Sam. Ó senhor Frodo, isso é duro, protestou Sam a tremer de frio. Não está certo tentar partir sem mim e tudo mais. Se eu não tivesse raciocinado acertadamente, onde estaria agora o senhor? A caminho, em segurança. Em segurança? Repetiu Sam. Sozinho e sem mim para o ajudar? Eu não poderia suportar isso. Seria a minha morte. A tua morte será íris comigo, Sam. e eu não suportaria isso. Não seria a minha morte tão certa como se me deixasse ficar para trás, afirmou Sam. Mas eu vou para Mordor. Sei isso muito bem, senhor Frodo. Claro que vai. E eu vou consigo. Por favor, Sam, não me compliques as coisas. Os outros devem estar a chegar de um momento para o outro. E se me apanham aqui, terei de argumentar e explicar e nunca mais terei coragem nem oportunidade de partir. Eu preciso de partir imediatamente. É a única maneira. Claro que é, concordou Sam. Mas não sozinho. Ou eu vou também ou então nenhum de nós vai. Nem que tenha de abrir buracos nos barcos todos. Frodo não pôde deixar de rir. Aqueceu-lhe o coração um calor e um contentamento súbitos. Deixam-o intacto. Vamos precisar dele. Mas não podes acompanhar-me assim sem equipamento nem comida nem nada. Espere só um bocadinho e vou buscar as minhas coisas. Gritou Sam nervosamente. Está tudo preparado, pois calculei que partiríamos hoje. Correu para o acampamento, tirou a sua mochila do monte onde Frodo apusera depois de tirar do barco as coisas dos seus companheiros, deitou a mão a uns cobertores suplementares e a alguns pacotes extras de comida e voltou a correr para o barco. Todo o meu plano está, portanto, estragado, comentou Frodo. É inútil tentar escapar-te. Mas estou contente, Sam. Não imaginas quanto. Anda, vamos. É evidente que estava destinado que partiríamos juntos. Partiremos e talvez os outros encontrem um caminho seguro. Passo de gigante olhará por eles. Creio que não os voltaremos a ver. Talvez voltemos, Sr. Frodo. Talvez. Respondeu Sam. Assim partiram Frodo e Sam, sozinhos, para a última fase da sua missão. Frodo remou para se afastarem da margem e o rio levou-os rapidamente pelo seu braço ocidental abaixo, passando pelos carrancudos penhascos de Toubrandir. O fragor das grandes cataratas aproximou-se. Mesmo com a ajuda que Sam conseguiu dar, foi tarefa árdua atravessar a corrente no extremo sul da ilha e conduzir o barco para leste, na direção da margem oposta. Por fim, chegaram de novo à terra das encostas meridionais do Amonjau. Aí encontraram uma costa em Socalcus. Puxaram o barco muito para cima da linha da água e esconderam-no o melhor que puderam atrás de um grande rochedo. Depois, puseram os carregos às costas e partiram, à procura de um caminho que os conduzisse através dos montes cinzentos do Emil Muiu e daí para baixo para a terra da sombra. Aqui termina a primeira parte da história da Guerra do Anel. A segunda parte chama-se As Duas Torres, em virtude de os acontecimentos nela relatados serem dominados por Hortank, a cidadela de Saruman, e pela fortaleza de Minas Morgul, que guarda a entrada secreta de Mordor. Fala dos feitos e dos perigos corridos e todos os membros da agora desfeita Irmandade até ao advento das grandes trevas. A terceira parte relata a última defesa contra a sombra e o fim da missão do Portador do Anel em O Regresso do Rei.